Sonda, ó Deus, o meu coração E se a sinceridade encha-me da tua unção Como orvalho sobre a rosa, como o sol a me aquecer Eu quero sentir tua presença sobre mim Não adianta o meu canto, se não é do coração Pois seria como folha seca jogada no chão Pois eu quero lhe oferecer o melhor que há em mim Quebranta-me, enche-me, Senhor Sonda, ó Deus, o meu coração E se a sinceridade encha-me da tua unção Como orvalho sobre a rosa, como o sol a me aquecer Eu quero sentir tua presença sobre mim Não adianta o meu canto, se não é do coração Pois seria como folha seca jogada no chão Mas eu quero te oferecer o melhor que há em mim Quebranta-me, enche-me, Senhor Com o cheiro de perfume, eu quero te adorar Com as minhas lágrimas, os teus pés, quero molhar Como prova de amor, eu quero te entregar Faz de mim como quiseres Faz de mim como quiseres, pode me usar Com o cheiro de perfume, eu quero te adorar Com as minhas lágrimas, os teus pés, quero molhar Com as minhas lágrimas, os teus pés, quero molhar Como prova de amor, eu quero te entregar Faz de mim como quiseres, pode me usar Quebranta-me, ser de.. Não adianta o meu canto Se não é do coração Pois seria como folha seca Jogada no chão Pois eu quero te oferecer O melhor que há em mim Quebranta-me Enche-me, Senhor Como cheiro de perfume Eu quero te adorar Com as minhas lágrimas Os meus pés Quero molhar Como prova de amor Eu quero te entregar Faz de mim como quiserem Pode me usar Com o cheiro de perfume Eu quero te adorar Com as minhas lágrimas Os meus pés Quero molhar Como prova de amor Eu quero te entregar Faz de mim como quiseres Pode me usar Faz de mim como quiseres Pode me usar Faz de mim como quiseres Pode me usar Faz de mim como quiseres Um cheiro de perfume Pode me usar Faz de mim como quiseres Faz de mim como quiseres Faz de mim como quiseres Pode me usar Através do seu Santo Espírito Nos dê a direção Para cada conselho Nós temos aqui hoje Alguns casos graves Né? Casos que às vezes Alguns irmãos Podem até achar Que o pastor Chico Chagas Não deveria colocar no ar Porque se trata de abuso De um pai que abusou De duas filhas Mas essa irmã Ela vive com o coração aflito Porque ela tem a oportunidade De contar a verdade E não contou ainda E quer ouvir a sua opinião Como você agiria Ela está acompanhando A clínica da alma Eu vou colocar o áudio dela no ar Ela vai contar com detalhes Tudo que ela passou Tudo que ela sofreu Todo esse processo Desse trauma terrível Na vida dela Temos outro caso Também grave E para aqueles que pensam assim O pastor não deveria colocar isso no ar Eu quero só dizer para você Que a Bíblia Sagrada A palavra de Deus Não escondeu Os pecados mais escabrosos De homens que eram considerados Homens segundo o coração de Deus Como Davi Abraão que Deus chamou Meu amigo Deus não escondeu Deus não escondeu as mentiras de Abraão O pecado dele com Agar Por não ter esperado o Isaac Deus não escondeu Ele ter ido para o Egito E ter mentido Dito que Sara não era Sua mulher E sim sua irmã Deus não escondeu nada disso Não escondeu O estupro que aconteceu Dentro da casa de Davi Entre um filho e a filha dele Sendo de mulheres diferentes E provocou um assassinato Absalão matou o seu irmão Por causa disso Deus não escondeu Que Absalão tentou destronar O seu pai Davi Deus não escondeu Nem mesmo a fraqueza de Jesus Que num momento De dor, de angústia No Getsemane Ele chegou a dizer Pai, se possível Afasta de mim esse cálice Nada disso Deus escondeu Deus, ele é verdade Jesus disse Eu sou o caminho A verdade e a vida Nós vamos debater esses assuntos Porque servem Para outras pessoas Que passaram pelo mesmo processo Que sofrem A amargura de conviver Com essas lembranças E a gente precisa Ouvir a opinião dos irmãos A esse respeito Não podemos ser covardes A vida ela tem que ser Enfrentada de frente O servo de Deus Ele é acima de tudo chamado Para uma vida de coragem E nós vamos falar Sobre isso também Vamos orar Vamos começar Pedindo a Deus A direção Senhor meu Deus e meu Pai Estamos aqui mais uma vez Diante de Ti Senhor E queremos pedir a Tua direção Deus nós queremos pedir O Teu olhar misericordioso Sobre nossas vidas Deus nós queremos pedir Que o Teu santo e maravilhoso Espírito Venha Senhor Nos tomar Senhor Em Suas mãos Dirigir os nossos passos Os nossos caminhos E as palavras Desta clínica da alma Pai nos mostra na Tua palavra Na Bíblia Onde está meu Deus A palavra para a resposta Para o aconselhamento Para o aconselhamento Direciona a nossa mente A Tua palavra Nos dá inspiração Na Tua palavra Na Tua verdade Refutável Para que aqueles que vêm aqui Buscar o conselho Sejam aconselhados E recebam-se O conselho que vem de Ti Meu Deus Porque grande Maravilhoso Eterno E poderoso É o nome santo Do Senhor Jesus Cristo Amém Amados No final desta clínica da alma Eu tenho uma palavra de Deus Para a sua vida Uma mensagem que Deus colocou No meu coração hoje E Deus Ele não faz nada por acaso Nada Deus não faz nada por acaso Quando Ele colocou essa palavra No meu coração Ele sabia que aí Ia ter alguém escutando Que precisava ouvir Deus falar E você Se você ficar conosco Até o final da clínica da alma Você vai ouvir Deus falar Para dar no seu coração Amém Queridos Vamos começar Eu vou bloquear aqui a internet E chamadas de chip e de celular Para colocar o áudio dessa irmã no ar Vamos começar com o áudio dela É É É um pouco extenso Mas ela quer Compartilhar com todos vocês Da situação que ela viveu Quando criança Viveu esse trauma Na sua adolescência E ainda hoje Isso perturba a mente dela E a vida dela Hoje ela é mãe de Dois filhos Um filho já com 16 anos E uma filha Jovem Jovem Muito pequenininha Mas ela vive com isso no coração Essa dúvida Que não quer parar Ela foi Chamada pela delegada Porque havia boatos Que o pai dela Tinha abusado dela E da irmã dela E o delegado Mandou saber dela Se isso era verdade Que iria ouvir da boca dela E ela sabia Que se ela dissesse Que era verdade O pai dela seria preso imediatamente Por abuso de incapaz Isso poderia trazer Consequências drásticas Para a vida dele Porque nós sabemos O que os presos fazem Com pessoas assim Que são presas Mas o pai dela Ao longo da vida dele Ele muito abusou De pessoas dela E de uma irmã dela E de outras De outras crianças E muito recentemente Até de uma criança De 5 anos Uma menina de 5 E outra de 9 Vamos ouvir Mas preste atenção Não diga nada Antes de ouvir o áudio dela Escute ela falar Deixa ela falar Ela vai dizer tudo Contar com detalhes O que aconteceu Na trajetória da vida dela Com ela Família O repúdio da família Porque não acreditavam nela Ela vai contar tudo Como está a situação dela E nós vamos ouvir Vamos ouvir Tá bom, queridos? Vamos ouvir Deixa eu baixar aqui o fundo musical Para ficar bem nítida A voz dela Vamos ouvir Pastor Eu que falei com o senhor Na madrugada De quinta Para sexta Eu liguei para o senhor Através do WhatsApp Para pedir um conselho E depois No outro dia Eu ouvi Vi e ouvi No culto No celular O senhor perguntando Se eu estava ali Se eu queria falar Se eu queria dar meu testemunho Se eu queria falar a respeito Do que Tinha acontecido na minha vida Do que eu estou vivendo E mais tarde Aconteceu também Do senhor Fazer o mesmo comentário Na clínica da alma Pastor De manhã Eu não tinha como Porque eu trabalho à noite E normalmente Como eu tenho uma bebê De dez meses Normalmente esse horário Não dá para mim estar assistindo Então eu não assisto É muito raro Eu assistir O culto No celular ao vivo Mesmo porque Aqui É Não vou nem falar o nome da cidade Como eu disse Eu sou pastor Que eu não queria me identificar Aqui a cidade Do interior de São Paulo É A internet é muito ruim A internet na minha casa É péssima Então foi aonde que Eu só fui ver No outro dia E na clínica da alma Eu vi Na hora que eu cheguei Do trabalho Na hora que acabou Também que eu fui assistir Quando eu vi O senhor tinha ligado Para mim É O senhor tinha ligado Para saber se eu queria falar E eu só não falei Porque naquele momento Eu estava trabalhando Porque eu trabalho à noite Mas eu estou aqui Agora É Uma e oito da manhã É Madrugada de sábado Para domingo E eu quero deixar O meu testemunho Não sei se essa é a palavra certa Pastor Testemunho Mas eu queria contar A minha história E que o senhor Possa colocar Para todos ouvir Ó É O que acontece comigo E o que aconteceu Foi o seguinte Eu quando eu era criança Eu sofri um abuso O abuso da pessoa Que tinha que me defender Da pessoa Que tinha que me proteger Da pessoa Que tinha que cuidar de mim Com o passar do tempo Os anos foram se passando Eu fui para a escola Comecei A A interagir No meio das crianças Da minha idade E tal E Comecei a entender as coisas E fui Com o passar do tempo Passando Sentindo muita vergonha Passando muita vergonha Até em escola Na hora da aula Em escola Porque muitos meninos Alguns meninos Eu falo muito Mas foram alguns só E no momento Eu me lembro de um Ou dois Eles faziam Eles faziam piada Comigo na escola Porque meu pai Ficava brincando com eles E passando a mão Em órgãos genitais deles E isso Passou Eu era uma criança Eu sofri muito com isso Na escola Eu sofri muito com isso Na minha infância Porque eu carregava aquela vergonha E aquele medo Medo de contar para a mãe E apanhar Medo de abrir a boca E ele mesmo Porque foi um monstro dentro de casa Só soube judiar De nós Então Resumindo Eu queria apagar aquilo Da minha cabeça Da minha memória E aí o que que acontece Com o passar dos anos Eu Uma pessoa Que para mim Não tinha Não fazia nenhuma diferença Falavam assim ali Seu pai Para mim Tanto fazia Como tanto fez Eu até sonhava Com o dia que a minha mãe Se divorciasse Mas Os planos não são nós São do Senhor né E tudo tem um porquê E somente o Senhor sabe O porquê de todas as coisas O tempo passou O tempo passou Eu me tornei uma adolescente Tive alguns namorados Aí Tive Em 97 Eu tive um namorado E engravidei Perdão 99 Engravidei Engravidei do meu menino Que hoje Tem 17 anos Mas que em agosto Já faz 18 Eu engravidei Do meu filho Quando eu estava de pouquinho Eu nem sabia Que eu estava grávida Eu acredito que eu estava De uns 3 meses Eu não sabia Porque eu sempre fui muito desregulada Nessa parte do ciclo menstrual E eu cheguei do trabalho Porque eu fui trabalhar E minha patroa me dispensou Eu trabalhei uns 3 anos e meio Mais ou menos para ela E ela me dispensou Na época por falta de Condições de estar me pagando Mas já tinha conversado e tal Aí ela falou Se você veio hoje Não precisava nem voltar Mas enfim Aí Eu voltei embora Pastor Isso era por volta de umas 9 e meia da manhã Fui trabalhar às 7 e voltei Quando eu cheguei em casa Que eu abro a janela Do quarto Para pegar a chave Do quarto da minha mãe Para pegar a chave Que era o nosso esconderijo Eu encontro Um rapazinho Saiu correndo pela De dentro do quarto da minha mãe Aquilo Foi como se o chão abrisse Eu fiquei paralisada Assim Eu não sabia qual reação ter Até que eu dei a volta Na casa Que eu vi ele Saiu pela porta da sala Aí eu batia na porta Até que eu voltei Ele já estava indo na rua Era um gayzinho Que hoje É uma moça É uma mulher Tomada totalmente pelo diabo Hoje é um travesti assim Conhecido na cidade Como uma mulher Odeia que fala que é homem Na época Esse rapaz Devia ter Esse menino Devia ter uns Treze, quatorze anos Eu acredito que nem quatorze Acredito que uns doze Treze anos E eu grávida De lá pra cá Pastor Era uma pessoa Que eu não podia nem Eu ia na cara Não olhava na cara Nunca mais Chamei de pai Assim Ou pai isso Ou pai aquilo Não Quando precisava Falar alguma coisa Contei pra família inteira Inclusive Minha mãe Até nesse momento Ela dormia no mesmo quarto Com ele Embora eles eram separados De corpos Mas dormiam no mesmo quarto Eu até Falei Comentei com a minha família A família dele Ficou contra mim Tentando pôr Que era mentira minha Mas Deus sabe De todas as coisas A minha família Acreditou em mim A minha mãe Minhas irmãs Todo mundo aqui de casa Acreditou em mim E aí minha mãe acabou Tirando ele do quarto dela Colocando ele em outro quarto E ele foi viver a vida dele Que ele sempre gostou E a minha mãe Enfim Eles já eram separados Vivia ali Uma fachada só Aí passou Com o passar dos anos O que aconteceu? Aí eu tive esse menino Que hoje já é um moço Rapaz Graças a Deus Para a honra e glória do Senhor Um rapaz de bem E depois de muito tempo passado Eu casei de novo Eu separei do pai do meu menino Depois de passar algum tempo Eu me casei de novo Fiquei dez anos casada Tentei engravidar Não consegui O relacionamento Não deu certo O casamento Não deu certo Por falha dos dois Tanto dele quanto minha E passou o tempo E a gente sempre ouvindo Pastor Um zum 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 aqui Um zum 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 ali Mas passava O seu pai Ah, eu tinha hora Que eu não queria nem saber Ó, seu pai que não sei o que Ó, eu não quero nem saber Nada desse homem me interessa Então pra mim Era uma pessoa No campo dele E no meu campo O que que aconteceu? Eu engravidei Depois de muitos anos Eu engravidei Eu engravidei Em outubro de 2016 E quando eu engravidei Que eu me deparei Com aquela situação A primeira coisa Que eu pensei Meu Deus E se for uma menina? Aí eu sofri muito Pastor Assim, só de imaginar Que fosse uma menina Aí eu tive que Parar de beber Porque eu me refugiei Eu recorri A minha tristeza A minha angústia Na bebida Eu tava no mundo Eu tava jogada no mundo Eu era Teteca do Satanás Satanás fez O que ele quis Da minha vida Eu fui lá embaixo No fundo Eu só não usei droga Mas muita coisa E roubar Graças a Deus não Mas muita coisa errada Bebida Cigarro Noitada Homem Festa Tudo isso eu fiz Porque Lá atrás Nos meus 13 14 anos 15 Eu fui pra igreja Deus e amor E eu me converti E eu e minha irmã Que é do meio Que nós somos em três Eu me converti Fiquei na igreja Durante um tempo E saí Mas voltando aqui Em 2016 Eu engravidei E meu medo Era de ser uma menina Quando eu fui fazer outra ação Que eu tava com quase quatro meses Que deu que era uma menina Me tomou um medo E um desespero E uma dor E uma revolta Tão grande da vida Eu chorava Sozinha Quietinha num canto Porque aí Aquelas lembranças Que estavam Mortas e esquecidas No passado Elas começaram a voltar Porque Eu já não lembrava mais Essas histórias Porque eu bebia Eu fumava Eu achava que eu tava me divertindo Eu achava que eu tava me distraindo Mas não Eu tava só Me embriagando E aquilo ia passando Vinha outros problemas Aquilo tinha ficado no passado Quando eu descobri essa gravidez E que era uma menina Eu me desesperei Ó Pra ver o tanto que o inimigo Trabalha na vida de uma pessoa Eu planejava Uma forma de matar esse homem Eu pensava Senhor Jesus Se eu matar ele E a culpa cair na minha mãe Quem vai criar minha filha Porque eu vou ter que Eu não vou poder ver minha mãe na cadeia Eu vou ter que Assumir a culpa E se eu fizer isso E dar errado Ele ficar é doente E cair nas nossas costas Voltou com tanta força O que eu sentia Dobrado Eu posso dizer que Triplicou aquele sentimento ruim Que eu tinha Que tava morto Que tava esquecido Tanto ódio Que eu tomei dele Nessa gravidez de novo Eu já tinha tido Muito ódio Quando eu fiquei grávida Do meu menino Tanto é que aí eu já parei de conversar Só conversava o necessário Depois da gravidez da menina Eu fiquei desesperada Embora muito ansiosa E as minhas irmãs E as minhas irmãs Todo mundo feliz Devido a gravidez Apareceu o neném na família Depois de tanto tempo Porque a mais nova Da família Tá com dez anos E então Mas eu fiquei Dentro de mim Me corruía Era como se fosse um rato Que tivesse me comendo ali dentro E eu pensando Porque se Eu imaginava Porque se ele se aproximar Da minha filha Eu mato ele Eu pensei até Em fazer um seguro De vida Por o nome dos meus filhos Tudo isso Pastor Irmãos Passava na minha cabeça No período que eu fiquei grávida No período de gravidez Isso foi em torno De eu descobrir Que era menina Até Quase no dia de ganhar Depois Como eu fiquei muito focada nela Em choval Naquela parte Que toda mãe É Fica focada Em assistir vídeo Internet Graças a Deus Eu fui esquecendo Fui esquecendo Aí ela nasceu Graças a Deus Uma menina saudável Para a honra e glória Do meu Senhor Jesus Que vivo está Ô glória a Deus Aleluia E eu Vi naquela menina Na oportunidade de voltar Pros braços de Jesus Eu falei Senhor Essa menina veio assim Sem planejar E eu falava Às vezes brincando Pro pai Porque ela é filha Do pai do menino Então meus dois filhos É filho do mesmo pai Porque eu fiquei casada Dez anos com uma outra pessoa O relacionamento não deu certo Nós largamos Quando foi Em 2016 Em 2016 O pai do meu menino Brigou com a mulher E largou também E nós dois Fomos se encontrar E eu engravidei Então eu falava O Senhor Deus deve ter um plano Muito grande na minha vida Porque Como que pode ter acontecido isso? E ele falava assim Nós ainda vai ter uma menina E isso ele falava A coisa de alguns anos atrás Eu ainda vou ter uma filha mulher Vai ser com você E ele falava isso pra mim E eu Imagina O que que eu vou querer Que sombra? Não quero mais saber de sombra Na minha vida não Mas não é que veio Aí quando eu olhava pra ela assim E toda mulher sabe Que depois que a gente Tem neném Dá aquela depressãozinha Que a vontade de ficar chorando Aí eu sabia Que aquele vazio Era a falta de alguma coisa Muito importante Que somente Alguém Poderia preencher aquilo Que era Deus Que era o meu Jesus Que tava vivo ali Me esperando E quem tava morta Pra isso era eu Aí eu voltei Pra casa do Senhor Para a honra e glória Do Senhor Jesus Hoje graças a Deus Eu não bebo Eu não fumo mais Eu passo o tempo todo ouvindo Assistindo as pregações Ler Bíblia é uma coisa Que tá me faltando tempo Tempo não né pastor Tá faltando um pouco assim De esforço de vontade Que eu tava lendo bastante Mas eu vou no culto Toda minha folga Graças a Deus Aqui na Assembleia Na minha cidade Na Assembleia de Deus E tô assistindo O programa do pastor Todos os dias Graças a Deus Às vezes eu durmo Não consigo assistir tudo No outro dia Eu vou e assisto Começou uma campanha Como eu disse pro pastor Na madrugada pastor A campanha é Era sobre É Estou na brecha Eu falei Eu vou participar Dessa campanha Só que eu não sabia Por que eu tava entrando A campanha Eu simplesmente resolvi Estou na brecha Pela minha família Eu simplesmente resolvi Participar E não é que passou um dia Chegou um boletim de ocorrência Aqui em casa Chegou um oficial de justiça Perguntando Do fulano Que no caso É o meu pai A minha mãe Ele não tava no momento Minha mãe falou Chegou um boletim Um boletim de ocorrência Aqui pro seu pai E ele tem que aparecer Na delegacia Eu olhei Só que nós não sabia O que que era Eu imaginei Mas ao mesmo tempo Pode ser que não seja Minha mãe ainda falou Seu pai tá no meio De algum rolo Eu falei E se ele fez algum rolo Ele vai se virar Essas foram minhas palavras Agora em fevereiro Eu tinha que descer No centro da cidade Pra fazer alguma coisa Que eu não me lembro O que que era Eu acho que foi pra pagar A escola do meu menino Se eu não estiver enganada E resolvi por curiosidade Passar na delegacia Quando chegou na delegacia Eu perguntei Pra um investigador De polícia Que é cliente Num restaurante Onde eu trabalho Então são pessoas que eu conheço Porque a cidade é pequena né Não tão pequena Mas é pequena Então as pessoas se conhecem E eu perguntei pra ele O nome dele é Daniel Eu falei Daniel Chegou um boletim de conhecimento Na minha casa Levei e falei assim Do fulano tal tal Eu queria saber o que que tá acontecendo Ele falou assim ó Ah sim Eu sei o que que é O seu pai Tá sendo acusado De abusar De uma criança De nove anos E de uma de cinco Que são filhas De uma sobrinha dele Na hora eu olhei Na cara do investigador De polícia E fiquei ouvindo Ele falou assim ó A mais nova Contou Pra mãe E parece que a mais velha Confirmou Porque a de cinco contou E são primas Moram tudo no mesmo lugar E a mais nova A mais nova contou E a mais velha confirmou Falei Eu imaginava Eu Aí o que eu disse Pro investigador Foi o seguinte É Ele merece um esfrega bom Olha o que eu disse Ele merece Um castigo Eu quis dizer assim ó Um chega pra lá Porque O pai dessa Porque quem fez o boletim de ocorrência Foi o pai das crianças Porque a mãe Tá no uso das drogas Então ele aproveitou a situação Né Que é né No caso minha prima Pra fazer isso Falei Ele merece um chega pra lá Naquele momento Eu saí da delegacia Qual foi a primeira Antes de eu sair da delegacia Qual foi a primeira pergunta Que o investigador fez Pra mim Ele fez isso com você Desculpa até de eu te perguntar Aí entrou um outro investigador Eu falei assim ó O que tá no passado Fica no passado É Eu já perdoei Deixa pra lá Eu Só não acho justo O pai dessas crianças Passar como mentiroso Porque são crianças inocentes Aí eles voltaram Me fazer a mesma pergunta Eu só chacoaiei a cabeça Que sim E vim embora Cheguei em casa Contei pra minha mãe né Falei a parte De que realmente Era um boletim de ocorrência Feito Porque Por abuso Contei Quem que era As partes né Que tava sendo processado Que tinha processado Que era o pai da criança Contei E o que aconteceu pastor Quando O pai da criança fez o boletim de ocorrência Porque o pai da criança Na realidade ele correu Pra tentar bater nele Aí juntou a sobrinha dele lá Segurou E pediu pra ele correr Some daqui Corre que ele vai te matar Ele correu Aí conseguiram Acalmar o pai da criança Dessa menina Que tem 9 anos E Aí ele Se acalmou E foi na delegacia E fez o certo Que foi fazer o boletim de ocorrência Então Quando As mães A mãe da menina Foi chamada Que ela é uma usuária de droga Ela foi chamada Pra depor Ela foi com a irmã mais velha Aí lá A delegada perguntou Pra elas Se elas tava sabendo Se elas tava ciente Do que tava acontecendo Ou se elas nem desconfiavam e tal Elas falou que Ver ele fazendo as filhas delas Elas nunca tinha visto Mas que ele tinha feito com elas Quando elas eram crianças Ou seja As duas mães Das duas crianças Que são a sobrinha dele Então Eu entrei assim Num 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 momento assim ó Senhor E agora? Aí veio um investigador No outro dia Aqui na minha casa E falou assim ó A delegada pediu pra falar com você E ela disse que Você pode ficar tranquila Que vai ser uma conversa só Entre vocês duas E que ninguém vai precisar Ficar sabendo de nada Ela só quer conversar com você Porque o outro lá Falou pra ela Que você Confirmou que tinha sido Seu filho de abuso Do seu pai E baixinho Porque eu não queria que a minha mãe ouvisse Porque minha mãe não sabe dessa história E eu falei não eu vou E eu fui conversar com ela Ela me colocou numa sala Se eu falar que ela me pressionou Não Ela não me pressionou Mas as perguntas que ela fazia Era olhando dentro dos meus olhos E eu como cristã Não posso mentir Então a única coisa que eu conseguia Responder pra ela Pastor Era assim ó O que ficou no passado Tá no passado Eu não posso Ver uma pessoa Na beira do precipício E empurrar Eu quero que as pessoas entendam Que se trata de uma pessoa De um senhor De um homem De 62 anos E que se ele cair na cadeia Ele vai morrer E eu não posso Levar Essa morte nas minhas costas Só que eu não podia mentir Então eu orei muito a Deus E pedi senhor Me direciona As palavras certas Fala por mim senhor Não me deixa meu Deus Eu caio em tentação Porque Independente de qualquer coisa Se trata do meu pai Hoje eu olho pra ele com olhos diferentes Só que Tipo assim pastor Quando ele recebeu esse boletim na mão Ele virou É como se aquele espírito da maldade Saísse e entrasse o espírito do arrependimento Eu posso garantir pra vocês Que em dois dias Ele envelheceu uns 20 anos Ele não comia Ele mal bebia Ele toda hora ia no banheiro Ele comentava com a minha mãe assim Que só saia água e tremendo Então você vê naquela pessoa Que você odiou durante tanto tempo Que você tinha raiva Que você tinha mágoa De repente você olha Você sente dó Como que você pega uma pessoa dessa e joga na fogueira Ou então você joga ela lá de cima do precipício Como que você vai ficar diante do senhor? Como que você como cristão Como que você vai ficar? Era isso que eu pensava Era isso que eu pensava E o que é pior Eu moro na casa deles Eu moro no fundo Então Hoje Eu não tenho condições de alugar uma casa Isso aí Porque lá no meu trabalho Uma hora Uma hora o patrão dá 150 reais Outra hora ele dá 300 reais Outra hora ele dá 500 reais E conforme ele vai entrando dinheiro Porque tá difícil pra todo mundo O desemprego tá grande Ele ainda tá tentando Mas tá muito difícil E por outro lado eu fico pensando assim Meu Deus Se esse pai dessa criança Porque aí minha mãe arrumou o advogado e tal E foi atrás Então chegou uma hora Reuniu-se a família Então chegou a hora de dar a mão pra ele Ninguém tem que empurrar ele Ele já tá praticamente morrendo aos poucos Nós vamos acabar de matar Não, chegou a hora de a gente dar a mão e ajudar E o que passou, passou Vamos esquecer E foi isso que nós colocamos na cabeça E assim nós ia ajudar ele Mas isso era eu e as minhas irmãs Mais uma, a do meio do que a mais velha Porque a mais velha é mais fechada Que eu acho que foi a que mais sofreu com tudo isso Porque ele abusou de nós três Mas aí Vendo tudo isso acontecendo Eu me deparei Eu fiquei numa situação assim ó Eu não admito Eu não aceito Não aceito de hipótese alguma Ver aquele pai Pai daquelas crianças De uma das crianças Porque da outra No caso ele tá no papel de tio Se passar por mentiroso E eu sabendo da verdade Eu não posso Olhar, ver e ficar quieta Só que eu também não posso falar Porque se trata do meu pai E se eu falar Abrir minha boca pra falar Esse homem for preso Ele não dura dois dias na cadeia Ele morre E se a minha mãe morre Porque quando as pessoas não morrem de tristeza E quando as pessoas não morrem de infarto por um nervoso muito grande E eu, como que eu vou ficar dentro de mim? Então o que eu peço é uma orientação pro pastor Senhor Que o Senhor Jesus tenha misericórdia de mim Me ajuda Me direciona pro caminho certo Porque Pecado pra Deus Não existe o pecado do fulano, do secando, do Bertano Pecado é pecado Então, como eu disse pra delegado e eu falo Não estamos aqui pra julgar Nós estamos aqui pra ser julgado E julgado Pelo verdadeiro juiz Que é o Senhor Então, não vamos atirar a pedra Vamos analisar Cada um se colocar no lugar do próximo Pra entender Eu sofro demais com isso E eu vejo que agora deu uma acalmada Porque aconteceu muitas coisas na cidade Prefeito que foi preso Que saiu do mandato Então as polícias se ocupou muito Saíram os presidiários da cadeia E começaram a matar Dentro de uma cidade tão pequena Teve seis homicídios De fevereiro pra cá Então é onde que deu uma acalmada nessa parte Dele, mas a qualquer momento ele vai ser chamado pra depor Porque aí, o que a delegada fez? Ela chamou nós três pra ir depor Porque ela viu que de mim ela não conseguia arrancar Ela queria ouvir da minha boca o que eu não podia falar Só que aí minha mãe já tinha contratado um advogado Ela já tinha chamado um advogado, né? Aí sem advogado mais não foi Nós fomos com a advogada Então com a advogada lá é um negócio diferente, né? Então, eu tô naquela situação assim, ó Eu olho pra pessoa Já tô começando a perceber Que, como eu disse pro pastor, né pastor? O que leva pro céu é o arrependimento e não o medo Porque eu vejo que a pessoa tem medo Será que ela tá arrependida? Não, eu não acredito no arrependimento Muitos anos fazendo a mesma coisa Muitos e muitos anos Quantas crianças não passou por essa mão? Né? Eu vi, eu vi umas três ele xingando Uma hora ele tá ouvindo o R.R. Soares Outra hora ele tá ouvindo a Miss Isso tudo em função do medo Outra hora ele tá assistindo o jogo Outra hora ele tá assistindo novela Ele não tem um pingo de paciência com criança Eu vejo ele fingindo a todo momento com a minha filha Você percebe que é um fingimento Que no fundo ele não suporta grito de criança E na idade que ela tá, na fase de idade que ela tá Ela grita muito, ela fala muito Então, ela chora, ela faz birra E eu vejo assim, que aquilo não é dele Aquele carinho todo Porque se fosse um tempo atrás ele tava xingando minha filha Se nada disso tivesse acontecido E o meu medo também, quando eu estava grávida Era ele maltratar minha filha E eu não ter pra onde ir E eu pergunto pro senhor Senhor, isso é uma aprovação? Porque eu pedi tanto pro senhor fazer justiça E a hora que ela chega Eu começo a sentir dó E me acho no direito, no dever De ajudar, porque é o meu pai Porque minha mãe também tá com medo, tá sofrendo O que é? O que eu tenho que fazer? Então é isso, irmãos O que eu tô passando Eu pedi muito a Deus, pra Deus Fazer a justiça Porque lembrar de mim Você já pensou, irmãos? Se eu vou Na hora que esse homem for julgado Porque isso dá andamento E ele for pra um tribunal de julgamento Eu vi o pai dessas crianças Se passar por mentiroso E ficar quieto E amanhã ele fazer com a minha filha E ao mesmo tempo E eu abrir a boca Não, esse homem tem razão Ele fez isso sim Porque ele já fez isso comigo Ele fez isso com as minhas irmãs E se ele vai preso e morre Alguém Poderia me explicar O que que eu tenho que fazer? Porque eu tenho buscado no Senhor A resposta E a única coisa que eu consigo entender É descansa no Senhor Você não confia no Senhor? Então acalma seu coração e descansa E eu faço a minha oração todos os dias Senhor, tenha misericórdia de mim Tenha misericórdia da minha família Tenha misericórdia do meu pai Tenha misericórdia dessa família Porque são meus primos São minhas primas Embora a gente não tenha contado Quem tinha contado muito com eles Era ele Que não saia de lá Fingindo ser uma boa pessoa e tal Tanto que o meu tio descobriu E não quer saber dele lá de jeito nenhum Então é uma coisa que eu estou numa situação assim Eu tenho que ficar no meio Olhando, observando e vendo o que vai dar Porque na mão do Senhor eu já entreguei E eu senti essa necessidade de conversar com o pastor Chico Chagas Por isso que eu liguei para ele Na hora que acabou a clínica da ONF Eu acho que agora é a minha oportunidade E eu já tinha ligado em outras ocasiões E não tinha conseguido Aí ele me atendeu Na madrugada A gente ficou uma hora e dez conversando E eu às vezes falava Pastor, o senhor está aí? Aí ele falava Estou sim, minha querida, pode falar Então, ao mesmo tempo que a gente sente ódio de uma pessoa dessa No caso, um pedófilo, um doente, um endemoniado A gente sente dó Só que de um dia para cá eu estou percebendo que Ele já está começando Cai um, como eu disse para o pastor Caiu Aquelas Ele estava lavando uns trem Porque agora até o serviço de casa ele está ajudando minha mãe Porque ele virou uma pessoa, a melhor pessoa do mundo Aí caiu a chapinha do fogão Eu escutei ele xingando Aqueles nomes Aí depois eu vi ele que agora ele está catando latinha Até, no entanto, eu estava até ajudando o catar latinha Eu vinha do serviço Eu via latinha na rua e eu parava e catava Mas me deu um desanimo, uma revolta tão grande Porque era para ajudar dentro de casa, né? Porque a renda é pouca Aí eu até desanimei Esses dias eu vi cair uma sacola, gente Da mão dele Eu escutei ele xingando baixinho Na hora que ele olhou e me viu Ele não sabia onde colocava a cara E conviver Todos os dias com uma pessoa assim Olhar na cara daquela pessoa Eu não consigo olhar na cara dele Eu tento, irmãos Eu peço que o Senhor tire isso de dentro do meu coração Mas é muito difícil Dói demais Eu me lembro De coisas assim, absurdas Que ele falava para minha mãe xingando Maltratando Porque ele é de família de gente branca E minha mãe é de família de gente negro Os nomes mais bonitinhos que ele chamava eram macaca Mundiça Isso tudo ficou gravadamente Então nós sempre fomos apegados à mãe Aqui reunião é só dia das mães Dia das mães É a mãe Ninguém dá um parabéns para ele Nós somos em três Tem uma de 40 Uma de 39 E eu tenho 36 Nós somos em três Ninguém dá um parabéns para ele no dia do aniversário Porque pergunta a esse homem se ele sabe a data de aniversário de uma das filhas dele Mas E eu estou nessa situação E eu não tenho para onde ir Eu moro aqui, dependo deles Trabalho, tenho o meu trabalho Tenho a pensão dos meus filhos Mas dependo deles para morar Dependo da minha mãe para cuidar da minha filha Peço todos os dias para ela Mãe, você vai trocar Isis Você fecha a porta Acabei falando o nome da minha filha Mas enfim Mãe, você vai fazer isso, você fecha a porta Eu sei, eu sei Eu falo, capeta atenta Você sabe como é que funciona Eu sei, sabe Então eu dependo muito, eu não tenho para onde ir Eu quero muito pedir aos irmãos A quem estiver ouvindo Ao pastor Que eu já pedi E aos irmãos De boa fé Me ajudem em oração Para que Deus Me ilumina Me mostre o caminho O que eu tenho que fazer Eu tenho muita vontade de sair daqui Sabe? E ao mesmo tempo eu fico com dor da minha mãe Não sei Como eu disse para vocês Está tudo na mão do meu Senhor E eu sei que com oração A gente consegue muita coisa Deus não vai me desamparar Ele tem me segurado Ele tem segurado na minha mão Porque eu falo, Senhor, segura na minha mão Porque se depender de mim, segurar na mão do Senhor Eu sei que eu sou falha Eu vou soltar da mão do Senhor Então segura o Senhor na minha mão E não me solta Senhor, tenha misericórdia de mim Tenha piedade de mim, meu Pai Protege e cuida dos meus filhos Ô, seu irmão É muito duro viver com medo Só que hoje eu não vivo mais com aquele medo Porque a minha vida É a vida dos meus filhos Todos os dias De manhã, de tarde, de noite, de madrugada Eu entrego na mão do Altíssimo Na mão daquele que tudo pode E o áudio está ficando muito grande Talvez o pastor não vai nem querer colocar para os irmãos ouvir E eu desejo todos a vocês A paz do Senhor Fique com Deus E que essa história sirva para outras pessoas Talvez ter coragem de fazer o que eu fiz O meu nome é Suzy Eu moro Numa cidade do interior de São Paulo Irmãos, ficam todos com Deus E olha, não julguem Não escrevam nada Antes de parar para pensar E se fosse do lado contrário Não vamos julgar para não sermos julgados Porque o julgamento cabe somente ao Senhor Tchau, gente A paz do Senhor Agora já são 1h42 da manhã É o horário, é o tempo que eu tenho É o tempo que eu tenho Que a internet fica um pouco melhor E é o tempo que eu tenho Que está todo mundo dormindo Porque é uma coisa que eu jamais queria que a minha mãe ouvisse Tchau, gente Fica com Deus Pastor, muito obrigado pela oportunidade A paz do Senhor Jesus é lindo Tchau, gente Amém, queridos Aí, ela acabou dizendo o nome dela Os amados já sabem que ela se chama Suzy Eu na madrugada eu fiquei ouvindo ela Ela falando, falando, falando Nós conversamos uma hora e pouquinho As pessoas dizem Pastor, o Senhor é tão paciente Elas estão acostumadas a ver outros pastores As irmãs estão falando Não, não, não Para com isso Para de resenha Vamos, vamos logo partir Logo para outra coisa E assim, porque Quando você está Falando com as pessoas Sobre sentimentos Coisa que dói no coração Na alma Você tem que deixar a pessoa falar Porque na mesma hora que ela está Contando a situação dela Ela está desabafando Aquilo serve de alívio para o coração dela E você tem que ouvir Para sentir pelo Espírito Santo Que habita em nós O que está por trás De todo aquele sofrimento Para que você A pessoa vai falando E eu fico ouvindo E a minha cabeça fica assim Buscando a palavra de Deus Sabe, é como se Deus colocasse Um teclado digitando rápido A palavra vai fluindo Na minha cabeça São tantos versículos Eu queria só Fazer uma leitura aqui Porque foi essa palavra Que veio forte Na minha mente agora Está em Romanos No capítulo de número 12 Quem estiver com a Bíblia Quiser abrir, queridos Eu não vou dar opinião não Depois é que eu vou dar No finalzinho Eu quero dar a minha opinião Eu não quero dar opinião nenhuma Sabe para quê? Para mim não influenciar vocês E ela quando conversou comigo Ela disse que queria muito Ouvir a opinião dos irmãos Para saber o que os irmãos diriam, né? O que é que vocês pensam? O que vocês fariam Se estivessem no lugar dela? Numa situação como essa? Você sabe que todo mundo Que está vivendo uma situação assim Gostaria de ter a opinião dos irmãos Então eu quero pegar aqui Coríntios 12 Versículo de 17 a 21 Que diz assim Preste atenção A palavra de Deus Nós estamos falando aqui Para servos de Deus Homens e mulheres Que amam o Senhor Jesus Cristo E que estão a essa hora Já meia-noite Escutando Porque querem ouvir algo de Deus Então aqui A palavra de Deus Em Romanos 12 Versículos 17 18 19 20 e 21 Diz assim A ninguém A ninguém torneis mal por mal Procurai as coisas honestas Perante todos os homens Se for possível Quando estiver em vós Tende paz com todos os homens Não vos vingueis a vós mesmos Amados Mas dai lugar à ira Porque está escrito Minha é a vingança Eu recompensarei Diz o Senhor Portanto se o teu inimigo tiver fome Dá-lhes de comer Se tiver sede Dá-lhes de beber Porque fazendo isso Amontoar as brasas de fogo Sobre a sua cabeça Não te deixes vencer pelo mal Mas vence o mal Com o bem Pronto a palavra de Deus E aí Se vocês quiserem colocar aí No comentário Né Se alguém quiser ligar agora Eu vou liberar aqui O telefone Estava bloqueado Para ir para a internet Porque Se não atrapalhava O... Esse testemunho dela Foi 35 minutos E 53 segundos Então eu tinha que bloquear Senão ia ter muitas ligações Interrompendo o testemunho dela Mas se alguém quiser gravar pelo WhatsApp Alguma mensagem para ela Né Ou mesmo quiser ligar E dar alguma opinião Ela está ouvindo agora É... Que seja uma opinião de servo de Deus Né É uma situação difícil Muito difícil Porque trata-se do pai dela Eu não quero dar opinião agora queridos Eu não quero dar Porque senão eu fui... Pode ser que a minha opinião Influencie a sua E eu não quero que seja assim Eu quero que você abra o seu coração É... Todos os áudios que virem para cá Todos os áudios que virem para o meu WhatsApp Falando sobre isso Eu vou... Mandar para ela Mandar para ela Para o WhatsApp dela Para ela ouvir vocês Porque... Porque... Isso... É... Seja que áudio for... Né... Eu vou porque uma pessoa que está... Passando por o que ela está passando Sofre muito, né? E... Ouvir muitas opiniões Eu sei que ao longo da vida Ela deve ter escutado muitas opiniões Eu quero então Que vocês participem Interajam com ela Amém queridos? Chegando aqui muitos WhatsApp aqui O telefone estava bloqueado Eu tenho aqui uma... Aqui ó Opinião de um homem aqui Eu não sei se ele quer falar Deixa eu perguntar aqui se ele quer falar no ar Ele está dizendo a paz do Senhor Eu sofri abuso sexual do meu padrinho Do meu tio, irmão da minha mãe Sofri do meu pai Mais uma resposta rápida Perdoei E prego a palavra de Deus para eles Deixa eu perguntar se ele quer falar no ar Não vou dizer o nome dele Se ele quiser falar no ar Se ele quiser Vamos abordar Vamos abordar Vamos abordar esse tema hoje Falando de traumas Hoje à tarde No programa da missionária Ângela Berti Jesus, eu e elas Ela falou sobre isso, né? Teve a participação da irmã Clenilda Que também foi abusada Da minha filha Quelinha Que também foi abusada A minha filha Quelinha Foi abusada pelo meu genro Um homem que morava dentro da minha casa Que estava desempregado Que eu dava de comer Dava combustível Para tudo Ele está dizendo que não Não quer falar sobre isso Então assim É um assunto muito delicado Porque ele mexe no coração Mexe na alma As pessoas sofrem Isso Eu vi minha filha Passar por um processo De sofrimento muito grande E até de se automutilar Ela se cortava Com gilete Cortava o corpo Com desgosto do corpo dela Porque ela tinha sido abusada Mas ela Ela sentia como se Ela fosse a culpada E eu esperei com paciência em Deus Esperei Porque Se eu não tivesse Um encontro com Jesus Que eu tive Se eu não tivesse Tido meu coração Transformado Como eu tive Coração transformado A ponto do Espírito Santo Habitar o meu coração E não deixar espaço Para ódio Eu só sei amar E perdoar Eu teria ido atrás dele Um deputado Eu sabia onde ele estava Tinha ido lá matar ele Era simples Pegava um avião aqui A gente até rissava lá Locava um carro Numa locadora Ia lá e pei, pei, pei E vinha embora Acabou-se Mas não foi isso Que Deus colocou no meu coração E por eu perdoar ele Hoje ele vive Com a cabeça amontoada De brasas Outro dia eu vi Uma foto dele Com a sobrinha dele No colo No Facebook da irmã dele Eu fiquei olhando E falei Meu Deus que risco Está correndo essa criança A irmã dele Ele não sabe quem ele é Talvez até fique sabendo agora Através da rádio Mas é um risco grande Porque os pedófilos Eles são doentes Minha filha era uma criança Tinha nove anos Quando ele fez isso Então os pedófilos São doentes Que precisam de tratamento E da misericórdia de Deus Né? Se você colocar um pedófilo Eu fui repórter policial Muitos anos Muitos anos Eu vi barbaridades Que eles faziam Com os pedófilos Os presos Todos estrupam ele Todos os presos Da cadeia Faz um rodízio Porque eles ficam Pensando assim Poderia fazer isso Com meu parente Que está lá fora Amém irmão Mas irmão Não vou falar seu nome Você botou não irmão E disse eu sou fulano de tal De tal lugar Né? Não vou falar seu nome Para preservar a sua identidade Querido, tá? Mas agradeço a você Pela participação Né? Eu sei que você perdoou Eu sei que Deus Também perdoa A misericórdia de Deus É a causa De não sermos consumidos Né? A palavra de Deus Diz isso Glórias a Deus Por isso, né? E Nós temos aqui Tem uns áudios Que chegaram aqui Deixa eu ver Se fala sobre esse assunto Se é sobre esse assunto Ou se é sobre outro assunto A parte do Senhor Pastor A parte do Senhor A todos A parte do Senhor A irmã Amém É Conselho que eu dou aqui Perante Deus e os irmãos É que a irmã Fale a verdade, né? Que Deus Ele é a verdade Ele ama a verdade A questão do medo De Ele morrer É porque a gente morre O Senhor Jesus Ele tem a chave Da morte e do inferno Tá lá em Apocalipse Capítulo 1 E o salário do pecado É a morte Mas o dom gratuito de Deus É a vida eterna Verdade, querido Então, agora Tem que pensar Na vontade de Deus, né? Ela tem que perdoar Né? É muito difícil A situação É muito difícil Mas Não precisa temer Nada Porque Tudo que a gente planta A gente vai colher um dia Que Deus tenha compaixão De nós Mas é o que a palavra diz Então a irmã Então a irmã agora Ela tem que receber A paz do Senhor E falar a verdade Né? Falar a verdade Porque Não há nada oculto Não há de ser revelado Deus abençoe a todos Amém Essa é a opinião do irmão Flávio Ele mora no estado do Rio de Janeiro Na terra do meu amado e querido pastor Jorge Deixa eu ouvir a opinião de outra irmã aqui A paz do Senhor pastor e ouvintes A paz É Quem somos nós Para julgar Verdade A dor que ela deve estar sentindo O conflito que está na alma Da Suzy É muito grande Eu digo para ela Descansa no Senhor Na última hora No último minuto No último instante O Senhor vai te dar A saída certa Porque é sempre assim Todas as vezes Que eu me acho Que eu acho Que não tem mais saída Que eu não tenho mais Para onde ir O Senhor entra com o seu bálsamo Ele refrigera a minha alma Ele acalenta meu coração E me pega no colo Sinta-se abraçada Suzy Amém Por Jesus Cristo Por usar o pastor Que você possa Ter sucesso Mas descansa no Senhor Essa é a opinião da irmã Carmen Cristina De São Paulo capital Opinião dela Tem aqui outra opinião É O irmão Alisson Porto De Salvador Bahia Ele está dizendo Durante muitos anos Vivi angustiado com meu pai Quando eu era criança E tinha dez anos Meu tio Pediu ao meu pai Para me levar para uma pescaria E nessa pescaria Ele abusou de mim E me abusou Por mais três anos E eu pedi ao meu pai Para mudar daquela rua Porque todas as vezes Que meu pai ia viajar Pedia ao meu tio Para ficar comigo E aquilo vocês sabem O que acontecia Era um sofrimento Era um martírio Eu cheguei a amolar uma faca Para degolar ele Enquanto ele dormia Mas no dia que eu revelei tudo Para o meu pai Meu pai disse para mim Que é porque eu era viadinho Desde que nasci Meu pai era louco Apaixonado pelo irmão dele Meu pai só veio acreditar No que eu estava sofrendo Quando meu tio No leito de morto Doente de câncer Pediu perdão a meu pai E pediu a ele Que pedisse a mim perdão Por tudo que ele tinha feito Que ele sabia Que não ia para o céu Ia para o inferno Devido a tudo que ele tinha feito Só então meu pai acreditou em mim Mas mesmo meu pai acreditando em mim Eu não consegui mais morar com ele Minha mãe havia se separado dele Vivido com outro homem Então eu saí e hoje Trabalho numa sorveteria E moro sozinho O que ganho dá mal para comer Mas eu prefiro viver só Mesmo não tendo conforto Mas ter paz no coração Amém, Alisson Pastor, a paz Eu acho que a irmã tem que perdoar sim Mas a justiça tem que ser feita O que vai que Que ele abuse de outra criança Ou coisa pior E depois a irmã Venha Carregar esse arrependimento E não ter Falado a verdade Para a justiça É a minha opinião Opinião do irmão Gabriel De Porto Alegre, Rio Grande do Sul Tem mais um Um áudio aqui A paz Boa noite Bem, eu também passei por isso Com o irmão da minha mãe Tenho dó da vida dele Ele leva uma vida tão difícil É evangélico, mas Não leva O evangelho a sério Mas voltando a esse caso O que mais me preocupa É as crianças dela Eu sei que a angústia maior dela é isso Porque se ele tocasse no filho meu E fosse meu pai Eu procuraria justiça É uma opinião de uma irmã Uma irmã que também sofreu abuso Né? Vamos ouvir aqui mais uma opinião A paz do Senhor, meu amado pastor Chico Chagas A paz, querido E todo o povo de Deus da Rádio Pão da Vida Amém, querido Pastor, agora mesmo Eu estava aqui Vendo a clínica da alma, né? E vendo também O testemunho dessa moça Realmente É um testemunho muito Muito forte Porque Quando acontecem essas coisas A gente fica abismado, né? E com o coração partido Sofrido Porque É de uma vida Uma vida que está passando Por esse processo Eu, graças a Deus, nunca sofri isso Graças a Deus Mas Eu sei que O fim dessas pessoas Que fazem esse tipo de De coisas Quando Eles vão pra cadeia É Lá dentro eles não colocam Junto com os outros presos Que roubam, que matam Eles colocam junto com As mesmas pessoas da Liondale, né? Que fazem as mesmas coisas E E o fim deles Sendo Acaba sendo trágico, né? Eles matam Conforme Com a mesma coisa que ele fez com a pessoa Né? Muitas das vezes Com o cabo de vassoura Enfim, né? Não vou relatar Mas Essa amada irmã É Ela tá É... Como é que eu posso falar? Sendo direcionada pelo Espírito Santo Né? Ela... Na verdade Ela não quer que aconteça nada com o pai dela Por quê? Porque a vingança A vingança não é do homem A vingança não é nossa A vingança é do Senhor, nosso Deus Porque é assim que está escrito na palavra dele Né? E... E o que eu quero dizer pra ela, minha amada É que você descansa em Deus Descansa Tá? Que o Senhor Jesus Ele vai te dar direção Ele vai... Dar conforto ao seu coração Para que tudo dê certo Né? Uma hora Ele vai se arrepender de tudo Eu sei que é difícil Né? O que a Senhorita passou Mas... Espere em Deus Confia nele Que... Tudo mais Ele fará por ti E Ele vai te dar a direção de todas as coisas Amém? Eu não sei se... É realmente a palavra certa Essa que eu falei Mas é apenas a minha opinião Né? Descansar no Senhor É... Porque... Ela é uma serva de Deus agora, né? Uma serva do Senhor Então ela só tem que descansar Essa é a minha opinião Amém, meu amado pastor? Amém Que Deus abençoe vocês todos E eu vou orar agora Daqui a pouco E apresentar a vida dessa amada Né? A... Aos... As mãos do Senhor Amém Que cura com suas bênçãos E... E que dê tudo certo no final Amém, pastor? Deus abençoe todos Em nome de Jesus Essa é a opinião do irmão José Antônio É... De São Paulo, capital Né? É a opinião que ele mandou Vamos ouvir mais um aqui Pastor Chico Chagas Boa noite Boa noite Boa noite a todos os ouvintes, né? Da Clínica da Alma Pastor, eu confesso que ouvi o áudio da irmã Do início ao fim E fiquei assim imaginando na minha mente, né? Tudo que ela viveu E tudo que ela viu, né? O seu próprio pai É... Fazer O... O abuso Físico É pior que o... O abuso físico, né? No caso sexual É pior quando a gente leva uma surra Verdade Porque ele dói na mente Ele dói na alma E confesso que, né? Por várias vezes a irmã Expôs a respeito de... Do medo Do que irá acontecer com o pai dela Só que ela... E também há momentos que ela disse Que colocou na mão do Senhor Que está descansada Mas o que eu sinto Que no fundo ela não está descansada Que no fundo ela não colocou nas mãos do Senhor Porque... Ela fala... O que será dele se ele for preso? O que será dos pais que denunciaram? Se eu me calar? Então assim... Há muita... Há muita interrogação Há muita dúvida no coração dessa irmã Mas o que... Eu quero expor A minha opinião pessoal É que... Nada fica oculto aos olhos do Senhor E que por mais que... O sangue, né? Esteja falando alto Que ele é pai dela Ele cometeu um crime Né? Gravíssimo E que as pessoas que foram atingidas Por esse abuso Vão levar isso pro resto da vida Que abuso sexual é difícil As pessoas têm que aprender a lidar com isso É muito difícil E elas acabam levando pro resto da vida Eu acredito que a lei dos homens existe E é abençoada por Deus também Mas a primeira é a lei de Deus A lei de Deus não tem como Ela é perfeita Ela é justa É do tamanho certo A lei do homem pode ser falha Mas independente dele ser preso ou não Ele vai sofrer a penalidade da justiça divina E pelo que a irmã também relata Né? No finalzinho É que ela está percebendo Que no começo de tudo Que estourou a situação Ele ficou com medo Ficou uma pessoa mansa Sacuada Mas a verdadeira índole Dessa pessoa Né? Que é uma pessoa má Está voltando à tona ainda Ela diz que, né? Que, né? Cai uma sacola no chão Ele já fica bravo A filha chora Ele já fica bravo Então, se não for feito justiça Com certeza Esse homem voltará A cometer os mesmos crimes Que eles já estavam fazendo E se ele vir a ser julgado E ser preso Não vai ser porque Ela falou Deixou de falar É porque a justiça está sendo feita E o que acontecer com ele no cárcere Se é que vir a ser preso Isso não cabe a ela Isso é justiça Se acontecer algo lá dentro de ruim Tudo que a gente faz aqui nessa terra Volta pra gente, né, pastor? Infelizmente, volta de uma maneira Negativa A palavra de Deus fala Que o que a gente plantar A gente ia acolher E o que acontecer com o pai dela Né? Desse julgamento pra frente Ela não tem culpa de nada É tudo que, de uma forma Está voltando pra ele Se ele ser preso Aconteceu alguma coisa Ela não sabe o que vai acontecer Ela está pensando no dia de amanhã Ela não está vivendo o hoje Então, se ele ser preso Condenado Vai ser abusado Vai ser assassinado Ela não sabe Até porque hoje Os presos Que cometem Esses abusos sexuais Eles são separados Existem celos Existem celos especiais Existem celos especiais Para essas pessoas Porque os próprios presos Os condenam Então, que ela tem que descansar Já que realmente Ela colocou na mão do Senhor E que se haver um julgamento Que ela seja uma pessoa Justa e verdadeira Que... E o que vira acontecer com o pai dela Não é culpa dela É culpa das ações Atitudes que ele teve Porque também Ela pode ter remorso De lá na frente Ela se omitir E ver o pai dela Cometendo esses erros De novo E pesar sobre ela Eu não falei nada E ele continua fazendo isso Então, essa é a minha opinião Não é nenhum conselho Que a justiça seja feita De Deus em primeiro lugar Mas que ela permita Que a justiça do homem Seja feita E não coloque empecilhos Para isso E seja verdadeira E eu oro a Deus Que Deus trate esse trauma Porque não deve ser fácil Suportar com o abuso De ninguém Principalmente Do seu próprio pai Fiquem com todos Na paz do Senhor Uma boa noite Amém Essa é a opinião Da irmã Giorgete Ela é da cidade Perderneiras Perderneiras Estado de São Paulo Amém Glórias a Deus Vamos ouvir mais uma opinião aqui A paz do Senhor A paz do Senhor Pastor Chico Chagas A todos os ouvintes A irmã Suzy Meu Deus Que história monstruosa E horrível É muito difícil Sabe Para a irmã Suzy E para milhares de irmãos E irmãs Nos quatro cantos da terra Que todos os dias Ou passaram Ou No momento Tem vários Passando por essas monstruosidades Com esses verdadeiros monstros Que é pai Tio Irmão Primos Que teriam A obrigação Com isso De proteger As crianças E faz exatamente o contrário É difícil demais Porque É muito fácil Alguém abrir a boca E dizer que perdoar Perdoar Temos que perdoar Porque o Senhor Jesus Diz que Quem não perdoar Não será perdoado Agora só o Espírito Santo É quem pode Trabalhar E passar E passar o bálsamo No coração Da irmã Suzy De milhares Dessas outras crianças E das outras Que são abusadas Todos os dias no Brasil E das outras Que foram abusadas Pelo pai dela E O pai da mentira satanás Jamais ela pode mentir Ela tem Que Que falar a verdade No termo de Que assim É tão difícil Nossa É tão complicado Sabe Porque eu entendi tudo Que ela disse Ela pensa na mãe Ela pensa na Sou pai morrer E aquela coisa toda Mas assim O que eu estou tentando dizer Porque é tão A monstruosa Essa história Que eu me arrepio De tão monstruosa Que é Essa história Que Assim Alguém tem que parar Esse monstro Me perdoe A expressão de monstro Mas Eu não encontro outra palavra É doença É Mas é um monstro Sabe por quê? Porque Alguém tem que parar Me perdoe Irmã Souza Eu acho que eu não devia Nem chamar seu pai De monstro Ou todos os que cometem isso De monstro É que É tão horrível Esse ato De pegar crianças E defesa E fazer essas Essas misérias Que Ai meu pai Dói no meu coração Porque Porque assim Eu morei aqui em Maceió Pastor Chico Chagas Há muitos anos atrás Eu era nova convertida Eu não tinha muita experiência Assim Perto de uma jovem Senhora Já que ela já tinha filhos Que ela me contou a história dela Ela tinha tanto ódio no coração Que ela disse que desejava pegar uma arma E descarregar todinha na cabeça do pai dela Porque era um desses doentes Esses bichinhos né Doentes Que abusou dela E de todas as irmãs dela Então Ela não Não tinha cura Ela aceitou Jesus Ela também era uma nova convertida Mas ainda não tinha acontecido a cura Sabe Para a alma Para o coração dela Então assim É tão difícil a situação da irmã Souza Que dá dó Porque tem que trabalhar Tem que deixar a filha dela Num ambiente Onde se a mãe dela Pelo cansaço Der um cochilo É mais uma criança Com a vida destruída Por um monstro desse Ou pelo seu pai Desculpe Agora me diga uma coisa Pelo amor de Deus Não sei Interna Leva para um lugar para tratar Vê se aceita Jesus Sei lá Porque o que mais me choca Minha linda Me perdoe Me perdoe Eu sou barro poesiza Quem sou eu Mas o que mais me deixa horrorizada É porque Deus está permitindo Você ver que essa criatura Não mudou Não quer mudança de vida Não quer tratamento Não quer mudança de vida Quando xinga Quando diz horrores Que percebe Que você está vendo Baixo de uma sacola Cair da mão Então é muito difícil Sei lá Tem que internar Tratar Tem que orar Sei lá Eu acho que eu até desisto Sabe o pastor Jico Chaga De dar uma opinião Porque é É uma história Muito monstruosa Demais Atacar Atacar crianças Indefesas Que não pode se defender Porque Às vezes Houve essa história Assim Que Tem eles que fazem Mas que chega para a família E pede Que quer ir para um lugar Que nem uma clínica Que diz assim Dos drogados Que para fazer um tratamento Se libertar Mas que diz assim Não Eu quero cair nos pés de Jesus E eu quero Mudar de vida E quero fazer também tratamento Sei lá Psiquiável O que é que seja Do que existe na face da terra Mas pelo que eu entendi aí né Não quer mudança de vida né Tá só fingindo Que tá bonzinho Com medo de morrer Ou de sofrer As consequências dos atos Não sei irmã Souza Acho que Acho que tem que orar né Por essa vida Porque precisa de salvação E de libertação Orar pela sua mãe E por você Sem dúvida nenhuma Porque como disse Uma irmã nos comentários aí Apesar de todos os horrores Que você viveu Mas você é uma pessoa Que tem uma voz Que transmite calma Paz Então que o Espírito Santo Minha filha te dê paz Passa o bálsamo No teu coração Sare Cicatrize Limpe Faça Uma obra grandiosa A sua mente Corpo Alma Espírito Porque Só ele Pra te dar uma direção Pra te ajudar E é isso meu pastor Que história horrível Que história triste E que história horrível E que milhares de brasileiros E brasileiras Neste momento Estão passando Nesse momento Nos quatro cantos da terra Tem milhares de crianças Inocentes Sendo abusadas Terrivelmente E o mais triste De tudo é isso Porque independente De qualquer situação É alguém Poder parar Um ser desse E não parar Deixar que continue Acabando e destruindo Inocentes Eu não sei Nem o que dizer Pastor Só temos que orar Misericórdia Essa é a opinião Da missionária Graça Ela mora em Maceió Na capital Do estado De Alagoas Opinião dela Amém Missionário Um abraço Deus abençoe sua vida É sua família São as mais diversas opiniões A paz do senhor Pastor Chico Chagras Paz Aqui é Daniel Da cidade de Boa Vistaupim Estava ali agora Assistindo o seu O Deixa eu só dar uma parada aqui Senão não tem como É Como colocar esse áudio no ar Depois eu libero novamente A paz do senhor Pastor Chico Chagras Aqui é Daniel Da cidade de Boa Vistaupim Estava ali agora Assistindo o seu O programa aí Da Rádio Pão da Vida, né E A minha opinião Sobre esse caso Dessa irmã aí E o que aconteceu com ela É É uma Muito forte Muito delicado Jocante É mais É que eu posso Dizer pra ela E a minha opinião Que ela possa É Orar Pedir direção a Deus Certo Porque Nosso Deus Ele é Nosso Deus de Que nos dá, né Direção certa Que nos dá escravo também Que nos ensina E nos mostra Que rumo tomar E que direção tomar Né É Então nós também sabemos Que tudo aquilo que tá encoberto Que seja bom Que seja Que seja mal Há de ser descoberto, né Então pra tudo Tem um tempo determinado Pra todas as coisas E também Eu deixo assim No caso, né Que Se ela não Não denunciar ele No caso Não falar a verdade É Ele pode se achar Que Ela não falou A verdade Porque protegeu ele E tal E pode voltar a praticar Ou até mesmo Com outras pessoas Ou até mesmo Com familiares dela Entendeu? É uma opinião difícil Uma opinião delicada Uma coisa que a gente É uma decisão Que você tem que tomar Mas Tem várias situações Que você tem que pensar Né E só Deus sabe Que ela tá passando Só Deus sabe O que ela tá sentindo Neste momento, né Mas o que eu deixo pra ela É isso Que ela ora ao Senhor Né E eu creio que os irmãos Vão orar por ela também Ora ao Senhor Pra que Deus dê uma direção Pra ela Pra que ela possa Esperar no Senhor Como o irmão relatou aí, né Pra descansar no Senhor Também É o proviso Nós temos que descansar no Senhor Esperar no Senhor A nossa Resposta E o melhor É nós orar, né Mas eu peço que Ela ore ao Senhor Pedindo a ele direção Porque ele vai dar direção Que ela vai fazer Né Mas a minha opinião mesmo É essa Que ela Ore ao Senhor E Busque no Senhor, né Força Para que ele possa tomar a decisão certa Nesse momento Amém Paz do Senhor Deus abençoe E Fique na paz do Senhor Amém, querido irmão Daniel Deus abençoe também A sua vida Poderosamente É Vamos ouvir Olá, boa noite Amado pastor Boa noite, rapaz Sobre esse caso aí Dessa 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 moça aí O que as pessoas estão falando muito sobre descansar É Descansar é uma coisa Agora Se omitir É outra coisa O que ela se deve fazer É Falar a verdade Em todos os momentos Porque A questão dessa aí A Bíblia diz Galatas 6 7 Tudo que o homem plantar Ele se fará As consequências O Senhor mesmo É Testemunha de falar sobre As consequências do pecado Na palavra de Deus Por exemplo Sobre a casa de Davi A espada Então As consequências do pecado Ela não se pode ser tirada E também A palavra de Deus Diz também Se puder Diz Se depender de vós Tem paz com todos Isso está lá em Romanos 12, 18 Se puder Diz Não é sempre com todos Que nós vamos ter paz Então O convívio Se ela Puder sair Quando o áudio dele encerrou aqui A palavra de Deus É É Eu estou vendo que Uma história como essa Ela impacta muitas vidas Ela mexe com muitas pessoas Pronto A irmã está ligando aqui Agora vamos atender Minha amada Três meses Na sexta-feira Eu vou agradecer a Deus Meus filhos Em nome de Jesus Eu quero só para aumentar a sua fé Dizer que isso aconteceu na vida de um filho meu Foi Um filho meu que gostava muito de beber A última festa que ele foi Toda a bebida que ele botava na boca Ele vomitava tudo que estava no estômago dele Eita Deus grande Ele é fiel Vai acontecer com seu esposo em nome de Jesus Para a honra e glória do Senhor Em nome de Jesus Ele vai aborrecer a bebida E aí Ele se aproxima mais de Deus Porque a bebida As drogas distancia as pessoas de Deus É Exato pastor Só eu aqui Meu filho e minha nora Que é evangélico Agora um filho Que eu só tenho dois filhos Aí um filho e o esposo não é Amém Mas vamos orar Mas eu creio Amém pastor Deus vai te dar mais essas duas vitórias Em nome de Jesus Para a honra e glória do nome do Senhor Muito obrigado viu Pelas suas orações Amém Muito obrigado Que Deus abençoe o Senhor Sua família Abençoe a obra Que o Senhor aí toma conta né E essas almas Que o Senhor na rua tá Eu assisto o Senhor É uma benção viu Esse programa é uma benção Esse culto no lar todos os dias eu assisto É fazendo as coisas e assistindo o culto E dando glória a Deus E vendo aqueles testemunhos lindos Que o povo diz né Que o povo É uma benção É uma benção esse programa viu Amém Glória a Deus Esse culto no lar é uma benção E o Senhor acredita Diga como foi que eu consegui Eu liguei no YouTube Que eu fico sempre olhando As mensagens Eu fico olhando aqueles louvô Aí Chico Pastor Chico Chagas Aí eu fiquei Eu vou Eu vou olhar Ouvir esse pastor Chico Chagas Pronto No primeiro dia que eu ouvi Aí eu não perdi mais Pastor Foi uma benção Uma benção pastor Amém Glória a Deus Glória ao nome de Jesus E Malude Só Só me fale o nome do seu esposo Para me colocar aqui No ciclo de oração É Genildo É Genildo Alves de Freitas Irmão Genildo E do filho E Jossivaldo Cordeiro de Freitas Amém querida Glória a Deus E Jossiberg E o outro é Jossiberg Jossiberg Eu falei o senhor Que ele negociava com gado E caiu numa dívida De 700 mil E eu já paguei quase toda Agora com a venda dessa casa Eu termino de pagar Amém Em nome de Jesus Glória a Deus Amém querida Pois Deus abençoe a sua vida Nós vamos estar orando aí Daqui uns dias Não vai demorar muito não É pra honra e glória de Jesus Que eu vou profetizar Daqui uns dias a senhora vai E os ouvintes que estão ouvindo a gente aqui Agora vão ouvir a senhora testemunhar Que o seu marido não aguenta mais beber Amém pastor Em nome de Jesus Eu creio E eu vou fazer uma visita aí Eu creio Eu disse a ele domingo A gente sentado Ele não escuta Ou ele não vai nem na igreja Mas ele disse Ele assistiu um culto do senhor Aí quando ele chega Ele trabalha fora Ele trabalha perto de Caruaru Quando ele chega Ele chega no sábado de noite Aí ele bebe Dorme e bebe Quando é no domingo Ele se senta ali Aí diz Bota aquele pastor Eu digo Que pastor? Aquele pastor Chico Chagas Gostei de ouvir a pregação desse homem Aí eu vou Coloco E ele fica ali Só ouvindo Ô glória Pois é Aí eu disse Um dia eu ainda vou fazer uma visita Nesse pastor Aí na obra desse pastor Eu vou Eu dizendo a ele Ele disse tu vai Eu digo bom Um dia eu vou É meu sonho pastor É ir aí Amém Venha e traga o Genildo também Tá certo pastor Genildo vai vir aqui visitar a gente É crente É né Em nome de Jesus Vai Diga a ele Pastor Chico Chagas disse Genildo Que você vai ser crente E não vai ser Eu digo Não vai ser aquele crente meia tigela Não vai ser crente mesmo Fervoroso E ele disse Ô pastor sabe o que é aquele que chora pra eu deixar essa cachaça Chora no outro dia Chora Briga mais esse filho mais novo É uma briga dos dois Mas Deus vai libertar O filho diz Reclamando pra ele deixar essa cachaça Deus vai libertar querida Isso é uma luta viu Mas Deus tá no controle né É Deus abençoe irmã Lourde Fica na paz do Senhor Jesus querida Deus Deus te abençoe Em nome de Jesus Obrigado meu amado Deus abençoe Muito bem queridos É Tem mais uma opinião É Deixa eu ver aqui Quem está ligando agora é a própria irmã Suzy Irmã Suzy a paz do Senhor querida Irmã Suzy tá me ouvindo? O que tá acontecendo aqui? A paz do Senhor pastor A paz amada Você ouviu tudo? Eu acabei de chegar do trabalho né Ah sim O Senhor consegue me ouvir? Tá ouvindo perfeito Você está no ar na rádio viu? Tá tá bom Eu acabei de chegar do trabalho Ah Como eu disse pro pastor Eu trabalho a noite Aham E Só que a minha internet Ela é muito ruim Como eu disse né Ela é muito ruim E E E Eu tava aqui ouvindo Algumas pessoas eu consegui ouvir né Porque vai cortando Tô ouvindo a A opinião dos irmãos E agradeço E agradeço De coração Mas Eu queria que Eu queria que as pessoas Se colocassem um pouco no meu lugar Porque Como eu disse né pastor Quem faz a justiça O juiz de todos os juízes É o Senhor Eu preciso de Opiniões Teve uma irmã que falou que Ela sentiu em mim Que eu não entreguei Totalmente Meu Senhor Entreguei Que eu não descansei Descansei Eu descanso Claro Eu consigo trabalhar Tranquila Graças a Deus E deixo minha filha Eu consigo E hoje Por exemplo Eu tive que sair durante o dia Eu consigo Graças a Deus Sair Tranquila Porque eu sei Que o Espírito Santo De Deus Protege os meus filhos Me protege O pastor está me ouvindo? Está ouvindo Pode falar Porque corta demais A internet Mas estou ouvindo Pode falar Está perfeito Então Aí como eu disse Aí como eu disse A outra irmã Porque teve uma Que eu peguei na metade né E aí como disse a outra irmã Uma bobeada Que a minha mãe der É um cochilo Isso pode Voltar contra A minha filha Então é onde que eu fico Nessa situação Por isso que eu peço Conselho Porque Mais que eu oro Mais que eu peço a Deus Por viver a ricórdia Mais a gente quer ouvir Uma pessoa de Deus Um conselho Por isso que eu busquei O pastor Liguei pro pastor Insiste tanto Nas ligação Nas ligação Né pastor Que foi de madrugada Durante o dia Quantas vezes Porque É Não é fácil Você olhar pra um lado Uma cela Porque dizem que tem Cela que separa É verdade Que tem Só que até chegar Nessa cela Essas pessoas são muito judiadas Já pensou Se ele morre Hã? Só que por outro lado Eu queria que as pessoas Entendessem isso E por outro lado Eu vejo assim Eu não posso ver o pai Dessas crianças Se passar por mim E por outro E foi o pai Das crianças Que fez a denúncia Eu queria que as pessoas Me entendessem Porque nem eu mesmo Às vezes consigo Me entender Dói demais Gente Dói demais É uma dor Que não Sai do coração Antes Eu refugiava Eu recorria bebida Fumava Achava Ficava feliz Mas aqueles momentos Faziam esquecer Hoje graças a Deus Eu não tenho visto nenhum mais E essa história Voltou com tudo Como eu disse pro pastor Dia 16 de fevereiro Mas Eu fico Assim ó É bom ouvir Cada um tem uma opinião a respeito E eu respeito a opinião de todo mundo Mas Nós estamos aqui Para ser julgados Pelo Senhor E não julgar Vamos analisar Ver certinho Porque a gente Como a irmã mesmo disse A gente Não sabe o dia da manhã Sabe do dia agora Por exemplo Eu não menti Eu não menti Para a delegada Eu não menti Para o investigador Eu Preferi Me calar Eu disse que o que aconteceu No meu passado Estava esquecido E perdoado É Então Eu Fico Caiu 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 por quê? Pronto Irmã Suzy Pode continuar Querida Desculpa Ele sabe de todas as coisas Só Ele sabe Agora Eu queria que as pessoas Se colocassem no meu lugar Se trata De um homem De 62 anos Se trata De uma mãe De um pai No caso Meu pai Se trata De uma mulher De 60 anos Que no caso É minha mãe Só que Tem a questão Das crianças Porque eu me ponho No lugar delas Porque eu vivi isso A minha irmã viveu isso Porque foram Duas das minhas irmãs Nós somos em três Então nós três Passamos por isso E outras crianças E agora apareceu mais essa Então Eu não sei O que fazer Na realidade Eu não sei o que fazer É por isso que eu falei Eu entreguei na mão do Senhor Mas é muito bom Ouvir uma opinião Porque pastor Eu não tenho ninguém Aqui pra conversar Ninguém Eu não converso Esse assunto Com meu filho Que eu tenho medo dele Se revoltar na idade Que ele está Dezessete anos Jamais Eu poderia estar falando Suzy 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 Se o pai dela Em algum momento Pediu perdão Para ela Nunca 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 Muito pelo contrário Quando eu Na primeira discussão Que ele viu Que eu tive Com o pai do meu menino Que ele estava no mundo das drogas E fingiu ter saído Ele falou assim Para uma prima minha Que eu estava Olha só Ele que eu estava pagando O que eu tinha feito com ele O que eu tinha feito com ele Eu apenas tinha contado Para minha família Que ele estava com aquele menino Que hoje eu falo Que é uma mulher Dentro de casa No horário Que nós estávamos trabalhando Ele jogou ainda Vamos dizer assim Que ele ainda jogou Uma praga em mim Que eu estava pagando Que eu ia pagar O que eu tinha feito com ele E mesmo ele estando errado Ele sempre fez parecer Um coitado Porque quem olha Acha que é um coitadinho Ele é o bom da história E nós a ruim Suzy Só explica uma coisa Ele abusou de você E também da sua irmã De duas irmãs que eu tenho Eu sou uns em três Uma de 40 Uma de 39 E uma de 37 Que sou eu Ele abusou das três filhas Quando eram crianças Três pastor Das três Misericórdia Meu Deus Das três Das três filhas Sim pastor Das três É uma vergonha É uma dor Assim ó A mais velha Ela é muito fechada Ela nem fala Sobre esse tipo de assunto Porque Ela é mais trancada Eu acho que É a que mais sofreu Porque eu e a do meio A gente ainda Algumas vezes na vida A gente já falou a respeito disso Mas mesmo assim Tentando esquecer Porque a do meio É muito evangélica Ela é evangélica De 22 23 anos Eu Na época que ela entrou Na igreja Eu entrei junto com ela Foi onde eu disse no auge Na igreja Deus é amor Só que eu desviei Fiquei no mundo E ela continuou Agora a mais velha não A mais velha é católica É É mais fechada É mais na dela Então eu acho que Essa foi a que mais sofreu E quando a delegada chamou nós agora Um mês passado Para ir depois É Aí já Nós estávamos com o advogado Né pastor Aí a advogada Que falava por nós Então como a minha mãe chegou E contou a história Do jeito que ela sabe Porque eu não acredito Que ela estava mentindo não Ela contou do jeito que ela acha que é Na defesa dele É Não teve tempo De ninguém perguntar para nós Aquele momento Não teve Suzy minha irmã Que idade tem seu pai hoje? Sessenta e dois Sessenta e dois E sua mãe? Sessenta Sessenta anos Sessenta anos A sua mãe A sua mãe A sua mãe é uma mulher sadia Ou é uma mulher que toma remédios Tem pressão alta É diabética Como é que é ela? Ela é Ela é Ela é assim É saudável Embora ela tome remédios de pressão Todos os dias Aquele monte Mas é uma mulher assim Que caminha Que dança É Se olhar nela Pastor assim Pôs os dois juntos Parece pai e filho Porque ela é bem pretinha Baixinha Muito bem arrumada Já ele é de família de gente branca né E se acabou no sol Devido muitos anos cortando cana No sol quente E E é muito Muito mais acabado do que ela Mas ela assim ó É É A saúde dela É Eu posso dizer pro senhor assim ó Que se hoje lá Ela souber Eu No meu modo de pensar Se hoje a minha mãe souber Que ele fez isso com nós Eu acho que a minha mãe Eu acho Meu ponto de vista assim Conhecendo ela Eu acho que a minha mãe Não aguenta Ela não suporta Saber ainda que ela tá dando a mão pra uma pessoa Que fez tanto mal pra ela Porque quando faz com a gente É uma coisa Agora quando faz com o filho da gente Aí a dor é muito maior Então Eu tenho medo por todos os lados Você Pior Suzy Pior eu preciso deles Sim pode falar O pior de tudo Eu preciso deles né Eu preciso Eu preciso trabalhar Ela que cuida da minha filha Minha filha fica aqui Eu moro na casa que é deles É no fundo mas é deles Eu criei meu menino aqui E hoje Como eu disse o pastor Eu engravidei Eu engravidei Depois de muitos anos gente Eu engravidei Aconteceu Eu engravidei É uma benção na minha vida essa criança Eu amo ela Eu amo meu filho Mas essa menina veio na hora exata Porque eu tava numa depressão tão grande Eu tava me afundando na bebida Eu não passava o pastor Um dia da minha vida sem beber Então ela veio assim ó E eu tenho ela com o pai do menino Que a gente voltou no mês de outubro E eu engravidei E logo com três meses eu separei dele Mas é assim ó Ela é uma benção E o meu medo foi o que a irmã acabou de falar E se numa bobeada desce O diabo usa ele Porque eu acredito que o diabo usa E ele fez isso com a minha filha Com certeza Eu Mesmo sendo cristã Só de imaginar Mesmo sendo cristã Eu peço que o Senhor Me segura na minha mão Porque Eu segurar na mão dele Eu sei que eu vou soltar Eu não sei do que que eu seria capaz É Agora sim Suzy me diga uma coisa Só pra gente Os irmãos entenderem melhor Tem pastor Ao longo da sua vida Que você teve conhecimento Ou que ouviu falar Seu pai abusou de quantas pessoas? Que eu ouvi falar? É assim Você calcula mais ou menos quantas Alô? Suzy Quantas pessoas você acha que seu pai chegou a abusar? Seis? Oito? Dez? Quantas você acha? Quantas crianças? Pastor Eu posso dizer pro senhor Com toda a certeza do mundo A minha mãe tem cinco sobrinhos homens Dos cinco, quatro eu tenho certeza Porque eles odeiam ele com todas as forças Mas nunca conseguiram abrir a boca pra falar nada Da parte do lado dele Eu tenho umas dez primas Toda mulher só tem um menino, um homem no meio Que no caso são filhas das irmãs dele lá Dos irmãos dele Dessas dez Com esse rapaz Eu acredito que ele abusou de todas Meu Deus do céu Dito Eu acredito que ele abusou de todas E digo mais pastor Era ele e o irmão dele que fazia isso Eu me lembro Eu vou contar pros irmãos De uma história que a minha mãe contava Eu era muito criança Mas eu não lembro Mas eu me lembro De uma tia Da minha mãe contar Que uma tia minha Os irmãos Eu peço que os irmãos Me perdoem pela palavra Mas o meu avô Chamava ela Você não presta Você é mulher de rua Você Eu não vou usar as palavras certas Mas os irmãos vão mais ou menos imaginar Você é isso Ela gritava Eu sou isso porque você foi o primeiro Que fez isso Isso comigo Eu contava Eu contava as histórias Que diz que a minha tia Jogava isso na cara do meu avô E ele Ela jogava na cara Que ele abusou dela De uma tia minha Então isso vem lá da família deles E eu fico assim pensando Tem horas Mas com tudo isso que aconteceu na família deles Minha mãe participou Ouviu tanta coisa Será que ela nunca parou pra pensar Que talvez ele poderia fazer isso com a suicida dela? Sei lá Às vezes eu tenho muito medo De... Meu Deus Será que ela sabe? Esconde isso de nós Já pensou ao pastor orador Como que não seria? Eu acho que eu morreria de tristeza Se você soubesse que sua mãe sabia E sabe e não fez nada, né? Sua... Eu acho que eu morreria de tristeza Embora hoje por eu ser evangélica Deus seguraria na minha mão Mas a tristeza ia ser muito grande, né? Porque... Eu já ouvi muitos casos de mãe Que... Que sabia de certas coisas Em relação a pai com filha De padraço com filha E... E se calava Às vezes porque precisava do salário Que aquele homem punha dentro de casa Às vezes pra não manchar a imagem da filha Porque antigamente tinha muito disso, né? Pra não manchar a imagem da filha E às vezes eu fico pensando Aí seu pai... Eu procuro tirar tudo isso da minha cabeça Susme... Susme, diga uma coisa Seu pai fez tudo isso E nunca sofreu nada Nunca foi preso Nunca passou por nada Saiu Porque realmente Não... É inexplicável Hã... Sim, passou A única coisa que nós ficamos sabendo Quando fomos na delegacia Agora, esse ano Foi que o ano passado Uma conselheira tutelar Tinham... Tinham feito uma denúncia anônima Uma conselheira tutelar Pegou essa menina de 9 anos Perguntou pra ela na frente dele Olha que mulher Mais irresponsável do mundo Chamou a menina perto dele E perguntou se era verdade Que ela sofria abusos por ele A menina na frente Com medo, certo? Sei lá... Com vergonha Falou que não Aí ela pegou e falou assim Pode ir embora Ele foi embora Isso diz que foi perguntado na rua E isso consta no processo Tanto é que essa conselheira tutelar Ela vai ser intimada também Não sei nem se já foi Deixa eu ver a gravidade da situação E nós ficamos sabendo Que na cidade vizinha Que já correram atrás dele Tem uma irmã dele, pastor Que ele não pisa na casa dela Já faz uns 11 anos Porque ele tava abusando da neta dela Meu Deus Meu Deus Seu pai é um maníaco Vocês tem noção De como que a pessoa Vocês tem noção De como que ele conseguiu escapar Tantas vezes Quantas e quantas vezes Disso? Eu tô Eu acho Às vezes eu acho Que é usado demais pelo diabo E o diabo até ajuda ele Só pode Com certeza Porque como que consegue escapar Durante tantos anos Assim Se chegou a hora dele pagar Ele vai pagar Mas eu queria assim Eu queria que os irmãos entendessem assim Eu queria que Chegou o momento dele pagar Que a mão do Senhor Pese sobre a cabeça dele Que ele vá parar numa cadeia Mas que não seja por mim Que a justiça seja feita Conforme a vontade do Senhor Mas eu queria que os irmãos entendessem Que eu não queria que fosse Por mim O Senhor consegue me entender, pastor? Consigo sim Porque Porque se acontece uma coisa Pior Uma morte Agora Suze Suze Eu não sou juiz E não quero julgar ninguém Porque Deus é que julga Sim Mas eu vou dar uma opinião Como Como pai Né? Também como pastor Eu sinceramente Eu acho que A sua mãe Se ela não tiver a certeza Que ele fez com as filhas dela Mas ela desconfia E que ele fez isso Com outras pessoas Isso aí eu tenho certeza Que ela tem Porque não tem condições não Uma pessoa abusar de tanta gente assim E não gerar uma desconfiança Você sabe que a mulher Ela conhece o marido Depois de muito tempo de convivência Ela sabe tudo do esposo Por mais Não tem como ela não saber Não tem como É muito difícil Como é que a pessoa vive com uma pessoa Tantos anos Quantos anos tem que sua mãe vive com seu pai? Deve ter uns 41 né? Porque minha irmã mais velha tem 40 Mas tem aí Entra É outro detalhe Que eu vou Que eu falei no áudio E volto a repetir Eles são separados de corpos Há mais de 30 anos Meu Deus Eu vou falar uma coisa pra você O que tem de gente chorando Com traumas Sim Por culpa dele Isso é o que você sabe E os que você não sabe Eu só tô aqui Eu só tô aqui Boquiaberto Suzy Como é que ele conseguiu Só sendo o diabo ajudando ele Porque como é que ele conseguiu Molestar tantas crianças E sair ileso até agora? Ninguém parou esse homem Meu Deus do céu Não pode A delegada olhou na minha cara E falou E se ele fizer isso com a sua filha Eu abaixei a cabeça E ela falou assim ó O seu pai é doente E alguém tem que parar ele Ela olhou na minha cara e falou isso Porque ela disse que de mim Ela não conseguia arrancar nada Concordo com ela Ela falou Alguém tem que parar ele Aí eu falei Levantei da cadeira e falei Que seja feita a vontade do Senhor E é da vontade do Senhor Que seja feita o pastor Porque Eu tenho a impressão Que ele vai passar Os últimos anos dele na cadeia Eu tenho a impressão Se ele não morrer né pastor Se ele não morrer Eu acho que ele vai tirar Se ele não morrer Ele vai tirar na cadeia Vai morrer na cadeia Porque são crimes terríveis Eu digo a você Porque Porque Eu digo a você Irmã Suzy Porque minha filha foi abusada Eu já lhe contei naquela madrugada Minha filha foi abusada Pelo meu genro Que morava Numa casa pegada Eram duas casas Minha Eu dei uma casa Para ele morar Ele não pagava aluguel Não pagava energia Não pagava água Eu dava de comer a ele Botava combustível no carro dele Que estava desempregado Dava tudo a ele E mesmo assim ele abusou da minha filha Com nove anos de idade E eu vi durante muitos anos A minha filha Sofrendo com isso Sofrendo ao ponto de se mutilar Se cortar com gilete Querer suicidar Triste e deprimida Dentro de um quarto Sofrendo E eu sofrendo também Porque eu sabia de tudo E estava sofrendo com aquilo Aquilo cortava meu coração A mãe dela Sofria Os irmãos sofriam Todo mundo sofrendo E ele Escurviteando os dentes No meio do mundo Foi embora para Salvador Para a casa do pai dele Continuou lá Já deve ter feito isso Com outras pessoas Outro dia eu vi ele No Facebook Com a sobrinha dele No colo A irmã dele Postou essa foto dele No Face dela E eu falei Meu Deus Não sabe o risco Que está correndo Essa criança E eu sei Eu sofri muito Minha filha sofreu muito É porque Eu já tinha um Um encontro com Deus Era muito forte Na minha vida E eu perdoei ele Então eu tinha matado ele Porque eu vou confessar Querido Eu não vou mentir Porque se eu mentir Para vocês Deus vai dizer Por que está mentindo pastor? Fala a verdade Eu pensei muitas vezes Em matar ele Meus filhos Eu tenho 12 filhos Só homens São 7 Meus filhos pensaram Muitas vezes sair daqui E cortar ele Picotar ele de pedacinho Lá em Salvador Cortar ele todinho Ele dizia Pai nós vamos carregar ele Vamos amarrar ele Botar dentro do carro Vamos levar para um sítio Para uma zona rural E vamos levar Duas machadinhas Vamos dividir ele Fazer um monte de carne E deixar lá para servir de exemplo Meus filhos queriam fazer Eu aqui clamava a Deus E me dizia eles Não façam isso Não façam isso A vingança é do Senhor Jesus É Deus que vai vingar Então assim Então Eu imagino O sofrimento Que todas essas pessoas Passaram Porque o seu pai Causou esse sofrimento Ele tem que pagar Ele tem que pagar Eu entendo Não que eu acho bonito Pastor No caso aí Tem irmãos O pastor Todo mundo se uniu E sofreu junto com ela Agora No meu caso Eu sofro sozinha Eu sofro calada Eu não sei Eu tenho vocês agora Para a honra e glória do Senhor Que eu achei esse canal E estou acompanhando Desde o mês de novembro Graças a Deus Mas antes Eu estava sozinha O período meu de gravidez Foi o que eu mais sofri gente Porque quando eu descobri Que era uma menina Eu me revoltei De uma tal forma Que eu falo Com todas as palavras Eu pensei De todas as formas Uma maneira de matar ele De lembrar Do que ele tinha feito comigo E pedia Senhor Faça a sua justiça Mas eu pensava E se eu matar esse homem E a culpa cair na minha mãe E eu tiver que Que assumir Porque eu não posso Deixar minha mãe presa Eu vou ter que assumir Que foi eu E minha filha Quem vai criar A minha mãe Então O ódio Que me consumia por dentro Era muito grande Então é onde eu falo Que hoje eu descanso no Senhor Porque graças a Deus Aquele ódio Aquela raiva Aquela fúria Aquela mágoa Pastor Passou Graças a Deus Passou É muito ruim Dói no coração Dói Aquilo passou Quando a gente tem essas raivas A gente sofre muito Sem poder dividir com ninguém Sem poder dividir com ninguém Sem confiar em ninguém Porque De vergonha De vergonha Eu contei Com meu ex-marido Esse que eu fiquei casado Durante 10 anos Um dia eu contei Ele ficou numa revolta Tão grande dele É Mas De não poder nem olhar na cara Porque eu contei Com riquezas de detalhe E olha como a minha vergonha Era tão grande Que eu contei o que ele fez comigo E não tive coragem de contar Que ele tinha feito com as minhas irmãs Essa minha irmã Que é crente A vergonha dela é tanta 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 Que quando chamou Nós para ir na delegacia Ela tomou tanto remédio Ela passou mal De vergonha Passou Vergonha Porque quando a gente é criança A gente tem medo Depois que a gente começa a entender Pelas coisas A gente tem vergonha E eu falo para vocês Eu luto contra isso Dentro do meu coração Eu tenho vergonha Do pai que eu tenho Só que eu agradeço a Deus Todos os dias Por ter ele como pai Porque se não fosse ele Eu não estaria aqui E isso Os irmãos Há de concordar comigo Porque se ele Se tudo isso aconteceu Na minha vida É porque Deus permitiu É porque Algum plano Deus tem na minha vida Foi sofrimento demais É de muitos anos Deus tem um plano Na minha vida Porque essa criança Veio parecer agora Uma menina Deus tem um plano Eu acredito num plano Maravilhoso na minha vida Eu acredito Amém Eu creio no Senhor Que eu sirvo Eu creio pastor Amém Eu creio Ó Esse dia eu senti Uma vontade tão grande De chamar o pai na igreja Depois eu parei para pensar E lembrei da quantidade De criança que tem na igreja Para eu não chamar não Eu chamo minha mãe Às vezes ela vai comigo Mas aí eu lembro Que tem criança Eu vou fazer o aniversário Da minha filha De um ano no mês que vem Em nome de Jesus Eu vou fazer pela fé Eu tenho uma menina De falar que eu vou fazer pela fé Porque eu não tenho dinheiro Eu não tenho coragem De chamar ele Para ir pastor É uma festa de criança Onde vai ter criança Porque qualquer deslize Que ele tiver Com tudo isso Que está acontecendo Eu acho que Naquele momento Eu chamo a polícia para ele E eu falo para minhas irmãs E falei para minha mãe Se fosse isso O ano passado Tenho até aceitado Jesus Voltado para a igreja E eu não aceitei Jesus Eu reconciliei Porque eu voltei Eu mesmo tenho Colocado meu pai na cadeia No ano passado Sem tirar opinião Com ninguém De tanta raiva Que eu estava dele Mas olha como Olha como Que Deus trabalha Na vida da gente Isso vai acontecer agora Depois que eu voltei Para a casa do Senhor Porque é como se Deus Tivesse colocado um juízo Na minha cabeça E quando eu olhei Aquele homem Ali morrendo Aos poucos Porque eu posso dizer Para vocês Eu vi meu pai Em dois dias Envelhecer uns 20 anos O homem não comia Não bebia Tremia E ainda comentava Com a minha mãe Que ia no banheiro E eu sentia a dor E eu chorava Que nem uma criança de dor Eu falava Senhor Eu que tanto pedi Para o Senhor fazer justiça Por que que eu estou com dó dele agora Meu Jesus Me explica meu Senhor Foi aonde eu procurei Ligar para o pastor Para eu saber Ligava Ligava Mas até no momento Eu não conseguia falar Com o pastor Agora né pastor Foi semana passada né Foi 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 semana passada E depois eu voltei Conversar com o pastor Esses dias Acho que terça né pastor Tanto que eu insistia Eu liguei direto O telefone de casa Mas é Só O Senhor que sabe De tudo isso Eu queria Ouvir assim É O que que eu devo fazer É claro que eu tenho vontade De fazer tudo isso Que o irmão está falando Denunciar Não me calar Tem que parar Claro que eu tenho vontade De fazer Mas aí eu lembro do outro lado Será que eu estou fazendo A vontade de Deus Será que é isso que Deus quer de mim Porque se é isso que Deus quer de mim Que eu denuncio Ele que eu chego lá E faço a verdade Por que então Por que que Deus não fez isso no ano passado No ano passado No ano passado Eu falaria com todas as letras Fez e fez e fez Porque esse ano Eu estou com medo E com exercício Mas eu peço a Deus A todo momento Senhor Aquelas crianças Não podem passar como poderoso Porque foi o pai De uma das meninas Que fez a denúncia Ele não pode Ele não está mentindo E eu vou dizer O pastor Onde passou a hora que eu Foi ontem né Que eu liguei pro pastor E falando que ele tinha sido chamado Na delegacia né Ontem né Foi Ele e minha mãe tinham sido chamado No escritório da advogada né E era o que A minha mãe disse que lá Uma irmã dele estava lá Não Aí era só pra ir fazer a coitiva mesmo Que era depois Só que aí acabou não dando certo de ir Porque a advogada atrasou no fórum Aí marcou Pra outro dia E é Aí Lá no escritório da advogada A outra irmã dele Uma irmã dele Uma das mais velhas Falou assim Que a irmã Que no caso Eu não posso ficar falando o nome né Pastor Então a irmã dele A mais velha Falou pra minha mãe Ó A minha irmã É Falou que enquanto não vê ele na cadeia Ela não vai sossegar Que é a avó das crianças Que é a irmã dele A irmã dele A avó das crianças falou E ainda falou Mandou esse recado Falou pra ela Fique culpado de tudo isso É a minha mãe A minha mãe também tem parcela de culpa nisso Minha mãe contou isso pra mim hoje Hoje de manhã Então quer dizer Eles culpam a minha mãe também É Agora Porque Eu não sei Porque são pessoas que estão separadas Tantos anos Porque cada um não vai viver sua vida né Pastor É E a sua mãe A sua mãe Ela vai Infelizmente Ela vai passar um Um tempo da vida dela Sofrendo muito Porque Ela vai Ela vai entender que ela Desconfiava e sabia de algumas coisas E omitiu isso Omitiu Porque a mulher A mulher foi colocada na vida do homem Pra ser auxiliadora Ajudadora dele A mulher Quando ela concorda com os erros do homem Com quem ela vive Não vai pensar você mulher Que está ouvindo agora A clínica da alma Que você concordando com o seu marido Com os erros que ele comete Com os enganos Com as mentiras que ele conta Quando ele passa a perna em alguém Não paga Engana E você concorda com aquilo Você está contribuindo Pra que ele vá para o inferno E seja uma pessoa má Amaldiçoada por Deus A mulher ela tem a obrigação De abrir os olhos do homem De dizer Você está errado Se corrija Porque Deus te pega Tem que ser A mulher ela tem que ser Uma questionadora Ela não pode Ainda ontem à noite Nós já estamos no novo dia Na sexta-feira No curso de doutrina Eu falei sobre isso Sobre a mulher Como sendo Uma sentinela de Deus Na vida do homem Porque o homem Ele é muito impetuoso Olha seu pai fazendo essas besteiras E achando que estava certo Achando-se no direito De molestar De traumatizar De marcar com traumas As pessoas Pelo resto da vida De tornar Aquele jovem mesmo Que você disse Que virou um gay Seu pai talvez Tenha estado com ele Muitas vezes Talvez seja seu pai O provocador desse jovem Ter feito essa opção de vida Muitas Muitas e muitas vezes Porque ele ficava Na casa dela Acho que ela era separada A mãe desse rapaz Ela era separada Ou ela era viúva Eu não me lembro muito bem Eles moravam perto de casa Então como eu nunca Eu já ali Naquela época Eu não Pastor Quando eu comecei a entender Pelas coisas Na idade de 10, 11, 12 anos Eu uma pessoa Eu tinha muita vergonha dele Então Era uma pessoa assim Se os pés que ele estava ali Eu passava pra lá Então Ele ia muito A gente sabia que ele ficava Muito chocado na casa desse povo Então Eu aproveitava De uma mulher Que necessitava É onde que eu falei pro pastor Procurava-se pessoas Ele Procurava-se pessoas Das mais necessitadas Porque qualquer 10 reais Qualquer pacotinho de arroz Ele fazia amizade E ali ele ficava E foi aonde que ele aproveitou Da situação do meu tio Meu tio estava passando necessidade E ali ele ficou E a filha dele Por ser usuária de droga Ele dava o dinheiro pra ela Ou dava alguma coisa pra ela Pra poder ficar com a filha dela Só que ela Nenhum momento Ela parou pra pensar Ele fez isso comigo Quando eu era criança Ele pode estar fazendo com a minha filha Ela praticamente deu Ele na mão de um lobo Ela deu Ela tem a parceria de culpa dela Sim Ela deu Ela foi abusada por ele Porque foi isso que ela falou na delegacia Ela e a irmã dela Ó, eu não sabia que ele fazia isso com a minha filha Mas ele fez isso comigo quando eu era criança Olha Ela sabia que ele fez Ela sabia que ele fez com ela na infância Ela sabia que ele ia fazer com a filha dela Ela sabia Mas a droga falou mais alto O vício falou mais alto Então o que ele fez isso com esse menino Isso foi coisa de 17 anos atrás Não, de 19 anos atrás Porque eu estava grávida do meu menino Que vai fazer 18 anos agora Então ele sempre procurou essas pessoas mais Mais pobres Essas que estão necessitando Vamos dizer assim, pastor As mais miseráveis Aquelas que não tem condições Estadinho de nada Para poder aproveitar Sempre E um dia minha irmã falou assim Será que isso não é uma doença? Eu trato isso como uma doença Eu trato Será que a pessoa não tem nem noção Será que ele acha que está brincando Que ele está fazendo um bem para a criança Não, eu falo, pastor, não Ele não fazia isso Porque se fosse um louco, um maníaco Eu falo que ele faria na frente dos outros Não, quando ele via alguém chegando Ele parava Portanto, ele sabia do que ele estava fazendo Se o diabo estava usando ele É, porque ele usa O diabo usa Se o diabo estava usando ele Ele usou ele direitinho Para fazer e para esconder Porque ele não fez nada assim Quando eu era criança Eu me lembro Quando a minha mãe ou minha avó chegavam Ele parava Irmã Suzy Então, se fosse um louco, um maníaco Irmã Suzy Ele parava assim, pastor É Muitos irmãos deram opinião Eu quero dar a minha opinião Porque depois eu vou ler uma história De um estupro também na Bíblia Eu quero dar a minha opinião o seguinte Você é serva de Deus Hoje, você é templo e morada do Espírito Santo Quando você diz que se preocupa Graças a Deus Quando você diz que se preocupa com a sua filha Por ser serva de Deus Você tem que se preocupar com também outras crianças Outras pessoas Então, o que é que eu vou lhe dizer Como pastor e como amigo Depois de muito ter conversado com você De ter orado, eu orei por você Várias vezes Pedindo a Deus que desse paz a você Mas vou lhe dizer uma coisa Se você chegar a ser chamada novamente Para depor Não esconda nada que você sabe Conte tudo Tore onde torar Aconteça o que acontecer Porque vou lhe dizer uma coisa A palavra de Deus Ela diz que o crente tem que ser Sim, sim, não, não O crente tem que ser amante da verdade E as vezes Muitos pagaram com a vida Pela verdade E quando você Se você chegar a ser intimada novamente Chegando lá Você conte tudo E deixe seu pai pagar Pelo que ele fez Porque foi muito feio Porque foi muito feio o que ele fez Foi horrível Vidas foram destruídas Então, minha filha Não negue Se chamar Você diz Eu fui E a minha outra irmã foi Fulaninho Cicrano Beltrano Começa a dizer E deixa ele pagar Deixa ele pagar Você sabe porque Para você poder sentir Que você não Você não escondeu Não é um pecado, queridas Não é um pecado É um homem desgraçando vidas Destruindo família Você vê que sua tia Minha irmã ficou Minha irmã ficou revoltada comigo, pastor Pois é A minha irmã ficou revoltada comigo Ela falou assim Você está vendo o que você fez? Porque a primeira vez eu fui Quando eu fui Quando eu disse para o pastor O pastor está me ouvindo? Estou ouvindo, sim Pode falar Ficou ruim a ligação Mas estou ouvindo Pode falar Quando eu disse Quando eu disse que eu fui Na delegacia Para saber por qual motivo Era aquele boletim de ocorrência Eu peguei e comentei Eu contei para os investigadores Eles me perguntaram Ele fez isso com vocês? Falei Fez Os investigadores ali na hora No momento Eu falei que sim A minha irmã Essa que é crente Ela se revoltou comigo Ela falou Você não devia ter falado isso Olha a vergonha que nós vai passar Ela pensou na vergonha dela Ela no momento Eu falei isso para ela depois Ela não pensou que outras crianças Estavam sofrendo Ela pensou só na vergonha dela Por ela ser cristã E ter que ir em uma delegação Ela ficou meio revoltada comigo Mas depois a gente foi conversando E foi entendendo Aí foi onde eu fui lá Eu fui mais incentivada Pelo que ela tinha dito para mim E agora nós como cristãs Você já pensou se esse homem Cai na cadeia e morre Como que nós não vai ficar e tal? Ela falou assim ó Mas tem que se calar Diante de uma situação dessa Eu fui mais pelo conselho dela Do que por mim mesmo Por isso Pastor Fiquei assim ó Meu Deus É verdade e agora? Como que eu vou fazer Quando a delegada mandou me chamar Só que eu fui lá Eu já não sabia mais o que fazer Eu me calei Não você Veja Veja bem Você não vai estar provocando Nenhuma reação Você vai estar falando a verdade A verdade Porque assim Na verdade Se você omitir a verdade Deus não se agrada A verdade é a verdade Quer dizer que eu sou crente Aí eu sou chamado Numa delegacia Para ser Ser Como eu fui testemunha De um motorista uma vez Que atropelou quatro crianças A caminhonete passou por cima das quatro Eu é que peguei essas crianças Junto com outro irmão E colocamos em cima da caminhonete E o motorista ficou em choque Não teve mais condições de dirigir E eu que peguei a caminhonete E levei até a porta do hospital E quando nós estávamos no hospital Com as crianças Isso na cidade de Porangatu E eram crianças Que tinham deficiência Elas estavam saindo da APAI Tinha uma faixa de pedestre Estavam passando por cima Quando ele veio com a caminhonete E passou por cima Eu estava na porta da rádio Que eu trabalhava Quando isso aconteceu Então eu levei aquela caminhonete Até o hospital Quando chegou lá O motorista começou a passar mal Mas o irmão dele Que vinha com ele com medo Carregou ele Tirou ele de lá E foi sorte Porque o pai de uma das crianças Chegou lá com o revolver na mão Para matar ele E não achou ele E eu fui chamado Para depor Na delegacia E no dia do julgamento dele E no dia Uns dias antes A família dele me procurou E pediu a mim Que eu não contasse Que ele vinha em alta velocidade E eu falei Eu sinto muito Eu não posso dizer Que ele vinha devagar Até porque Não é verdade E eu fui lá E disse que ele vinha em alta velocidade Numa avenida Onde tinha escola De crianças Eu disse E a família ficou com raiva de mim Mas eu disse Porque era verdade Ele tinha passado por cima De quatro crianças Teve crianças Que ficou com problemas Em cadeira de rodas E eu não ia omitir isso Diante do sofrimento Daquelas crianças Daquelas humildes crianças Quando o juiz perguntou Para mim O senhor viu? Eu disse vi Eu estava na porta da rádio Foi uma cena triste Eu falei assim No julgamento Foi uma cena terrível E o juiz disse Ele vinha em alta velocidade Eu disse Eu não sei com quanto ele vinha Mas que ele vinha acima Da velocidade permitida Vinha E o juiz condenou ele E a família Por muito tempo Deixou de falar comigo Foi com raiva de mim Porque antes me procuraram Tios deles Primo, irmão, a mãe Me procurou para mim dizer Que ele vinha devagar Eu não ia mentir Porque tinha vítimas Sofrendo ali Eu tinha que falar a verdade E eu falei a verdade Eu falei Ele ficou em choque Na hora Ele não esperava Que isso acontecesse Eu sei que ele não esperava Não foi por querer Não foi Mas que ele vinha em alta velocidade Vinha Então Minha irmã Suzy A verdade Ela tem que ser dita Às vezes dói Machuca Mas ela tem que ser dita Porque essas Essas pessoas Que foram Que foram marcadas Pelo seu pai Elas vão sentir Que a justiça foi feita Eu Pastor Jorge Mas eu vejo uma pressão Assim da minha mãe Um dia que Nós Estava sentada no sofá Para poder ir E nós tinha que estar lá Quatro e meia Então eu estava esperando Minha irmã chegar Que mora na cidade vizinha Mas é assim Dezoito quilômetros Dezoito quilômetros Pastor, está me ouvindo? Estou ouvindo Ah tá Porque fica muito Aí Sentada no sofá Chegou Chegou uma E logo em cima Chegou a outra Aí nós ficamos esperando Esperando o horário Para nós descer Aí num momento Eu lembro que Que nós falamos Eu comentei Ok? Eu quis me perguntar Eu não vou mentir A adição já A adição já Aqui A crente Ela falou assim Eu também não vou mentir Eu vou me calar Aí eu me lembro Que a minha mãe falou assim Então Nada adianta vocês ir lá Tipo assim Se fosse para nós Falar a verdade Nós iríamos prejudicar ele Né? Aí esse dia também Eu percebi Que ela fez Uma pressão psicológica Na minha cabeça Ela faz uns três dias Ela falou assim Ai meu Deus Eu só fico pensando Se esse homem for preso Eu vou ter que ficar Fazendo visita em cadeia Vou ver para ele E desde quando Você precisaria Estar fazendo visita em cadeia? Né? Então eu sinto Que tem um pouquinho De pressão Da parte dela Acho que Pelo companheirismo Dos dois ali E se tornaram grandes amigos Ele se transformou Em uma outra pessoa Mas as vezes Eu pego ele assim Eu peguei ele Em duas situações Assim ó Duas ou três Que eu olhei para ele E falei não Não mudou Como eu disse para o pastor Né pastor É O que leva a pessoa Ao céu Não é o medo Não é o arrependimento Será que ele está arrependido? Eu acredito que não Eu tenho medo Eu tenho medo De que não Eu tenho medo Que isso caia sobre a minha cabeça Dos dois lados Eu tenho medo Que Deus me cobra Pediu Você deixou nas minhas mãos E você foi lá E fez E você Pediu tanto para mim Fazer a justiça Quando eu fiz Você se calou Então é muito medo Se põe no meu lugar O medo dos dois lados É É uma sensação assim ó É Eu quero esperar e ver No que vai dar Porque eu acredito Não vamos ser chamada Mas não As irmãs Suzy Você é uma serva de Deus Você ora que Deus Vai te falar a verdade Conhecendo a palavra de Deus Como eu conheço Um pouquinho Eu digo um pouquinho queridos Porque você Eu sei Eu tenho curso de teologia Eu sou teórico Sou professor de teologia Mas você Por mais que você diga Que entenda a palavra Você não entende nada Mas conhecendo um pouco Que eu conheço Deus ama a verdade Deus ama quem fala a verdade Então se você for chamado Abra a boca e conte Tudo que você sabe E deixa ele pagar Pelo que ele fez Porque se não Sabe o que é que vai acontecer? Se a gente permitir O assaltante O latrocida O estuprador O abusador Como seu pai e outros Vão continuar machucando as pessoas E Deus vai dizer Vocês não fazem nada Você não se imobiliza Né? Assim como Deus manda Que a gente vai E prega o evangelho a toda criatura Nós saímos para pregar o que? A verdade que é Jesus Então a verdade está na nossa boca Na nossa consciência O pior não é você saber disso O pior é você amanhã ou depois Começar a ver pessoas Se suicidou E você saber que aquela pessoa Tirou a própria vida Magoada com seu pai Ferida, traumatizada Pessoas que vão viver o resto da vida Com esse trauma Porque não se acaba Olha aí Você está com essa idade E não esqueceu nada Não é uma Não é uma Não é uma mágoa aqui Que você facilmente tira do coração É uma coisa que fica com você Por toda a sua vida E a gente tem que zelar Pela verdade Porque Jesus Cristo disse Eu sou o caminho A verdade e a vida A verdade e a vida Então assim Você vai ver Vai acontecer Vai acontecer Porque o caso já foi pro ar na rádio Muita gente ouviu Muita gente gravou Talvez algumas pessoas Que sabem qual é a cidade Talvez mande esse áudio Pra delegada Né? Nós temos aqui outras irmãs Falando que foi abusada Quer dizer Nós temos aqui a Sandra Regina Dizendo olha Eu sou de Ilhéus Bahia Também fui abusada Quer dizer Pessoas que viveram essa realidade E que sofrem com isso Então querida Você não tem a outra irmã A Sandra está dizendo Que foi violentada Por quatro homens Quer dizer Ela tem essa marca na vida dela Está confessando aqui É falando a verdade Para servir para as pessoas Nós estamos aqui Numa clínica da alma O quadro aqui É clínica da alma Nós vamos pregar a palavra de Deus Mas a clínica da alma É para restaurar A alma da pessoa É para tirar raízes de amargura E a gente Você só vai ter paz Na minha opinião Suzy Você só vai ter paz Quando você vê seu pai Pagar pelo que ele fez Porque se ele morrer E não pagar nada Você vai dizer Deus cadê a sua justiça E eu pedi E você pediu a Deus a justiça E eu pedi Pois é Justiça tanto Pedi tanto ao Senhor Tomar providência Entrar com providência Ele não suporta Ele não suporta Choro de criança Ele não suporta Gente Vocês não tem noção Ele não suporta Uma criança chorar É aquele sonho De criança chorar Eu vejo nele assim ó Passou a gente No fundo do meu coração É um fingimento Ele tentar Eu não sei Ele não transformou A pessoa não mudou assim Da noite para o dia Tentar agradar minha filha Porque no fundo No fundo ele sabe Que eu posso abrir minha boca É É muito triste gente Dói demais É verdade Querida então eu quero agradecer a você Agradecer a você Porque você se dispôs A abrir o seu coração A abrir as chagas Porque eu sei que são chagas Feridas que você tem na alma Apesar de você ser uma serva de Deus Mas isso dói É como você mesma disse Dói muito Mas eu quero agradecer Porque você se dispôs A falar sobre isso E acredite muitas pessoas Entraram aqui Para dizer que também sofreram Passaram por isso É terrível isso E geralmente são abusos Sofridos por parte de pessoas Que deveriam proteger Como você disse São tios Irmãos Primos Pessoas da família Amigos Mas você se dispôs A falar sobre isso A abrir seu coração Para falar sobre isso Então rogo a Deus Que te abençoe A você sua filhinha Seu filho Que Deus dê a você Condições Para você ter uma vida Totalmente independente Financeiramente Para você poder ter uma vida De paz Na presença do Senhor Muito obrigado irmã Suzy Deus te abençoe Viu? Vem A paz do Senhor Passou o Senhor E para todos Obrigado e desculpa Alguma coisa Amém querida Deus abençoe Queridos Eu vou fazer uma leitura Aqui da palavra Vou encerrar essa clínica da alma Contando uma história Uma história Que está Tem muitos áudios Chegou aqui Muitos áudios Eu não tenho mais como botar no ar Porque o tempo já passou Né? Mas eu quero Eu vou até olha Eu vou bloquear aqui o telefone Para não receber chamada Para mim poder Falar da palavra de Deus Agora Quero falar da palavra de Deus Nós já ouvimos muito Sobre essa história A Bíblia Sagrada Ela conta uma história De um estupro Assim como essa irmã Foi abusada pelo pai A Bíblia conta de um irmão Que abusou de uma irmã E a Bíblia conta que o rei Davi Quando ficou sabendo Ele se irou Ele teve raiva Mas ele não fez nada E sabe o que foi que isso provocou? Morte Dentro da casa dele Vamos ler Você está com sua Bíblia aí? Então abra sua Bíblia Em 2 Samuel Capítulo de número 13 Se você não está Depois você lê Presta atenção 2 Samuel Capítulo 13 Eu vou ler a história toda Para depois fazer um comentário 2 Samuel Capítulo 13 A partir do versículo 1 A palavra de Deus diz assim Você vê que Deus não esconde nada Talvez alguns crentes tenham dito Como é que pode um programa desse? Mas aqui é uma clínica da alma É uma clínica da alma E nós estamos debatendo Feridas da alma Raízes de amargura na alma Pessoas que passaram por processos Como a irmã Suzy Que hoje ela diz Que graças a Deus É uma serva de Deus E Deus dá paz a ela Ela viveu antes Numa depressão muito grande Com esse trauma Se entregou aos vícios da bebida Às farras, festas Mas viu que nada disso adiantaria Ela não poderia se refugiar Na bebida e nas farras Ela buscou Jesus Cristo Que é o único que tem Descanso para a nossa alma Então preste atenção 2 Samuel 13 E aconteceu depois disso Estou lendo a partir do versículo 1 2 Samuel 13 E aconteceu que depois disso Tendo Abissalão Filho de Davi Uma irmã formosa Cujo nome era Tamar Amon, filho de Davi Amou Amon era filho de outra mulher Amou ela Aminon É o nome dele Aminon Aminon, filho de Davi Amou a sua irmã E angustiou-se Aminon Até adoecer por Tamar Sua irmã Porque era virgem E parecia aos olhos de Aminon Dificultoso fazer-lhes coisa alguma Ele achava difícil Porque ela era virgem Tinha porém Aminon Um amigo Cujo nome era Jonadabe Filho de Simeia Irmão de Davi E era Jonadabe Homem muito sagaz Olha aqui o conselheiro mal Colocando ele na perdição E ele lhe disse Por que tu De manhã em manhã Tanto emagreces Sendo filho do rei Não me farás saber a mim? Então lhe disse Aminon Amo a Tamar Irmã de Abissalão Meu irmão E Jonadabe Ele disse Deita-te na tua cama Finge-te de doente Olha aí a mentira de Satanás chegando aí Finge-te de doente Para teu pai te ver Para que teu pai venha te visitar Diz-lhe peço-te que minha irmã Tamar Venha e me dê de comer pão E prepare a comida diante dos meus olhos Para que eu a veja E coma da sua mão Deitou-se pois Aminon Fingiu-se de doente Vindo o rei Que era o rei Davi Visitá-lo disse Aminon Ao rei Peço-te que minha irmã Tamar Venha e prepare dois bolos Diante dos meus olhos Para que eu coma de sua mão Mandou então Davi a casa a Tamar Dizendo vai-te a casa de Aminon Teu irmão e faz-lhes alguma comida E foi Tamar a casa de Aminon Seu irmão Ele porém estava deitado E tomou a massa e amassou E fez bolos diante dos seus olhos E cozei os bolos E tomou a assadeira E os tirou diante dele E ela E ele recusou comer E disse Aminon Fazei retirar todos Da minha presença E todos se retiraram Ele A trama dele Mandou todos Saíssem Para ele ficar só com ela Então disse Aminon A Tamar Traze a comida a câmara A meu quarto Câmara é quarto E comerei da tua mão E tomou Tamar Os bolos que fizeram E trouxe Aminon Seu irmão A câmara Ao quarto E chegando-lhes Para que comesse Pegou dela E disse-lhes Vem deitar-se comigo Minha irmã Porém ela lhe disse Não meu irmão Não me forces Porque não se faz assim em Israel Não faças tal loucura Porque aonde eu iria Com a minha vergonha E tu serias Como um dos loucos de Israel Agora pois peço-te Que fale ao rei nosso pai E ele não me negará a ti Ela disse Não faça isso comigo Não me estupre não Fale com o papai Que ele me dá a mim a você Como esposa E dá tudo certo Porém ele não quis Dar ouvidos A sua voz E antes sendo mais forte Do que ela Forçou E deitou-se com ela Quer dizer Estrupou ela Depois Aminon Aborreceu Grandissíssimo Aborrecimento Porque era maior O aborrecimento Com o que aborrecido Do que o amor Com o que amara E disse Aminon Levanta-te Sai daqui Depois que ele molestou ela Ele ficou com nojo dela Sai daqui Botou ela pra fora Versículo 16 De 2 Samuel 13 Então ela disse Não há razão De me despedires assim Maior seria este mal Do que o outro Que já me tens feito Porém não lhes quis dar ouvidos E chamou-o ao seu moço Que o servia E disse Deita esta fora daqui E fecha a porta por trás dela E trazia a ela uma roupa De muitas cores Porque assim se vestiam As filhas virgens dos reis Com capas coloridas E seu criado A deitou fora E fechou a porta Após ela Então Tamar Tomou cinza A sua cabeça E a roupa de muitas cores Que trazia Rasgou E pôs as mãos Sobre a cabeça E foi andando E clamando a Deus E Absalão Seu irmão lhe disse Esteve Aminon Teu irmão contigo Ora pois Minha irmã Cala-te Teu irmão Não angustie o teu coração Por isso Assim ficou Tamar E esteve solitário Em casa de Absalão Seu irmão E ouvindo O rei Davi Todas essas coisas Muito se acendeu A sua ira Porém Absalão Não falou Com Aminon Nem mal Nem bem Porque Absalão Aborrecia Aminon Por ter forçado A irmã Tamar Sua irmã Davi Ficou sabendo Teve raiva Mas não fez nada Davi aceitou Não aceitou Mas Teve a raiva Mas não castigou Aminon Se ele tivesse Mandado prender Aminon Tivesse mandado Açoitar Aminon Tivesse castigado Aminon Ele tinha evitado Isso aqui Olha Versículo 23 Diz Segundo a Samuel 13 E aconteceu Que passados Dois anos inteiros Absalão Tinha tosqueadores Tinha tosqueadores Embalhador Que está junto a Efraim E convidou Absalão Todos os filhos do rei E veio Absalão Ao rei e disse Eis que teu servo Tem tosqueadores Peço que o rei E os seus servos Venham com teu servo O rei porém Disse a Absalão Não meu filho Não vamos todos juntos Para não ter servos pesados E estou com ele Porém não quis ir Mas o abençoou Então disse a Absalão Quando não deixar ir conosco Aminon Meu irmão Porém o rei lhe disse Para que iria contigo E estando Absalão E estando Absalão com ele Deixou ir com ele Aminon E a todos os filhos do rei E Absalão Deu ordem Aos seus moços Dizendo Tomais sentido Quando o coração De Aminon Estiver alegre Do vinho E eu vos disser Feri Aminon Então o matareis Não tem mais Porventura não sou eu Quem vos ordenou Esforçai-vos E sede valentes E os moços de Absalão Fizeram Aminon Como Absalão Lhe havia ordenado Então todos os filhos Do rei se levantaram E montaram Cada um O seu mulo E fugiram Absalão mandou Matar Aminon Seu irmão Chamou os homens Que eram servos dele E disse Olha Quando Aminon Estiver alegre E bêbado Meta a espada nele Pode matar Quem está mandando Sou eu E eles mataram A falta de uma providência Provocou um assassinato Dentro da família real Do rei Davi Ao saber Que Aminon Tinha estrupado Sua filha Tamar Ele como rei Tinha que ter tomado As providências Ele tinha que ter mandado Tamar para a cadeia Ser chicoteado Em praça pública Como era costume Na época Ou quem sabe Até mandar Apedrejá-lo Porque era o que fazia Na época Era a lei da época Mas não fez Davi não tomou As providências E Absalão tomou E a morte Vem um irmão Matou o outro Na verdade Se esse homem Tivesse cometido Tivesse cometido Essa barbaridade De ter feito Essas perversidades Isso é uma perversidade Tremenda Tivesse feito Somente com as filhas Dele Já seria muito grave Muito grave Mas ele fez Com muitas crianças Jovens Viciou jovens Que se tornaram Homossexuais Travestis E ele não pode Ficar impune Ele tem que pagar Porque se nós Que somos crentes Concordarmos Com crimes como esse Sem que haja punição O que a gente vai fazer? A gente não pode É se vingar Com as nossas mãos Não podemos Porque eu li aqui Como os irmãos viram Em Romanos Capítulo 12 A partir do versículo 17 Deus dizendo A vingança é minha Está aqui Romanos 12 17, 18, 19, 20 e 21 A ninguém torneis mal por mal Procurai as coisas dignas Perante todos os homens Se for possível Quando depender de vós Tende paz com todos os homens Não vos vingueis A vós mesmos Amados Mas dai lugar A ira de Deus Porque está escrito Minha é a vingança Eu retribuirei Diz o Senhor Antes Se o teu inimigo Tiver fome Dá-lhes de comer Se tiver sede Dá-lhes de beber Porque fazendo isso Irás amontoar Brasas de fogo Sobre a sua cabeça Não te deixes vencer Do mal Mas vence o mal Com o bem Essa é a palavra de Deus Mas a mesma palavra de Deus Diz que nós temos que ser Sim, sim Não, não Se eu como pastor Como crente Eu fico sabendo Que alguém está fazendo mal A outra pessoa E alguém me chama E eu digo Não, eu não sei Eu sabendo Que o meu depoimento Vai fazer com que Aquele homem Pague pelo que ele fez Eu estou omitindo Diante de Deus A verdade E aí Deus Vai dizer Por que você mentiu O servo de Deus Ele não tem que mentir Em momento nenhum Ele tem que falar A verdade Doa quem doer Sofra quem sofrer É a verdade Não tem que distorcer Não tem que pintar Maquiar É a verdade A verdade é essa aqui Meu irmão Mesmo que você Esteja o errado Mesmo que você tenha pecado O que é que a Bíblia diz Nós temos que confessar Com a verdade Então a irmã Ela com medo Se ela tivesse Hoje ela está com Trinta e poucos anos Se ela tivesse Quando muito jovem Contado tudo isso Talvez o seu pai Tivesse sofrido Uma represália pesada E não tivesse Prejudicado tantas pessoas Abusado de tantas crianças Que pelo que ela disse Aí são muitos Isso é o que ela sabe E o que ela não sabe E outra coisa Um homem desse Ninguém sabe Um homem desse Pode até ter assassinado Criança nesses canaviais Aí onde ele trabalhou Quem é que sabe Se ele para encobrir O seu pecado O seu erro Não estrupou e matou Como fez aí Muitos maníacos Que a gente conhece Queridos Isso é muito grave Que Deus Tenha misericórdia Da alma dele Mas que Deus Faça justiça Eu estou vendo aqui Uma providência divina Chegando Eu estou vendo Deus Pegando ele agora E fazendo ele pagar Pelo que ele fez Para que ele realmente Não faça isso Com mais ninguém Deus ama a verdade A palavra de Deus Diz O escândalo há Mas aí porque Ele vier Você pegar uma criança Inocente Tadinha Que Brinca de bonequinha Que tem aqueles sonhos Uma criancinha Que você fazer um negócio Desse Meu Deus do céu Eu passei por isso Eu vi a minha filha Sofrer muitas vezes E não estou dando a opinião De um pai que sofreu Estou dando a opinião De um pastor Que como servo de Deus Ama a justiça do Senhor Não a justiça dos homens Mas ama a do Senhor Mas Deus faz justiça Usando a justiça dos homens E eu lamento muito Porque A mãe da irmã Suzy Eu creio que ela sabe de tudo E escondeu o pecado do marido Esse tempo todo Um pecado tão cruel E tão traiçoeiro Tão covarde Porque uma mulher Que sabe que o marido Estrupa crianças E tenta encobrir Ela tem o mesmo pecado Que ele o pior Porque assim como Aquele que compra o roubo É preso por ser receptador Assim aquele que esconde O pecado alheio É preso por ser encobridor Desse pecado Preso a Deus Com seu pecado E também será castigado Vamos pedir a Deus Que Deus faça justiça E nós queremos Pai Nós queremos saber Que a tua mão Santa Potentosa Cheia de justiça E misericórdia Pesou sobre a vida dele Talvez na cadeia Preso ele aceite Jesus Se redima dos seus pecados E assim como Dimas Que crucificado com Cristo Pediu perdão E Deus teve misericórdia dele Porque se ele Contra uma solta Ele vai contra uma molestão Nas crianças Ele vai continuar fazendo mal Até quando? Ele tem só 62 anos E até quando ele vai fazer isso? Isso tem que acabar Em nome de Jesus Nós temos que amar A justiça de Deus Não vos vingueis A justiça é minha Diz o Senhor Então nós queremos agora Depois de tudo isso Que ouvimos agora A clínica da alma Hoje ficou só nesse caso Nós queremos Como servos de Deus Dizer Senhor Há sangue Isso é um louco Um louco Passou a vida toda Prejudicando-se Os inocentes Se aproveitando Dos indefesos Das criancinhas Imagine o que ele não falou Para essas crianças E você contar Eu te mato Se você confessa Eu mato você Seu pai e sua mãe Que é assim que os covardes Estupradores fazem Diz para as criancinhas Isso E as criancinhas Com medo De abrir a boca Que seu pai e sua mãe Morrer Não contam Tem que pagar Jesus Vamos orar queridos Que isso não entristeça Nossa alma Não entristeça E nem diminua Nossa fé Que esse caso sirva Para nós entendermos Que é em momentos Como esse Que Deus Mostra que ele é longânimo É misericordioso Que Deus Dê a irmã Suzy A paz que ela precisa Para ser feliz Mas que dê a ela Tranquilidade E a coragem Para abrir a sua boca E falar a verdade Porque eu tenho certeza Que ela vai ser chamada E vou dizer mais É nesses dois ou três dias Vocês vão ter notícia Aqui Vocês vão ver a irmã Suzy Dizendo que o seu pai Foi preso E está pagando Pelo que ele fez Ele precisa pagar Tem vidas inocentes Que clamam por justiça Crianças que foram Brutalmente violentadas Abusadas E que a gente Como servo de Deus Não podemos Fechar os olhos Para uma barbaridade Como essa Nós temos que pedir Justiça ao nosso Deus Para que ele faça Justiça Tenha misericórdia Da vida Desse louco Desse maníaco Isso é um maníaco Mas que Deus Pese a mão sobre ele Eu tenho certeza Que Deus fará Esse vídeo Vai estar no ar E como no começo Da gravação A irmã Suzy Disse Pode colocar no ar Não adianta Ninguém pedir para tirar Porque eu não tiro E só quem pode tirar Esse vídeo É Jesus Cristo Ou eu Eu não tiro E se eu for Chamado para depois Eu vou E se eu ficar De frente a um delegado Numa situação dessa Eu digo Faça justiça Doutor Bote um homem Na cadeia Nem que ele fique O resto da vida Preso Mas ele precisa Entender Que ele precisa Pagar pelo que ele fez Quantas mães Viram seus filhos Tristes Dentro de casa Depressivos Falando em se matar E não sabiam a razão Não sabiam que eles tinham sido abusados Por este maníaco Ele precisa pagar E vai pagar Em nome de Jesus Que seja feito A justiça de Deus É pastor Jorge Pastor Jorge está dizendo Os que estão sofrendo É isso aí Tem que ser feito Tem que ser feito Soberano Deus Senhor Teu povo aqui Reunido Nós não podemos Mentir e negar Deus Isso entristeceu Muito os nossos corações De imaginar Meu pai Essas crianças Nas mãos Desse maníaco Deus Mas nós estamos aqui Como atalaias de Cristo Pedindo meu pai Que o senhor faça A sua justiça Que o senhor use De misericórdia Porque sabemos Que a tua misericórdia É a causa De não sermos consumidos Deus Nós sabemos Que a tua misericórdia Dura para sempre Mas não permita Que esse homem Saia impune Meu pai Que ele morra Sem antes ver O repúdio De Deus E da sociedade Que ele possa Senhor Se converter E ser salvo Mas que ele entenda Que tudo o que ele fez Meu pai É porque ele foi usado Pelo inimigo Senhor Te peço No nome de Jesus Faz a tua justiça A tua justiça Que é justa Eu te peço Que o senhor Console os corações Que o senhor Arranque Do fundo da alma Das pessoas Que foram abusadas Por ele Os sentimentos De dor De sofrimento As feridas Da alma Tira-se Consola-se Aqueles que estão Aflitos e cansados Por causa disso Tira-se As amarguras Da alma Só o senhor Pode fazer isso Só o senhor Pode entrar nos corações E mudar os pensamentos Por isso Pai eu te peço Refrigera Cada alma Com teu bálsamo Com teu amor Em nome de Jesus Amém Amados Que Deus abençoe a todos nós Eu quero só dizer o seguinte Várias pessoas Participaram Irmãos e irmãs Participaram Da clínica da alma Confessando que também Foram vítimas Que sofreram Essas coisas horríveis Mas eu peço Mas eu peço Queridos Não deixem de acreditar em Deus Não pensem que Deus Está dormindo Que o seu ouvido Está agravado Para não ouvir Sua mão encolhida Para que não possa Castigar um homem Como esse E como aqueles Aquele que abusou Da minha filha Ele se arrependei E vim para os pés dele Arrependido Para ser salvo Mas se ele não fizer isso Deus vai abater ele De uma forma cruel E eu vou ficar sabendo Da notícia Mas gostaria Que a notícia Fosse que ele se salvou Que ele mudou Que deixou de servir Ao demônio E passou a servir O Senhor Jesus Cristo Digo isso Do fundo do meu coração Mesmo tendo passado Por tudo que eu passei Que a minha filha passou Mas eu estou dizendo isso Do fundo do meu coração Eu perdoo Porque no meu coração Não existe espaço Para o ódio Mas em meio ao meu perdão Existe também Um clamor pedindo justiça Porque o meu perdão Eu dou porque Deus Está no meu coração Mas quem praticou o erro Não pode continuar praticando Tem que parar Para que outras pessoas Não sofram O que eu sofri O que a minha filha sofreu O que a irmã Suzy sofreu O que todas as suas irmãs sofreram O que todas as crianças Que passaram pela mão Deste maníaco sofreram Isso não pode continuar Não perca o sono não E manéia Duma tranquila Deus está no controle De todas as coisas A palavra de Deus Diz no Salmo 127 Se o Senhor não vigiar a cidade Em nome de Jesus Fique na paz Deus abençoe Vamos trazer um primeiro áudio Eu queria Disse para os nossos amados ouvintes Da alegria De estar com vocês mais uma vez Hoje pela manhã Eu não estive presente Eu fiz só o estudo de manhã Da nossa campanha De restauração Depois eu fui para Fortaleza Mais a minha esposa Estivemos ali Conversamos um pouco Com o pastor Gilberto Da Asion Marcamos para o dia 21 Agora Acho que é dia 21 Hoje é 14 Dia 21 Dia 21 é quinta-feira Da próxima semana Marcamos um novo encontro lá Nós estamos buscando Com o pastor Gilberto É um dos homens mais experientes Em recuperação De dependentes químicos Pessoas que estão no vício das drogas E nós estamos Negociando Um terreno aqui em Mossoró A negociação está bem adiantada Está dependendo somente De uma papelada Porque Nós queremos que seja tudo legal As coisas de Deus É tudo certinho Não pode ter embaraço Nós estamos comprando um espaço Para montar Um centro terapêutico Uma clínica de recuperação De dependentes químicos E nós vamos atender Algumas famílias Que passam por essa Por essa triste realidade Que é ter um parente nas drogas Não é fácil Quem tem sabe que É difícil Mas nós vamos destinar Especialmente aos moradores de rua Será uma clínica Para Moradores de rua Essa clínica Ela não vai ter Apoio de governo nenhum Nem municipal Nem estadual Nem federal Mas ela terá o apoio Do Senhor Jesus Através do Seu povo Deus vai mover os corações Para nos ajudar Como tem ajudado Nosso ministério O trabalho que a gente faz De rua É Eu pensei que eu chegava A tempo de fazer Algum trabalho hoje à noite Não teve como Mas eu quero fazer Um trabalho Esse final de semana Com o Trelha É Levar o Trelha Para fazer alguns Cortes de cabelo Para tomar banho Nós estamos com bastante roupas Ganhamos bastante roupas Graças a Deus E nós queremos Louvar a Deus Pela vida de vocês Que tem nos ajudado Eu tenho orado Nas madrugadas Com a minha esposa Tenho pedido a Deus Para derramar Das bênçãos deles Sobre a vida Daqueles que tem Ofertado nesse ministério Que tem dizimado Daqueles que tem tirado Às vezes o seu dízimo Da sua igreja Que é rica Que é poderosa Da igreja pobre Eu peço Não tire Mas você que tem Uma igreja Que tem muito dinheiro Mande o seu dízimo Para a nossa obra Para a obra Que Deus nos confiou E Deus vai te abençoar É as coisas mais lindas Porque as pessoas Não querem que falem Mas são testemunhos Maravilhosos De irmãos Que conseguiram Você viu uma irmã Dizendo aqui Que estava endividada E Deus pagou As dívidas dela Em poucos dias Possibilitou a ela Que tudo funcionasse Ela tinha um salão De beleza Que ninguém ia lá E de repente lotou Né E começou a ter muito serviço Isso são testemunhos De pessoas Que investem Numa obra Que lança Sua semente Que planta Sua semente Que a sua semente Dá frutos E você tem visto Isso pela internet Nós temos mostrado As vidas Se rendendo a Jesus As almas Sendo Chamadas Para viver Com Jesus Cristo Sair do pecado Da escravidão Do pecado E levar uma vida Maravilhosa Vocês tem visto Moradores de rua Que voltaram Para suas famílias Que hoje Tem profissões Que hoje Tem a vida Liberta Pastores Né Que Hoje são obreiros Da casa do Senhor Presbíteros Diáconos Que antes eram Homens viciados Em drogas Mas hoje Estão na presença Do Senhor Graças Ao poder Da palavra de Deus Ao poder restaurador Do Senhor Jesus Cristo Nós glorificamos a Deus E agradecemos E pode ter certeza Você que tem semeado Nessa obra Grande É a recompensa De Deus Para a sua vida Não tenha dúvida nenhuma Essa é uma obra Comprometida Com a salvação De almas Para nós Não interessa Templo suntuoso Não interessa Carro de luxo Não interessa Nada disso Para nós Interessa Almas Vidas Sendo transformadas Pelo poder Do Senhor Jesus Da sua santa palavra Vidas Se entregando Nos braços De Deus E recebendo O abraço De Deus Isso é que nos interessa Graças a Deus Por isso que o Ministério Pão da Vida Louvado seja o nome De Jesus Tem crescido tanto No Brasil E no mundo Tem crescido tanto E vai continuar crescendo Porque quem levantou Essa obra Não foi o pastor Chico Chagas Quem levantou Essa obra Foi o Senhor Jesus Cristo Essa obra é dele É ele que é O adorado O exaltado É ele que dirige É ele que nos dá a direção É ele que nos mostra Os caminhos da série Estamos na direção Do Senhor Jesus Eados pelo Seu Santo Espírito Fazendo aquilo Que agrada o coração dele E ele tem se agradado Porque se tem uma coisa Que Deus se agrada É você fazer a obra dele Salvar as almas Missionária Maria das Graças De Márcio Glória a Deus Vai ser meu pastor online Que tanto amo Glória Deus te abençoe querida Vamos ouvir um áudio aqui O primeiro áudio Da Clínica da Alma de hoje Amém Eu estava falando Há pouco tempo agora Com uma irmã Eu creio que ela está assistindo Antes de entrar na Clínica da Alma Eu conversava com uma irmã E ela disse Pastor Eu estou me sentindo tão mal É como se Deus não quisesse Ouvir a minha oração É como se o Senhor Não recebesse A minha oração É como se houvesse Uma barreira Eu oro E parece que Deus não me escuta É como se eu não fosse digna Eu sinto que Deus não quer me ouvir Porque Eu não sou digna E eu falei para ela Tudo isso aí é armação Tudo isso aí que você está sentindo É armação do inimigo Para tentar te derrubar Para tentar te destruir Mas não ceda Não ceda Deixa eu explicar uma coisa a vocês Todos nós Em algum momento da vida Passamos por esse processo De orar E achar que Deus não está ouvindo Não, Deus não está me ouvindo não Todos nós passamos por isso Agora Esse sentimento Que nós temos Em relação a isso Não é o pecado Que tivemos no passado Porque ele já foi jogado No ar do esquecimento E Deus disse Não vos lembrei Das coisas passadas Eis que faço nova Todas as coisas Então na verdade É o acusador Porque esse nome Satanás Quer dizer Acusador Ele te acusa Para te tirar Da presença de Deus Ele quer tornar você Uma pessoa indigna Do perdão de Deus Porque se ele conseguir Colocar isso Em prática Na sua vida Você vai se entregar E aí você vai começar A ter sentimentos De querer se matar Vai começar A pessoa fica tão relaxada Que não quer mais tomar banho Não quer mais pintar a cabela Não quer mais Entra numa depressão Terrível Que se abandona E se tem uma coisa Que nós não somos É abandonados Queridos Porque Deus diz assim Ainda que teu pai E tua mãe te abandonem Eu não te abandonarei Então na verdade Deus nunca nos abandona O inimigo é que Planta essa semente Maligna Para ver se colhe A desistência do crente De caminhar com Cristo Porque ele sabe Que caminhando com Cristo Você é vencedor Porque sabe Que hoje você está passando Com momentos difíceis Mas amanhã você vai cantar O Hino da Vitória Porque sabe Que depois de uma noite De lágrimas Há um novo dia Raiando Com muitas felicidades Para você Então ele quer Destruir você Antes que esse dia amanheça Enquanto você chora Ele quer te destruir Ele quer colocar Empecilhos na sua vida Para tirar você Da presença de Deus É o que ele quer E se você começar A ouvir a voz dele E não ouvir a voz de Deus Você vai ficar Como aquela mulher Encurvada lá da sinagoga Que Jesus curou E que Jesus disse Que ela Era uma prisioneira De Satanás Já há 18 anos Só olhava para baixo Encurvada Só olhava para baixo Ela não conseguia olhar Para o alto De onde veio o socorro dela O crente Ele não vive Com olhar na sepultura não Ele vive com olhar No céu Onde ele vai ser arrebatado Estar em glória Com Jesus Participando das bodas Do cordeiro Quem vive com O olhar para o chão É o inimigo Porque é para lá Que ele vai Para o largo de fogo Mas nós não Queridos Nós temos uma promessa De Deus de salvação Nós temos uma promessa De Jesus dizendo Eis que eu vou Eis que eu vou para o pai E vos preparar lugar E quando eu for Vos preparar lugar Virei outra vez Para vos buscar Para que onde eu esteja Estejais vós também Então o inimigo Que se dane lá Com a condenação dele Miserável e desgraçado É ele que não tem condições De receber Nem mesmo a salvação Que vem de Deus Por quê? Porque ele já está condenado Amém meus amados? Ele já está condenado Glória a Deus por isso Vamos ouvir esse áudio aqui Da irmã Flávia Ela mora no Acre Ela mandou um áudio aqui Vamos ouvir o áudio dela Em nome de Jesus Escute só Eu estou Fazer o Senhor Me chamo Flávia Eu moro no Acre E eu estou passando Por uma situação Meio complicada Que eu estou na igreja Já tem pouco tempo Está com um ano E conheci uma moça No meu trabalho E ela me levou Até essa igreja Até então Eu congrego lá até hoje Me batizei lá Me firmei lá Me reconciliei lá Porque até então Antes eu congregava Outras igrejas Mas eu nunca me firmava Eu fui para dois encontros Mas nunca me firmava Não conseguia me fixar na igreja Mas eu buscava Mas só que eu não conseguia Até então que eu conheci ela No meu trabalho Ela me levou para essa igreja Me batizei e tal Conheci os pastores dela E até então Os pastores dela Uma cunhada dela E ela me apresentou para eles Então eu fiquei lá Me senti em casa Pedia para Deus Para ele me colocar em uma igreja Onde eu não ficasse Só sentada no banco Mas que eu colaborasse Que eu fizesse o seu ID Que a minha vontade Era fazer Coisas na igreja Pregar a palavra A oportunidade Tocar Eu tenho essa vontade Sempre tive Nas outras eu nunca tive Mas eu vi outras pessoas E eu ficava com essa vontade Essa coisa no meu coração Então eu fui para essa igreja E ter uma oportunidade Louvo Embora eu não tenha uma voz bonita Mas eu adoro o Senhor E dou a palavra Mas até então Eu ajudava os meus pastores A levar as pessoas para casa Porque o meu pastor Ele tem só uma moto Então ele dava várias viagens Então eu ajudava Dando essa viagem E ficava muito tarde Para mim ir para casa Então a minha pastora Me chamava para dormir lá E eu dormia Acabei ficando com afinidade Com eles Principalmente com a minha pastora Até então Eu comecei a estranhar Que o pastor começou A olhar com outros olhos Para mim Manda mensagem Para mim estranha Uma mensagem Que ele mandou Dizendo que eu postei Eu coloquei uma foto No WhatsApp O meu desejo É construir a minha família Porque eu estou orando Por um esposo Coloquei uma foto No meu WhatsApp De um rapaz Um bebê e uma mulher E ele me mandou uma mensagem Dizendo que ele ficou Se imaginando Eu Se imaginando comigo E com a minha E o nosso filho Eu achei isso repugnante Então no mesmo instante Eu fui fingir que não vi isso Fingir que isso não aconteceu E esqueci isso Deixei no esquecimento Aí depois Passaram os tempos De novo Eu estava na casa Da minha pastora Aí Ela foi tomar banho Eu estava lá Eu estava com uma pressão Tão grande Uma pressão tão grande Eu estava tão mal E antes disso Ele falou para mim Disse que teve um sonho Comigo Disse que a pombadilha Está com raiva de mim Está com ódio de mim Está com uma fúria Grande de mim Então Nesse dia Eu estava na pressão E cheguei lá Na casa dela Para conversar E sentei na mesa Fiquei de costa Para o banheiro E ela foi tomar banho E ele saiu do quarto Veio até mim Aí ficou massageando O meu ombro E eu já estranhei Eu fiquei quieta Quieta Eu não falei nada Eu fiquei sem jeito Eu não sabia o que falar Eu fiquei sem ração Fiquei uma estátua Fiquei pensando E chorando Meu Deus Isso está acontecendo mesmo Meu Deus Eu não estou acreditando Que isso está acontecendo Meu Deus Me tira daqui Fiquei com vontade De sumir Assim no piscar de olhos No passe de mágica Porque eu não estava acreditando A minha pastora Estava no banheiro Então Ele pegou E tentou Me beijar Ele Beijou aqui No meu pescoço Deu um cheiro E eu me esquivei Eu falei Sai Então Eu peguei Me levantei Fui lá para a porta Da saída E ela falando Espera Eu querendo ir Ela mandando eu esperar A pastora E eu já Eu querendo sumir dali Aí Ela pedindo para eu ficar Mais Eu não contei nada Eu fiquei com vontade De contar mais Eu não contei nada Para ela Então eu fui-me embora E desde esse dia Eu nunca mais pisei lá Eu vou assim Converso rápido Com ela E vou-me embora Eu não fico Nem mais um minuto lá Porque eu tenho medo De acontecer mais alguma coisa E até então Antes ele me chamava Para ir tomar café Na casa dele Com a filha dele Mas eu não ia Porque eu Ela mandou mais um áudio aqui Então eu estou assim Eu estou sem saída Eu não sei o que eu faço Se eu conto para ela Se eu conto Eu estou medo de contar Para as pessoas E as pessoas acharem E contar E abalar a fé das pessoas As pessoas se afastarem Dessa igreja Porque nós somos poucos Somos membros poucos Acho que somos só 4, 5 pessoas Se eu não me engano Então eu tenho medo De falar e afastar Essas pessoas Eu sou Eu sei a causa Do afastamento Dessas pessoas Amém querido Agora Interessante Que um pastor Um pastor desse Que só tem 4 ou 5 ovelhas Para tomar de conta Ainda faz um negócio desse Jesus do céu Tem misericórdia Ele disse que a pombagira Estava com raio de você Só se for porque Você não quer Porque a pombagira Está em nele Mas eu vou dizer Uma coisa a você Deus arranca as máscaras Deus arranca Não adianta não Porque Quem brinca de ser crente Mais cedo ou mais tarde Vai se deparar Com a mão poderosa De Jeová Ninguém Assume um pastorado Para dirigir uma igreja E fica fazendo Esse tipo de coisa E permanece firme não Deus derruba Deus derruba Porque o zelo de Deus É com a obra dele Deus derruba Ele sai envergonhado E vou Vou lhe ser sincera Eu Você era para ter dito assim Pastor, eu estou com vergonha na cara Rapaz Eu estou aqui procurando Jesus Cristo Eu estou aqui buscando A minha salvação Como é que você Quer ser um lobo Desse? Você toma cuidado Com Jesus Leia lá em Jeremias capítulo 23 Que Deus diz Ai dos pastores Que afugentarem as minhas ovelhas Eu tratarei com eles Na minha ira Diz o Senhor O camarada não respeita Nem a casa dele Nem a esposa dele Isso é um canalha Né? Quer dizer Aproveita que a mulher Foi tomar um banho E vem Com liberdade Para a irmã A irmã Ajudando o ministério Dando carona Carregando os irmãozinhos Minha amada Eu concordo com você Quando você diz Que não vai mais lá Eu acho realmente Que você não deve ir não Ali não tem pastor ali não Ali tem lobo Lobo verão Voraz É por isso que a igreja dele A igreja dele não cresce É por causa dessas coisas Você vê Quando você Olha Quando você vê uma igreja Não ter almas Se rendendo a Jesus Não ter milagres Não ter vidas Restauradas Cai fora Vou lhe dizer por quê Quando João Batista Estava preso Ele mandou dois discípulos Procurarem Jesus E a pergunta foi a seguinte João diz Pergunte a Jesus Se ele é o Messias O enviado Eu tenho que esperar ele vir Qual foi a resposta De Jesus Resposta de Jesus Foi a seguinte Jesus disse Diga João Batista Que aqui os cegos Vêm Os coxos andam Os mortos São ressuscitados E o evangelho É pregado a toda criatura Os sinais No evangelho de João Para ver o que Deus diz Da árvore que não dá fruto O que acontece com ela João capítulo 15 Olha só o que diz Olha só o que diz a palavra de Deus A palavra de Deus diz assim Evangelho de João Capítulo 15 Diz Eu sou a videira verdadeira A partir do versículo primeiro Viu João 15 A partir do primeiro Exatamente Está aí A irmã Jair 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 Eu sou a videira verdadeira E meu pai É o lavrador Toda vara Que em mim Não dá fruto Ele atira Toda vara Que não dá fruto Ele atira Limpa E toda aquela Que dá fruto Não Toda vara Que não dá fruto Ele tira Ele atira Quer dizer Ele tira do meio do rebanho E limpa Toda aquela Que dá fruto Para que dê mais fruto Abasta esse versículo Aqui Não precisa mais Depois ele vai falar Lá na frente Que é tirada Para ser lançado No fogo Entendeu E esse fogo aqui Entenda que é o fogo Do inferno Né Então Toda vara Que não dá fruto Ele está falando Todo pastor Todo crente Toda crente Todos nós Que não dá fruto Ele tira Do meio do povo dele Tira mesmo Ele envergonha Ele arranca a máscara Entendeu Agora Você não se decepcione Minha amada irmã Não fique triste Procure uma outra igreja Porque No meio desses lobos Tem muitos pastores de Deus Homens que estão preocupados Com as vidas Homens que se preocupam Com os irmãos Que olham As ovelhas E veem a tristeza Numa Né E vai orar por ela Clamar a Deus por ela Para Deus chegar Com a providência dele Para Deus ter misérico Até hein E tem aqueles Que não estão nem aí Fazer o que Né Eu fico triste Com a história Desse pastor É Você Disse Eu não sei se eu conto Para a esposa dele Eu sinceramente Eu vou dizer uma coisa Eu acho que a mulher É quando ela vive Com um homem Já há um tempo Ela conhece ele Ela sabe quem ele é E é assim No pastorado existe Um detalhe muito importante Que eu tenho aprendido com o tempo Um pastor Ele não pode se aproximar De uma irmã Para tratar de um assunto Íntimo dela Se ele não tiver com a esposa dele Não dá certo Todas as vezes E eu sou muito procurado Por isso Muito procurado Tanto na igreja Como na internet No whatsapp Mas minha mulher Escuta tudo Eu chamo ela Para escutar Inclusive Para aconselhar também É tanto que as irmãs Têm o maior carinho Por ela Por que queridos? Para não deixar suspeita Porque uma palavra Mal colocada Dá uma segunda intenção Na história E a palavra de Deus Diz assim Fugir de toda a aparência Do pecado Não é assim? A aparência do pecado É um negócio terrível Uma irmã chega para você Começa a contar uma história E aí você vai aconselhar ela Você está só Você vai aconselhar ela Primeiro você tem que aconselhar Na Bíblia Mostrar para ela na Bíblia Ontem mesmo aconteceu Isso aqui em casa Uma irmã estava muito aflita Muito angustiada Num processo de separação dolorosa Com o marido Um sofrimento tremendo E eu convidei ela Para vir aqui para casa Para almoçar com a gente E ela veio E nós entramos aqui Para dentro da rádio Eu, ela e minha esposa E eu comecei a aconselhar ela Ela chorou muito Abri a Bíblia Mostrei para ela Onde estava o conselho Que eu estava dando a ela Por que que eu estava dando Aquela palavra E ela entendeu Ela entendeu Essa irmã Só para vocês terem uma ideia Eu não posso dizer o nome dela Porque o pastor É outra coisa que o pastor Tem que ter É segredo O pastor Acontece o que acontecer Mesmo que aquela irmã Saia da igreja Ela ia apedrejando Dizendo tudo de você Mas você não pode falar O que ela falou com você O que ela lhe contou Morreu ali Acabou Ninguém fica sabendo Que é para as pessoas Confiarem em você Como é que você Conta para o seu pastor Uma história E no dia seguinte Toda a igreja está sabendo Ele sai espalhando Na casa dos irmãos Não pode Ele escuta A conversa É com Deus Para Deus abençoar Só Deus O assunto que é abordado Comigo, minha esposa E uma irmã Ou um irmão Porque tem casos De irmão também Que aí eu chamo Minha esposa Para ela dar A opinião de mulher Porque às vezes O irmão está com um problema Com a esposa E ele precisa ouvir A voz de uma mulher O que é que ela pensa A respeito daquilo ali O que é que a mulher Está sentindo Porque aí minha mulher sente Vocês que são mulheres Sentem Se uma mulher chegar para você Olha, eu estou passando Por isso, isso A minha vida está assim Assim, assim, assim Você vai sentir Irmã Tânia Moraes Está perguntando Estou querendo muito saber Se o programa É ganhar almas E a igreja Está perdendo muitas almas Não estou entendendo A sua pergunta Irmã Tânia Não entendi Reformule aí Para me entender Então, assim Tem que haver Porque no meio Das situações Que acontecem Na igreja Se você frequenta Uma igreja E tem um comportamento Desse tipo É bom você se afastar Outro dia Eu coloquei aqui no ar Um áudio de uma irmã Vocês viram O áudio dela Ela dizendo que Era sediada Pelo pastor dela Mesmo ele sendo casado Que estava causando Um mal estar Entre ela e a família dela E que por algumas vezes Até ela saiu com ele Agora você imagina A situação difícil E a gente pode esconder isso Não pode Porque a gente sabe Que é uma realidade Que existe Né Eu vejo alguns crentes Que me perdoem A franqueza da palavra Eu vejo alguns crentes Atirando pedra nos padres Porque são pedófilos E esquece os pastores Que também são pedófilos Os pastores Que caem Da fé Apostatam da fé E se dão mal Né Ontem Ontem à tarde Ontem à tarde Foi preso aqui em Mossoró Um estelionatário Que dizia que era pastor Já vinha de cinco estados Enganando os irmãos Porque o crente É muito bom O coração é bondoso O coração é manso E às vezes Você consegue enganá-lo Se ele for Se ele for Ouvir o que Jesus disse O que foi que Jesus disse Sede manso Como uma pomba Mas sagaz Esperto Como a serpente Deus está dizendo o que? Seja manso Seja humilde Mas seja sagaz E uma das coisas Que mais acontece Na vida de um pastor Eu digo a vocês Porque eu vivo isso Na prática É a ingratidão São pessoas Que você faz muito por ela Que é o seu caso Irmã Você que deu O depoimento do áudio Aqui agora Você que fez tanto Por essa igreja Levando os irmãos Com o seu carro Gastando o seu combustível O seu tempo Deixando de dormir No conforto da sua casa Para não ir para casa Porque é longe A cidade é grande Para não correr risco Quer dizer Toda essa doação E recebeu como ingratidão Uma tentativa De lhe coagir No que há de mais importante Na sua vida Que é a sua vida pessoal Isso é terrível Isso Entendeu? Então existem as pessoas Que fazem o bem E recebem o mal Outro dia eu contei Para vocês aqui Um processo que eu passei Que eu sei que vocês Que estão me ouvindo Já passaram por isso É muito duro Dói no coração Quando você oferta Com a mão E recebe um tapa na cara Quando você faz tudo Por uma pessoa E a pessoa Não compreende A sua amizade Não zela Da sua amizade Não faz o bem Não lhe paga o bem Com o bem Antes Sai falando mal De você Não entende Que você Fez aquilo Motivado Porque Deus Tocou o seu coração Para fazer Para abençoar Aquela vida E sai Só que tem uma coisa Os ingratos Deus trata com eles É Os ingratos Podem preparar o lombo Para levar peia Porque papai pega Eu tenho visto isso Na minha vida direto Tenho visto Na minha vida direto isso Lá em Porangatuna Estado de Goiás Tem um rapaz Que trabalhava comigo Que era alcoólatra E a mãe dele chegou E pediu a mim Um emprego para ele Eu conhecia ele Conhecia a mãe dele Muita amiga minha E eu disse olha É difícil dar um emprego a ele Porque o emprego que eu tenho Para ele é de motorista Ele só anda bêbado Como é que ele vai dirigir Embriagado E aí levei ele Para o SEREA Que era o centro De recuperação do alcoólatra Que eu fui presidente lá E aí Comecei a lutar Para tirar ele da cachaça Lutando 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 E tinha dias Que ele não vinha trabalhar E a mãe dele Tem dó Tem dó dele Chico ajude a ele Olha ele melhorou tanto Depois de estar trabalhando Com você E eu ia buscar ele Na casa dele Batia na porta Do quarto dele Fulano Vamos trabalhar Irmão Eu não precisava fazer aquilo Eu tinha outros motoristas Mas eu fazia Por causa da mãe Eu tinha dó da mãe E isso passou-se Mais ou menos Dois anos E com os dois anos Em dois anos Eu acho que ele não Trabalhou cem dias Porque ele trabalhava E começava a beber Eu tomava o carro Com medo dele Inclusive ele bateu o carro Há três vezes Mas eu Sabe Chegava para ela Minha irmã Não dá Ele trabalhou Mas tenha dó Me ajude Me ajude É só você Ninguém quer saber dele Só você E eu fui na onda Sabe Fui na onda E fui na onda E aí O que é que acontece Ele me botou Na justiça do trabalho E aí botou Minha Eu fui na justiça do trabalho Quando chegou lá A juíza Entendeu O que eu devia a ele Era um dinheiro pouco Era pouco dinheiro E eu paguei Para ele lá É para pagar Vamos pagar Pronto E aí eu fui Paguei para ele Aquela quantidade de dinheiro Mas antes De ele ganhar a questão Ele já dizia Que ia ganhar Só que ele não ganhou Aquilo que ele pediu Porque ele pediu Muito dinheiro A juíza deu Mais ou menos Trinta por cento Do que ele pediu E ele dizia Que ia comprar um carro Ia vender roupa Que não sei o que E pá 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 E eu ficava triste Com aquilo Dizendo Meu Deus do céu Por que isso E aí o que é que acontece Ele ganhou aquele dinheiro Comprou uma combizinha Velha Comprou roupa E ficou todo cheio De orgulho E disse Agora eu vou enricar Vou ganhar dinheiro Na primeira viagem Que ele fez De Porangatu Para São Miguel Do Araguaia Ele ia passar Por uma cidade Chamada Novo Planalto Que tem no meio do caminho Antes dele chegar Em Novo Planalto Ele capotou a Kombi Ele capotou a Kombi Sabe o que aconteceu? Toda a roupa Que ele levava Para a feira Lá em São Miguel Do Araguaia O pessoal Da vizinhança Ele capotou Perto da cidade Novo Planalto O pessoal Correu Ele machucado lá Ninguém sabia A gravidade Porque ele estava Embriagado Dizendo coisa com coisa Pegaram Tudo Carregaram dele Até a bolsa dele Com as roupas pessoais Ele não ficou Nada na Kombi E ele até hoje Está numa cadeira de rodas Ficou paraplégico E eu fiquei pensando Sabe o que? Não vou dizer a vocês Que eu me alegrei Porque eu não me alegrei Mas eu entendi Que aquilo ali Era a justiça de Deus Porque eu sou um homem Que eu leio a palavra de Deus Eu leio Eu estudo Eu medito Na palavra de Deus E a palavra de Deus Diz que os olhos de Deus Estão como chamas de fogo Sobre toda a terra Olhando tudo Deus está olhando tudo E Deus ele é justo Quando você tenta tirar De um servo dele Que serve a ele em santidade Que ora Que se humilha Na presença dele Você tenta mexer Com esse servo Com essa serva Com esse homem Com essa mulher de Deus Pode preparar Que ele vai te pegar Pode preparar Sabe por que? Porque Deus diz Não toqueis os meus ungidos Ele vai te pegar E quando ele te pegar Não tem quem te liberte não Porque se o diabo te pegar Deus te liberta Agora se ele te pegar Quem é que vai te libertar? Quem vai te libertar Das garras de Deus? Do agir dele na sua vida? Então o que eu estou Querendo dizer com isso É que você Mesmo recebendo mal Plante o bem Plante o bem Eu tenho visto Coisas maravilhosas Deus realizando na vida De pessoas que tem Um coração bom Conheço muita gente De coração bom Aquela pessoa que não consegue Ter raiva de ninguém Dão na cara dela Jogam espinhos no caminho dela Mas ela está sempre Feliz e grata A Deus E Deus abençoa demais Essas pessoas Eu estou querendo dizer com isso Que vale a pena você ser bom Mesmo num mundo tão cruel Tão desigual E tão desumano Vamos ouvir mais um áudio A paz do Senhor Pastor Chubo Chagas Meu nome é Maria das Graças O Senhor pode Pode colocar ao vivo Meu nome Não tem problema não Pastor Eu estou em uma situação Muito difícil Lamentável Um dia eu estou A nova convertida A nova aliança Eu fiquei afastada Há 14 anos Eu falava A honra Glória ao nome do Senhor Eu voltei Para o pé do Pai Pastor Eu estou em uma situação Difícil Estou Não sou casada Estou com uma pessoa Mas essa pessoa Não Não quer ir para a igreja E também é opositor Sobre Eu ir para a igreja A ponto até de Me manosprezar Me desprezar E por último Agora Pastor Ele está com outra pessoa E o problema é isso O problema é que ele Nem me alimento mais Ele consegue Me dar mais Então eu vivo As coisas dos meus filhos E agora Pastor Sem mais Ser menos Ele é uma pessoa Que ele disse Que era bom Mas quando ela era ruim Ele era melhor ainda Ele provou isso Hoje e agora Nesse momento Porque Eu não quero julgar não Pastor Mas eu tenho certeza Que foi ele Que mandou a polícia Na minha casa Para revistar Porque meus filhos O usuário Ele usa droga Ele usa droga Mas somente isso Então os homens Chegou aqui E revirou a minha casa Toda Isso é uma vergonha Maior da vida Para mim Pastor Me deu um conselho Eu não posso mais Eu não quero mais Essa pessoa Eu vou estar Indo de encontro A palavra do Senhor Vou estar pecando Diante de Deus Porque é uma pessoa Que está mostrando Que não me quer mais Apesar de tudo Eu ainda gosto Mas eu não quero mais Isso para mim não Pastor Me deu um conselho O que é que eu devo fazer Nesse caso Eu devo renunciar De vez Ou ainda dá maior oportunidade Porque meu coração No momento Está muito ferido Eu não tenho maior condição Ando enferma Pastor E peço oração Por uma enfermidade Porque eu não sei Que eu tenho Já fui para médico E tudo Mas um médico Diz que eu não tenho nada Mas sempre é enfermidade Eu tenho um problema Que eu não consigo me alimentar Cada dia mais Eu emagreço Pastor Eu faço até 50 quilos Hoje eu estou pesando 50 quilos É horrível Não tem roupa mais Que nem cabe mais em mim Eu estou Que é uma dor só Pastor Eu vou na paz de Deus O curso Espírito em verdade Porque eu amo meu Jesus E não largo ele por nada Prefiro renunciar a ele E que renunciar ao meu Jesus Pastor Me deu um conselho Em nome de Jesus E agradeço a oportunidade Desde já Obrigada Fique na paz Amém A irmã Maria das Graças Ela está dizendo Que ela Ela tem um relacionamento Com uma pessoa E que essa pessoa Ela acha Ela supõe Que os policiais Foram na casa dela Fizeram a revista Na casa dela Que os filhos dela São usuários de droga E ela Ela entende Ela pensa Que Essa pessoa Com quem ela Tem essa convivência Foi quem mandou Foi quem Denunciou Os policiais Né Os filhos dela Então ela está Querendo saber O seguinte Se ela continua Vivendo com ele Ou se ela Abre mão dele Pelo fato dele Ter feito isso Né Irmã Maria das Graças Querido Primeiro do que tudo Eu quero dizer A senhora Que eu entendo A sua situação Eu entendo A situação Das pessoas Que São mães De drogados Drogados Eu digo logo assim Que é para ficar fácil Entender De dependentes químicos Sejam eles Usuário De crack De maconha De cocaína De êxtase De qualquer outra droga Até mesmo Da bebida alcoólica Porque a bebida alcoólica Também é uma droga Só que é legalizada Mas é uma droga E é uma droga terrível Eu entendo O seu sofrimento Primeiro É preciso a senhora Saber se foi ele Realmente que fez Se foi ele que fez Porque É melhor você Absorver Um culpado Do que condenar O inocente O que é que eu estou Querendo dizer com isso Porque se não foi ele Que fez E a senhora Culpara ele por isso É uma coisa Muito grave Para a sua vida espiritual Acusar uma pessoa De uma coisa Que ela não fez Não faça isso Isso vai pesar Para a sua vida A Cristiane Santana De Souza A paz do Senhor Descobri seu canal Há uma semana atrás Estou amando Ouvir todas as programações E já amo A sua família Muito obrigado Irmã Cristiane Deus te abençoe Você e toda a sua família Querida Então irmão Ordem das Graças É Às vezes Você é mãe Né E a mãe Quando mexe com os filhos Mesmo eles estando errado Mãe é mãe Mãe é uma leoa E quando mexe com os filhos Ela não aleou a ferida Porque me feriu os filhos Feriu a mãe É certo? Então se esse homem Veja bem Se esse homem Foi ele que fez isso Mas para isso Você precisa ter certeza Se foi ele Se foi ele que fez isso Realmente ele não merece O seu amor Não merece Porque ele está Porque ele está Querendo tirar seus filhos Da sua vida De uma forma trágica Entregando eles Para a justiça E as pessoas Que são dependentes químicas Acredite Elas não precisam De polícia Elas precisam De Jesus Cristo E amor Elas não precisam Disso Outro dia Uma pessoa Disse a mim assim Encontrou comigo Era três e meia da manhã Estava eu e minha esposa Com cuscuzinho Quentinho Uma linguiçazinha Uma carne Uma carninha de sol E uma garrafinha de café Dando de comer eles Ali na praça do mercado E o carro da polícia parou Sargento Crisvaldo Mossoró conhece ele Ele era do trânsito Agora está no policiamento Ostensivo Sargento parou lá Eu estava no centro da praça Ali porque tem um cureto Eu chamei eles para ali Fiquei dando de comer a eles Era mais ou menos Uns oito Morador de rua Três e meia da manhã E sargento Crisvaldo parou lá E de lá ele ficou olhando Que de longe Ele me conheceu E aí ele Ficou olhando E saiu de dentro da viatura Quando ele saiu de dentro da viatura Eu conheci Que era ele Aí eu fui bater lá Deixei minha mulher De comer a eles E fui lá Quando eu cheguei lá Ele disse Aconteceu alguma coisa aí Pastor Ele disse Não aconteceu nada não A gente está só trazendo Uma comidinha para eles aí E ele foi Disse É mesmo Eu pensei que ele tivesse tomado Alguma coisa do senhor Que a gente ia resolver agora Eu disse não Eu até Aí ele de testemunha Eu fiz um pedido a ele Ele é um homem de Deus Sargento Crisvaldo É um homem temente a Deus É um cristão Eu disse a ele Sargento Não deixa a polícia bater nesse povo Não Isso é muito sofrido Eles não tem nada Eles não tem nada É uns coitados Porque na hora que a polícia Parou lá Eles estavam no cureto Da praça comigo A primeira coisa Que um deles disse Está aí a polícia Já vai bater em nós Porque eles são como Como um cão sem dono Não tem ninguém por eles Então eles ficam muito arrasados E eu fiz esse pedido a ele Como amigo dele que sou Porque eu já fiz muitos serviços Para ele Quando ele estava no Departamento de Trânsito Da Polícia Militar As homenagens dos comandantes Lá dos coronéis Dos capitães Ele vinha fazer aqui No nosso estúdio Eu que gravava as mensagens Para ele Tenho amizade com ele Ele é da cidade Governador de Serra Rosada E eu tenho um carinho Muito grande por ele Pelo Sargento Crisvaldo Pode perguntar a ele Essa história Então assim Seus filhos não precisam de polícia Eles precisam de amor E se esse homem Foi ele que realmente Fez isso Pode não ter sido Mas se foi ele que fez Não vale a pena Você ficar com ele não Porque nunca vai ter Um ex-filho Vai ter ex-marido Ex-esposa Agora ex-mãe Ex-pai Ex-filha Essa relação de mãe Com filha É algo muito Abençoado por Deus E não vai existir nunca Minha querida Então Não vale a pena Se um homem Diz que ama você E não ama seus filhos É mentira dele Ele não ama você não Porque para ele amar você Ele tem que amar primeiro Os frutos que saíram do seu ventre Esse negócio de homem dizer Não eu só quero você Se for você só Com seus filhos eu não quero Cai fora Cai fora Sabe por quê? Porque na sua velhice Quando você já não se vir mais para nada Que estiver na mão dos outros É seus filhos que vão cuidar de você É os filhos que vão cuidar Essa que é a verdade Tem que ser assim Curto e grosso Entendeu? Se foi ele Você tem que Procurar descobrir Se foi ele Se foi ele Diga olha Não dá mais certo Nós dois Porque o mal que você quer fazer Meus filhos Está fazendo a mim também Eu sou mãe Não dá certo Quem ama você Mulher Tem que amar seus filhos Nunca abra a mão Dos seus filhos Por causa de um homem Não faça isso Porque você vai se arrepender depois Lá na frente Você vai se arrepender E seus filhos Vão lhe cobrar Porque você os abandonou Por causa do amor de um homem É melhor você comer um pedaço de pão seco Com seus filhos Mas com amor Do que ter a mesa farta Seus filhos sendo massacrados Sendo humilhados Por um homem que entrou na sua vida Pode acreditar Essa é a verdade Vamos ouvir mais um áudio Boa noite pastor Boa noite Chico e Chico A paz do Senhor A paz querida Pastor Há algum tempo eu contei Minha história com o Senhor Sobre um esposo Que No trabalho dele De motorista De carregar alunos Ele se envolveu com uma aluna Uma aluna Que faz curso E quando eu descobri Que vai voltar Que vai resolver E fica me iludindo Vem em casa quase todos os dias E uma hora diz que vem Outra hora diz que não consegue E eu me cansando E cansando Dessa situação Pastor E minha família E minha família me dando conselho Para não aceitar o que ele estava fazendo Com mim E eu choro todos os dias Pastor Foram 34 anos 34 anos E eu não consigo me acostumar Eu já pedi força a Deus Para que se ele fosse ainda meu Que Jesus abençoasse Libertasse E o processo ele de volta Mas se não fosse Para a nossa felicidade Que Deus arrancasse Do meu coração Mas pastor Não estou conseguindo Não está acontecendo assim Mas eu me cansei Tanto da situação Que hoje eu tomei uma decisão De ir embora Para Mossoró Onde minha irmã Também passou Pela mesma situação Mas Deu a volta por cima Pois tem o emprego dela E eu Pastor Estou Estou Saindo da minha casa Para Buscar um Um objetivo Para ir Trabalhar em alguma coisa Para ver se eu consigo Esquecer ele Pastor Ele diz que não esqueceu Que o amor de 34 anos Não se acaba assim Mas mesmo assim Pastor Ele não Não consegue voltar Para dentro de casa Não está conseguindo E eu Pastor Com muito amor Por ele Mas eu Eu decidi Sair Embora Para Mossoró Para a casa De minha irmã Batalhar Trabalhar Fazer alguma coisa Para mim Para me Ocupar Minha mente Pastor Pastor Eu já passei mal Já passaram Remédio Para depressão Muito Muito problema Minha mãe Também Adoeceu O problema No intestino Os exames dela Não eram muito bons E eu fiquei Sobrecarregada Pastor De tudo isso Mas eu creio Que meu Deus Está curando Minha mãe Ela está Dindo Todo problema Todo sofrimento Mas me dá força Ela também Quer que eu saia Que eu vá buscar Um trabalho Ganhar o meu dinheiro E é isso Pastor Que eu Estou Que eu Coloquei Nas mãos Do Senhor Apresentei A Deus E Estou fazendo Isso Pastor E no meu plano Eu quero conhecer O Senhor Aí na sua igreja Amém Quando eu estiver Morando aí Já Planejei Tudo De conhecer Meu sonho É conhecer O Senhor Pessoalmente Amém Conhecer a sua igreja Começar a frequentar E é isso Pastor Eu já Ontem Fez dois meses Que ele saiu de casa Pastor Mas eu não consigo Não consigo Todo dia Da minha vida Eu choro Eu sinto falta Sinto saudade Mas eu Pedi A Deus Para me dar uma direção Pastor Porque Se eu ficar aqui Pastor É só dentro de casa Chorando E quando saiu de casa Um diz uma coisa Outro conta a outra E eu fico Correndo A hora Enlouquecer Pastor Com a saudade dele Com a ingratidão Que ele fez Comigo Com as coisas Que as pessoas Contam Que ele Que vê Fazer Mas ela Pastor Ele tem 50 anos Ela tem 24 anos Pastor É uma mulher Que já Traiu dois maridos Tem duas filhas Cada cá É um pai E ele Continua Continua Pastor Iludido E eu queria Pastor Pedir um conselho Eu já Eu sei que Eu já Apresentei ao senhor Mas Sempre um conselho É muito bom Neste momento E assim Pastor Eu queria Tanto Conseguir Esquecer Ou ele Voltasse Senhor Mas Que voltasse Libertado Um novo esposo Uma nova Pessoa E é isso Pastor Já estou Com minha mala Pronta Estou levando Minha neta Que eu Crio Comigo É E vou Estou Pensando Seriamente Batalhar Batalhar Por mim Por ela E é isso Pastor Minha história Essa Já contei O senhor Pode não se lembrar Mas foi De uma pessoa Que Tinha 34 anos De casada E Em poucos Dias Foi destruído Pastor Por uma Fulana Que Tem 24 Anos E ele tem 50 Mas Apesar De toda Ingratidão Toda Covardia Pastor Ele ainda Continua Amando Um Pirueno Do meu Coração Não Consigo Não Consigo E é isso Pastor Eu espero Com o fim Dois Que o senhor Foi embora Mesmo Para mostrar Que um dia Eu possa Lhe conhecer Pessoalmente E me apresentar Dizer 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 Quem eu sou E dar Onde Sou E contar Minha História Pessoalmente Em nome De Jesus A paz Do senhor Uma boa noite Para o senhor E para a sua família Amém Nós estamos vivendo Hoje Uma realidade De abandono Muito grande Especialmente Tem casos Também De homens Abandonados Que choram Como vocês Já viram Aqui Na clínica da alma Alguns casos Mas a maioria Esmagadora É homens Deixando Suas esposas E isso É terrível Né É terrível Porque A gente Quando você Vê um homem Deixar uma mulher De idade Uma mulher De uma idade Avançada 34 anos De casado Meu Deus E deixa Para uma mulher Mais nova Ele está Fadado Ao fracasso Fadado Ao fracasso Primeiro Porque Esse programa Clínica da alma Não tem história De botar máscara Não A gente fala Mesmo aqui Direto Assim Na cara Um homem Depois de 34 anos De casado Ele já Não é mais Um menininho De 20 anos Ele já está Com os fechos De mola Meia arriado Então ele pega Uma mulher nova Especialmente Uma mulher Que foi vadia Que percorreu Uma vida Meia desmantelada Ele não vai Dar conta Do recado O que É que ele vai Sofrer Chifres Ele vai Passar Por traições Aí depois Quer voltar Depois que estiver Bem arrependidinho Bem moedinho Deus quebra Ele todinho Para fazer de novo E eu acho assim Eu acho Eu fico admirado Porque A humildade É de grande parte Das mulheres Porque tem mulher Que depois de um processo Desse Ela não quer mais saber O cara pode vir Pintado de ouro Ela não quer mais Mas a maioria Quer salvar o casamento Aceita a humilhação Da traição Do abandono Que é Olha aqui A Vânia Está dizendo Pastor Meu marido Foi embora Com outra É assim É só o que acontece Está demais Está um negócio De louco E aí o que É que acontece Acontece que O homem Quando quer voltar Atrás Às vezes Já é tarde demais Mas ele quer voltar Porque ele se arrepende Né Ele se arrepende E vê que realmente Percorreu um caminho Que foi um caminho De engano De mentiras E o inimigo É sagaz mesmo Para enganar Né E acaba por destruir A vida A vida dele A vida da sua família É terrível isso O que eu aconselho Às mulheres É que orem Né Orem para Deus Dá uma direção Porque a gente tem que andar Na direção de Deus Vocês viram aqui O testemunho Como era o nome dela Vê se vocês se lembram dela Daquela irmã Que mora nos Estados Unidos Lembra? Que o marido largou ela Que ela passou Cinco anos sofrendo Lutando Depois ela foi Para os Estados Unidos Sem carteira Nem de identidade Foi pelo México Pela fronteira mexicana E hoje Depois de quase Quatorze anos Que ela está lá Hoje ela tem Posto de gasolina No Brasil Ela tem hotel Tem padaria A família dela Toda trabalha Para ela E ela conseguiu Tudo isso Trabalhando em restaurante Vocês lembram dela? A Luciana está dizendo Que lembra Como é o nome dela? Vocês lembram dela? Não foi interessante Aqui a testemunho? Não, não é Lurdinha não Ana Lúcia Não é Lurdinha não Deixa eu ver Se eu lembro o nome dela Rapaz Interessante Mas ela falando Linda ela falando Ela até prometeu No Brasil Não tinha como ela ganhar Não tinha como ela ganhar dinheiro Para manter os três filhos E ele deixou abandonado Sem dar nada E quando ela estava Nos Estados Unidos Ela descobriu Que ele morreu de AIDS E que pouco tempo depois Essa mulher morreu de AIDS Ela disse Agora eu entendo Por que Deus não me deu ele de volta Porque ele não seria benção Na minha vida Seria uma desgraça Na minha vida Vocês estão entendendo aí a história? Como é que é? Quer dizer Nem tudo Olha ela Rapaz Olha ela ligando aqui Marilza Marilza Pai do Senhor Minha querida Deixa eu ligar para ela Vou ligar Ela ligou aqui agora Rapaz Mas que benção É Marilza Não Marilza Vamos falar Você ligou agora? Vamos conversar aqui Marilza É Marilza Marilza dos Estados Unidos Ela está ligando Opa O Chico Chá Você estava Você estava me ouvindo aí Nos Estados Unidos Querida? Eu estou te ouvindo Faço Sempre que eu faço Faz dias Que maravilha Eu estava falando de você Eu estava falando Mas eu não esqueci o meu nome Mas eu não esqueci o senhor O pastor Eu passei uma ajudazinha para a igreja Você ouviu aí não? Você ouviu não? Vi não Mas eu quero agradecer Em nome de Jesus Agora que você vai enricar mais ainda mesmo Porque agora Deus vai derramar as bênçãos do céu Assim ó É de montão Acho que caiu na conta Acho que caiu na conta da empresa do senhor Amém querida Amém Eu passei até o recibo aí O papelzinho aí Nos atos do senhor Mas é muita gente É pastor Eu vou dizer Ah pastor É ovelha demais Pastor Marilza Mas a gente Eu estava falando aqui para essa irmã Você viu eu dizendo a ela Você Você Marilza Você passou também Por esse processo Que ela está passando Da depressão Da tristeza Do sentimento de abandono Você passou por tudo isso? Eu sofri demais Eu passei por tudo isso Eu sofri demais E abandono Dói O desprezo Não é a separação Parece que castiga Não É o desprezo Pastor O desprezo que dói É E passei tudo Daquele desprezo Ainda esperando que ia voltar Pastor Esperando que ia voltar Mas Deus tirou a vida dele Porque não era de Deus Não era de Deus Tem coisa que não é de Deus Você chora Você implora Mas não é de Deus Porque Deus me permitiu Para me proteger A minha vida Proteger a minha vida Foi verdade Porque ele morreu Porque ele morreu Porque ele morreu A mulher morreu Tudo com AIDS Os dois morreram de AIDS Os dois morreram de AIDS Diferença de cinco meses Um do outro Agora 17 de julho Que faz uns 10 a 12 10 ou 11 anos Que ele morreu E ele morreu Em julho E ela morreu em dezembro Ei Marilsa Deixa eu te falar uma coisa Para você Naquele dia Que você participou A primeira vez Eu comecei Quando foi a noite Eu sou uma pessoa Que gosto muito De ficar meditando Nas coisas Sabe Eu fico horas Devagando Não é Clenilda Maia E aí Naquele dia Que você deu aquele testemunho Sabe o que eu fiquei pensando Na madrugada Eu fui ler A palavra de Deus E aí Dei uma parada Assim Deitei na cama E fiquei pensando em você Orei por você Naquela madrugada E fiquei pensando em você E eu fiquei pensando Marilsa No seu coração Naquele momento Que você estava entrando Nos Estados Unidos Pela fronteira mexicana Deixando para trás Os seus filhos A sua família E você enfrentando Aquilo que você enfrentou E eu fiquei pensando Meu Deus Que mulher corajosa Pai A dor que ela A dor que ela passou Que eu creio Marilsa Que você sofreu muito Sofreu muito Sofreu muito Quando chegou Na divisa do México Lá em Laredo Que é a divisa Onde a gente Travesse dentro do rio Quando eu travessei Pro lado de cá Do rio Eu fui pra rodoviária Pra pegar um ônibus O padrão Eu fui presa Quando eu fui presa Lá pela imigração Que eles me levou Pra um lugar lá Aí lá Estava cheio de mulher Que vinha Pro Estados Unidos Também Encontra os maridos Que já estavam aqui Os maridos Estavam trazendo Os maridos Já estavam aqui E eu pensei Meu Deus Eu lá vou deixando Quem eu amo Pra trás Que eram meus filhos E o homem Ali era uma dor O pastor Além de estar presa E a dor De deixar Três filhos Pra trás E meu marido E eu não tinha saído Eu preso Lá falando Senhor Eu não posso voltar Eu não tenho condições Financeiras De ficar no Brasil Então assim Eu tenho que chegar Nos Estados Unidos Eu tenho que chegar Porque o que eu tinha Deixado pra trás Era três filhos De dívida Até a comida Que eu deixei Dentro de casa Foi feito Com cheque Predatado Por 90 dias Eu tinha que chegar Aqui Meu Deus Eu não tinha Que voltar Era chegar Ou chegar Eu tinha que Chegar Aí Todo mundo Que vai preso Ali É deportado E eu não fui Deportado Deus Deus Permitiu Que eu chegasse Aqui Foi uma luta Foi uma luta Agora Marilson Marilson Me diga uma coisa Porque você falou Você passou Por essa prisão Que você está falando Quer dizer Foi detida E posteriormente Você foi detida Também De novo Eu fui detida Na entrada Eu entrei Eu fiquei Três dias Detida Aí eles me deram Um papel Que era pra mim Que vai chegar aqui Pra 30 dias Eu tenho que largar o país Com 30 dias O papel só valia 30 dias Aí eu cheguei Mas eu não vinha Comprando de ficar 30 dias O papel venceu Sumiu Quando o senhor Não foi parar E eu continuei Aí trouxe meus filhos Também do mesmo jeito Que eu vim Veio meus filhos Aí depois Um veio do mesmo jeito Que eu vi Dois Veio pela porta Da frente Mas também sem visto Aí Os dois Que veio sem visto Veio com um dia De validade De ficar nos Estados Unidos Um dia Aí Eu cheguei aqui Fiquei aqui Depois desse Pegar meus dois Meninos Mais novos Me chamou também Na imigração Eu fui na imigração De novo Aí procurou Procurou Essa entrada Da minha Não achou Não achou Aí me liberou Porque estou até hoje Pela honra Agora Nosso Senhor Jesus Cristo É só ele E já faz 14 anos Deu um menino Comigo Que foi deportado Eu fiquei É a mão de Deus É a mão de Deus É a mão de Deus Na sua vida Purinha Só de Deus Eu já estava no Brasil De novo Há muito tempo Foi muita gente Foi só Deus Pra manter Nesse lugar E pra Dar força Pra aguentar Esse lugar E pra Conseguir alguma coisa Porque Não é fácil Não é fácil Agora Eu fico pensando Se a vez A gente passa Hoje Fossemos escolher hoje Hoje Voltar atrás Hoje E querer o marido Igual aquele que eu vi Chorando Cadeira Eu não quero mais Você vê Porque Só por causa Por causa Da pessoa Que agora Se fosse me gostar Do homem Daquele jeito Eu não gostava mais Olha o tamanzinho Dela aqui Os filhos Olha o tamanzinho Olha o tamanho da mulher Agora olha o tamanho Da coragem dela Olha aí É bem pequenininha Olha o tamanho Dos meninos dela Parece um gigante Perto dela Olha aí Essa é a Marilsa Pastor Mas Deus Deus dá coragem A gente Que eu falo Verdade Minha vida Deus foi levando Porque Eu não tinha Expectativa de vida Pastor A miséria É muito grande Agora Eu contei a minha vida Para o senhor Depois que a minha vida Começou a mudar Agora Se eu contar Para o senhor Antes da minha vida Mudar Você não passou Por isso Porque ninguém Aguenta É mesmo Pastor Eu saí da casa Eu tinha 16 anos 17 anos Eu estava grávida Eu não tinha comida Pastor Sabe que não tem comida Quer dizer Você conheceu A fome mesmo Passou A hora do almoço Não tem nada Para botar na mesa Quando eu ganhei Meu filho mais velho Eu morava Em uma fundiária De loja Sabe que é fundiária de loja No fim de um sítio No meio de uma mata Aí Eu vim para uma cidade Bem pequena Chamada Cerejeira em Rondônia Que só tinha hospital Que só tinha um quarto Olha Eu nunca fiz Um pré-natal De gravidez Nunca fiz Nunca tomei remédio Nenhum de gravidez E fui morar Nessa fundiária Não tinha comida direito Eu comia mandioca Uma banana Um negócio Encaixado no mato Meu estômago Não aceitava Cara de bicho Do mato De caça Nunca comi Meu estômago Não aceitava E eu grávida Aí vim Terceiro do hospital Ganhei minha menina Depois ganhei minha menina No mesmo dia Tinha que ser do hospital Porque o hospital Era muito pequeno Era um lugar muito pequeno Aí fui para casa De uma pessoa Essa pessoa também Não tinha as coisas direito Eu não comia direito Não conseguia sair de lá Para vir para a rodoviária Pegar o ônibus Para você desmaiar De fome De fome Porque eu não comia Aí quando eu desmaiei Para a rodoviária A polícia me pegou Me levou para um lugar Uma casa Onde era a casa Das prostitutas E eu fiquei lá E elas me deram Leite E um pastel Aqui me fortificou um pouco Eu vim para a rodoviária E peguei o ônibus Andei Andei No estado de chão Até chegar lá Num lugar Que ia sair do ônibus Para minha casa Eu tinha que andar Três quilômetros Dentro da mata Eu comecei a desmaiar Porque eu não vou entrar Para ir em pé O marido me deixou Deitado no meio da mata Pegou o menino Levou em casa Voltou e me buscou Chegou na casa Passou O que tinha lá para comer? Arroz Passou Somente arroz Não tinha café da manhã Não tinha um pão Não tinha nada 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 Ali foi sofrer Que interessante Ali foi sofrer Aí fui ficando doente Ficando doente Porque A gente estava Mamentando o menino O menino foi só crescendo Pesava quase cinco quilos Que coisa mais linda Esse mais velho Era aquele menino Bonito Aquela pele limpinha E eu dei uma Tipo a energia Dos pés na cabeça Meu cabelão Tinha um cabelão E o cabelo grudava Tudo assim na cabeça E aquele coçava 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 Que eu tinha energia do lugar Coçava 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 Que virou moscada Por o corpo inteiro Madrinha Madrinha Trinta e dois Dois e três quilos Vixe Era mesmo Só pesava isso Só isso Madrinha De tanto Passava Não tinha nada Para comer Naquele lugar Meu Deus do céu Para completar Toda a desgrameira Meu marido Com trombose Numa das pernas E aquele menino Foi crescendo Foi crescendo Que aquele menino Bonito E eu Só emagrecendo Doente Aí por resto O estômago Não aceitava mais nada Aí eu comecei Me deu tipo Não sei como é Que eles falam No Brasil Amarelão Eu comia somente Arroz cru Eu me ensino E desfio Comer arroz cru Eu passei Seis meses Não tinha café Não tinha açúcar Eu levantava E me ensino Sabe o que eu comia? Goiaba De dieta E as guardas Eita Deus De dieta Aí passou Essa gravidez Passou o meu mentinho Eu mudei de lá Para a cidade Eu comecei Melhori um pouco Comecei a trabalhar A Maria começou a trabalhar E tinha o menos a comida Engravidei de novo Mas a minha saúde Não estava boa Porque eu não tive E eu não tive E eu engravidei de novo Aí mudei para a roça De novo Outra miséria Onde tinha uma cama Um fogão de lenha E uma pia de café Do outro lado Do como que eu morava E grava de nove meses Ganhei meu menino Dentro desse conto Porque não tinha roupa Não tinha dinheiro Não tinha nada Foi para o hospital Ganhei meu menino lá Ganhei meu menino de manhã A oito horas Eu estava fazendo serviço E falta necessidade Necessidade de novo Sem essa coisa de comer Sem nada Meu menino tinha um ano Eu vi que dei do outro Mudei um ponto Em um lugar mais difícil ainda Muito mais difícil Eu não via nem gente A gente não via nem gente A gente não via nem gente Naquele lugar Aí quando um dia Eu comecei a passar mal Paguei um menino Fui para o hospital Aí eu fui para o hospital A gente tinha que andar Uns seis, sete quilômetros De a pé E eu carregando o menino Meu marido carregando o outro De a doida Aí carregando o três O três Que era o caçula Fui para o hospital Para ganhar o outro Voltei para cá De novo Não tinha comida Só tinha banana frita Com café Que luta E passei por tudo E passei por tudo isso Aí meus meninos Só cresceram mais Aí que eu mudei Para a rua de novo Fui trabalhar Mas foi essa luta Essa luta foi Quase os 15 anos Da minha vida Nada dava certo Marilson Aí você Você passou por essa luta Toda Mas Quando você chegou Nos Estados Unidos Você foi trabalhar Na cozinha de restaurante Foi assim que você fez? Quando eu cheguei aqui Eu fui trabalhar Num restaurante Que chama aqui De break fest Café da manhã Sim Primeiro que eu fiz Que eu tive aqui Eu fui uns três anos De restaurante Era café da manhã Aí eu trabalhava Das cinco da manhã Às três, quatro da tarde Aí Porque no Brasil Depois que eu Que eu melhorei Que eu fui morar Na cidade maior Eu fui ser cozinheira De restaurante E as coisas Fui melhorando Porque eu fui Cozinheira e restaurante Eu aprendi Com o Zé no Brasil Mas chegou aqui Eu não fui trabalhar De cozinheira Porque eu não falo inglês Então eu fui trabalhar Estava vazio Fazer preparação Fui fazer café da manhã Aí depois Fui trabalhar Nesse restaurante Eu trabalho até hoje Mas isso Eu fiz limpeza De stop shop Que é no mercado Eu trabalhei Vários serviços aqui Vários serviços Vários limpeza De restaurante Ainda faço Até hoje É Aí você Olha só Só para servir de exemplo Para as mulheres Que porque assim O que é que acontece A irmã que participou agora Ela está Ela está No estado de depressão Muito profundo Por causa Desse 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 abandono Do marido É Dessa situação Só que você Conseguiu Superar E conseguiu Vencer Conseguiu Comprar bens No Brasil Botar a sua família Para trabalhar Para você Né E assim O que você diria Para ela Ela está dizendo Que quer mudar De cidade Que quer vir Para Mossoró Quer ficar Aqui Perto da irmã Dela E As mulheres Olha Marilza São muitas Não são poucas Não São muitas Mulheres Passando por esse processo Não Só que o senhor sabe Isso que o senhor não sabe É Pronto Olha agora Minha irmã Aqui A Zilmanete Está dizendo Eu também Pastor É A gente Tem coisa Que a gente pede A Deus Mas não é Não é Uma coisa boa Para a gente E as vezes Insiste mais Com Deus Deus acaba dando É que a gente Acaba pagando preço Então Não insistir com Deus Entregar na mão de Deus E confiar Porque Sofrimento Passa Ele demora Mas ele passa Depois ela não vai querer Nem saber dele Ela que não vai querer ele Ela que não vai querer ele Porque isso passa Isso que a gente acha Que é amor É uma obsessão É uma coisa assim Isso não é amor Amor não faz A gente sofrer desse jeito Isso não pode ser amor Porque um amor Fazer a gente sofrer desse jeito A gente não quer perder Pastor Hoje eu entendo O que é que eu passo Aquilo que eu sentia Porque ele não era amor Não É porque eu não queria perder É porque eu não queria Sentir desprezada É porque eu não queria Sentir pior Do que as outras É É que a gente sente pior A gente sente diminuída E é o que a gente não quer A gente não quer perder Para ninguém Mas depois Que a gente Conhece Deus Que a gente vai começar A ver como é Que as coisas é A gente mesmo Não quer aquela pessoa Porque ninguém Que é uma pessoa Que com raiva na gente Faz isso um tempo Ninguém faz Ninguém quer Marisa Deixa eu te fazer Só uma pergunta aqui Que eu acho que os ouvintes Que estão acompanhando Nós estamos aqui Com poucas pessoas No Face Mas no Youtube Nós temos mais de 360 pessoas E no aplicativo da rádio São milhares O seu marido Quando ficou sabendo Que você estava Nos Estados Unidos E que agora Já começava a comprar As coisas no Brasil Em algum momento Ele tentou voltar para você Ou entrou em contato Tentou se aproximar Ou não Ele se morreu? É Ele é Ele é Ele é filho de inteligão Então ele tinha Ele tinha direito No visto Quem é filho de inteligão Até uma certa Uma certa Até a quarta geração Está com direito No visto Ele preparou os papéis Tudinho para vir para cá Mas Deus não permitiu Sim, ele queria ir para perto de você Queria Ele levou os documentos Tudinho para ver se conseguiu O visto como Filho de inteligão Que interessante Ele levou os documentos Tudinho Ele queria ir para perto de você E Deus não deixou Deus não deixou Porque não era Realmente não era de Deus Não era Eita Jesus Nem tudo que a gente pede Que a gente se guiasse Não, Deus vai fazer O que eu estou pedindo Se Deus não fizer Fique quietinho E agradeça a Deus Porque algo de errado tem É verdade É verdade Porque se a gente está chorando Estão implorando a Deus E Deus não tiver Misericórdia de entregar Porque não é para entregar Porque não é para entregar É verdade Depois Eu fui entender isso Depois que morreu Né, pastor Mas aí eu queria Porque queria Porque queria Porque queria Bom menino Eu queria Porque queria Olha o que tinha acontecido Com ele Porque Deus não permitiu Ele preparou os documentos Para vir E falar para todo mundo Que vinha Para a gente Que eu conheci Ele que vinha Para cá Ele quis muito vir Mas Deus não permitiu mais Mas quando ele Saiu para ir Para ir Quando ele saiu Para ir para os Estados Unidos O seu coração Chegou a se alegrar E disse Agora ele volta Para mim Pastor Dessas alturas Eu parecia Que eu gostava dele Mas já não estava mais Assim Querendo mais Eu achava Que já tinha acontecido Muita coisa A volta Já não ia ser Uma coisa assim Não tinha mais confiança Eu já não estava feliz Mais se ele viesse Eu pensava assim Mas não vai ser uma coisa Não vou ser feliz Porque Não ia ter confiança mais Verdade Eu não estava mais Assim mais não Eu parecia Que eu ainda gostava Aí hoje Assim Depois de muitas experiências Depois de muito orar Deus tem me Transformado bastante Aí eu vejo Que eu sentia por ele Que não era amor Que não era amor Eu acho que o amor É diferente Daquilo lá É É muito diferente Porque uma pessoa Que maltrata a gente Que briga Que humilha Que fala palavras Que a gente não gosta Troca por outra pessoa Fala na casa A gente não gosta da gente Como é que vai amar Uma pessoa dessa Como de uma marca Isso não é amor É Amor quando é pisado Ela acaba É Amor Amor que não cuida Amor que não se preocupa Quer dizer Que abandona Que amor é esse Então Quanto mais Já notou Que aconteceu comigo Acontece com muitas Muitas Irmãs Que ligam Falando sobre isso aí Que parecem Quanto mais o homem Está lá com o outro Está pisando Está pisando As casas não veem A vida dela Veem a vida do homem E querem viver a vida dele O homem está lá Com a tua mulher Está seguindo Está vendo Como está falando Vê o que a mulher Está falando Vê o que está dando certo Aí faz cuidar da vida Dessa Mas cuidar da vida dele Aí a pessoa não deve Fica alimentando Aquilo ali Que não é amor Aquele sentimento Vira ódio Ela já não quer por amor Ela já quer por desaforo Não é por amor Porque aí que começa Um dia eu escutei Uma lá do ar Falando com o tio Eu pensei Como que essa mulher Não é amor Que já tinha mais de 5 anos E ela ainda Passava vivendo A vida do homem Porque tudo que ele fazia Ela sabia Queria saber Tudo que estava Com mais 50 mulheres Ela queria saber O que a outra mulher Falou Ela queria saber Separava do junto Ela queria saber Ela não estava vivendo A vida dela Ela estava vivendo A vida dele É verdade Isso aí não é amor Isso aí não é amor Isso aí O amor Quando a gente Parece que gosta De mais Na pessoa Faz que se transforme Em ódio Talvez se essa pessoa Até voltar para a gente E começa a ler Em vez de amar E dar carinho Que a pessoa A gente começa A maltratar Porque fica as magas Do passado Fica alimentando Mága do passado É verdade A irmã A pessoa A maltratar Não tem jeito Jamais É A ingratidão Perde a afeição Né? É A irmã 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 Marilza Ajuda muito As mulheres Que estão passando Pelo processo De problemas Na vida sentimental E é verdade As vezes Que você participou Aqui Da 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 programação As mulheres Comentaram isso Que o seu testemunho Ajudou muito A elas Né? Porque as vezes As mulheres Abandonadas Fica tão triste Marilza Que as vezes Elas acham Que não vão Conseguir vencer Mas eu pensava isso Eu pensava assim Se não fosse Os três filhos pequenos Que eu tenho Que precisam Ninguém Eu não queria Mais viver Mas não passei Estou vivendo E hoje Se fosse me escolher Eu não queria Que não mais Hoje eu vejo Todos os defeitos Dele Que ele tinha Hoje eu vejo Tanto que ele Amelhava Aquele tempo Eu não via Eu não via Por isso que eu falava Para o senhor Isso é um Um amor Não é um amor Não é coisa de Deus Isso é um amor de abólico Isso é uma coisa assim Que cega a gente Cega Você não vê defeito Está lá com a tua mulher Você não está nem ali Você quer Você quer Você quer Isso não é uma coisa O amor não é assim O amor não é assim Eu quero que não é assim O homem está lá com a tua mulher O homem já está feliz A gente é de cuidar da vida A gente Seguir outro caminho Tentar ser feliz Fica procurando Viver a vida daquela pessoa Saber o que está fazendo Onde está andando Isso não é vida Isso não é amor Não pode ser amor E isso passa Não precisa pensar que A gente morre Que não morre não Passa E depois que passar Que clarear a mente Da linha Deu o tanto de burrada Que a gente faz Querer uma pessoa Que somente se maltratou Depois que a pessoa Volta Você começa a sonhar Com essa pessoa E começa a lembrar Começa a lembrar Ele falou isso comigo Ele fez isso comigo Você não é feliz não Não é? Não é? Porque ninguém esquece Do passado não Quem pode calar Mas esquecer não É verdade Não esquece A gente cala Né? A gente não fala naquilo Imagina Não esquece Por dentro da gente Que está lendo moendo Quem pode perdoar Mas esquecer não Não esquece E reserva lá no cantinho Se facilitar Qualquer hora A gente tira de lá E fala Né? Então não é feliz É verdade E uma pessoa Que já foi Quando ele volta Você pensa Que qualquer hora Ele pode ir Você vê desconfiado Você não vê tranquilo Você não relaxa Você não vê feliz Você vê Se preocupar Qualquer hora Ele vai de novo Amém Marisa Que hora é aí Agora nos Estados Unidos Que hora é aí? 11h10 11h10 Aí é mais cedo Aqui é uma hora Adiantada aí, né? É É uma hora Aí já é meia-noite 10h E como é que está O posto de gasolina lá? Está só abastecendo lá? Está lá só abastecendo Mas essa greve Essa greve Ficou sem gasolina Essa greve Deu um bate danado É No Brasil todo Ficou sem gasolina E agora voltou A gasolina muito cara Está muito cara Eita Deus É verdade Está desse jeito Marisa Essas altas Toda semana Sobem uma, duas, três vezes É terrível Está subindo demais 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 Agora Depois dessa greve Deu uma paradinha E dizem Está subindo-se Todo dia Lá na base Não Mas baratear Não barateou nada Nem o disco Baratear Na base Não barateou nada Abaixou nada Mariluza Muito combustível Se fosse uma coisa Que acabasse Deus já tinha preparado Outra coisa Para as pessoas Sobreviver Nunca falta Mariluza Diz que aí Nos Estados Unidos 30% da frota De carro Fabricada nos Estados Unidos Hoje É elétrico São carros São carros elétricos Tem menina elétrica Mas ainda queima Muita gasolina E aqui É muito mais caro Que no Brasil Que é um carro Por pessoa Aí todo mundo Tem carro Né Mariluza Todo mundo tem carro Aqui fez Acho que os americanos Com 16 anos Já tem carros Não é igual aqui no Brasil Que todo mundo tem carro Não Quando não tem carro De quatro pneus Tem um carro de mão Para limpar o quintal Né Não é igual aqui não Mas aqui Não tem Mas aqui Se tiver carro Como é que trabalha Não tem que trabalhar É Mas gasolina aqui Não é caro E vai no Brasil não É barata A gasolina aí A gasolina aqui é barata A gasolina aqui é bem mais barata Aqui a gente vai trabalhar Todo dia de carro A gente não sente Mas no Brasil Não dá nem para ir trabalhar Todo dia de carro É verdade É O Brasil é muito mais difícil Só que a gente bebe aqui É muito mais fácil Mas a gente quer ir embora Pastor Eu não sei porquê Mas não vem agora não Vem agora não Que o Brasil está numa crise Minha irmã Que só Jesus na causa Eu vou falar com o senhor E não vai passar Assim um dia para a noite Essa crise Mariluza Quantos anos você tem hoje Desculpa a pergunta Quantos anos você tem hoje Quantos anos você tem hoje Quantos anos de dez Eu sou novinha Pastor Hã? Eu sou novinha Eu só tenho cinquenta Pois é Você é jovem ainda Dá para trabalhar aí mais uns anos Para acabar de reforçar o pé de meia Enquanto passa essa crise aqui Porque está difícil Não, eu vou esperar Passar essa crise Essa crise aí Está um negócio Está um negócio doido E eu não estou vendo Saída para ela tão cedo não Está com tendência De piorar Ao invés de melhorar É Está um negócio Está um negócio Eu não vou esperar Agora eu vou esperar Porque não dá para ir embora Não É Será que eu vou por aqui Uns dias Deus provará o dia de eu ir embora Não estou esperando em Deus Minha ida ir embora Eu até planejei várias vezes Mas estou esperando em Deus Esperei Deve vir para cá Então Esperar para ir para lá É Pois está querida Deus abençoe Muito obrigado Pela ajuda que você mandou Pelo dismo Vou continuar orando por você Eu oro por você E às vezes não me lembro o nome Porque eu oro por todas as pessoas Que têm nos ajudado Têm mantido esse ministério caminhando Eu falo em Deus Deus sabe Se eu lembro de todo mundo Já orou para todo mundo Está bom É E assim Eu louvo a Deus Porque você surgiu aqui na rádio Que veio trazer uma injeção de ânimo Na vida de muitas mulheres Eu ouvi muitos comentários de mulheres Dizendo Eu aprendi muito com a irmã Marius Aprendi muito com o exemplo de vida Que ela se tornou Com a coragem dela Para enfrentar a vida Porque realmente é muita coragem mesmo Porque se a gente não enfrentar Se a gente ficar esperando Ninguém enfrenta por a gente E a gente acaba A gente acaba morrendo E anda a hora E morrendo a hora É verdade Porque a gente vai morrendo por dentro A gente vai morrendo por dentro Por isso que a gente tem que Porque a gente começa a trabalhar Quando a gente está daqui Começa com um fone na cabeça A gente vai vencer Mas com o objetivo Quando eu pensava Meu Deus Eu não posso deixar meus filhos Passar para mim Que eu passei Meus filhos Eu não quero que faça Meus netos Eu não quero que faça fome Eu quero que meus filhos Tenham onde morar Tenham uma casa para morar Porque eu nunca tive vontade Nunca morei em uma casa minha Eu pensei assim Eu pensava assim Mas eu tenho que vencer Pelos meus filhos Então a gente tem que ter Objetivo Se você tiver objetivo Você levanta todo dia Mas não Eu tenho objetivo a cumprir Você tem ânimo Porque eu lutei Com todas as minhas forças Pelos meus filhos Para não deixar meus filhos Passar pelo menos Que eu passei E fala com eles Vocês não casam Onde vocês estão Menos de morar Porque Tem nada mais difícil Viver mudando Porque eu mudei demais Minha vida Mudar para lá Mudar para cá Pagando aluguel Bora lá Casinha Morar em barraco Barraco de prático Bora em casa de lascão O que é casa de lascão? A casa de tampar Taboio por cima Secado com a cima Porque do jeito que via A gente via Não tinha luz Delecionada não Do lado de dentro Ia via a lua lá fora Eu não tinha luz Que meus filhos Casam E vai via a minha vida Que eu vivi Quando eu casei Então por isso Eu lutei Com todas as minhas forças Para não deixar isso Passar por isso Então quando eu falo Com o objetivo Vontade Vencer Essas outras coisas Vai ficando pequena Né? Vai ficando pequena Você começa a pensar Nas coisas boas As coisas ruins Vai ficando para trás Você pode sofrer um pouco É verdade Você entrava dentro do quarto Começava a pensar Mas está em depressão Eu nunca dei depressão Eu nunca dei depressão não Porque eu não dei tempo Para depressão Eu não dei tempo Você não tinha tempo Para depressão não Tinha não O tempo que você tinha Era só pensando em vencer Pensava em vencer Eu pensava assim Meus filhos Não vai passar Para o que eu passei não Não pode Eu ficava arrumando um jeito De eu vencer Mas lá em Rondona Eu não achei Lá não tinha jeito Mas eu orava a Deus Mas Deus tem lá saída Eu pensava Mas Deus tem lá saída Não sei de que jeito Mas Deus tem lá saída Foi até que eu nem sabia Que se meu irmão morar Nos Estados Unidos De repente ele me ligou E com o jeito Eu vim para cá Porque Deus arranja um jeito É Deus move montanha E move gente De tudo quanto é lado Mas se ele prometeu Uma coisa ele cumpre Ele cumpre Ele prometeu mudar A minha vida Aleluia Glória a Deus É Deus falou Se for uma pessoa de Deus Uma mulher Um homem de Deus Que falou Passa 20 anos Tem promessas Que Deus fez na minha vida E foi pessoas de Deus Que falou Está se cumprindo agora Já faz mais de 20 anos Já faz mais de 20 anos Mas sabe por que As pessoas Se animam Quando as pessoas Recebem uma profecia Que é de Deus Da boca de uma pessoa De Deus E as vezes Chega no meio Do que a merda Existe Porque quando a gente Começa a lutar Para Deus mudar A vida da gente Que Deus Faz a promessa Na vida da gente Meu Deus Luta o inimigo Luta pareado Com a gente ali Para derrubar a gente Luta pareado A minha luta Não foi contra a miséria Contra nada Minha luta Quanto inimigo Quanto sob natural Lutar Para mim Pôr para baixo Para mim Para mim Não ter nada Lutar de luta Até hoje Até hoje A luta é travada Não pense que a minha luta Acabou Não acabou Eu sou mais forte Hoje para lutar Contra isso Eu tenho mais experiência Mas que a luta Não acabou Porque luta Lado a lado Para te derrubar Ih Cada luta Mas cada luta Mas só que se Aí começa a luta A pessoa desanima É verdade A pessoa desanima Não é? É Mas eu não desanimei Que eu pensei Não tem como eu voltar Para trás Para trás Está pior Então é com você Para frente Não tem como eu voltar Não tinha como Então tem que ir para frente E tem que ter objetivo Se a gente não colocou Objetivo Não Eu vou vencer pelo meu filho Ou por mim mesma Não Eu sou capaz Eu não vou Eu não vou Eu não vou deixar me abater Por isso E começar por objetivo Na vida Procurar Vou procurar na igreja Procurar ter um compromisso Na igreja Um compromisso Com alguma coisa Que faz você levantar Da cama E ir Porque se você não tiver compromisso Você deve na cama Não quer levantar Não Não quer levantar Aí a depressão pega Aí a depressão pega E a pessoa não aguenta É desse jeito Eu nunca tive tempo Eu nunca tive tempo Porque eu começava Eu até começava a ficar ruim Mas olhava para os meus três filhos E eu que tinha que dar comida para eles Eu tinha que trabalhar Como é que eu ia dar depressão Como é Sem condições da depressão Então é É difícil Mas a pessoa tem que ter força Não é? Mas está bom E os filhos E os filhos Estão só de lado Estão só ouvindo o barulho Da geladeira abrindo É só saindo comida Glória a Deus A fartura é grande Não Chegar no serviço Agora Chega assim Parece que eu não estava Trabalhando no restaurante Parece que eu estava preso É até na geladeira É nesse fogão Bateram as panelas Porque eles não gostam Comida de lá É né? Aí eu achei Já cheguei a cação de comida Eles chegaram no serviço Agora Então os meninos Puxaram a você Os meninos pegam no pesado Também né Marilda? Pega Eu fiz trabalhar Passou Vai ter que trabalhar Ô Glória Trabalha Trabalha De sete da manhã Aí para um pouquinho Aí vem em casa Pega o negócio De serviço Até as duas Trabalha das sete às duas E das quatro Às onze Às vezes até meia-noite Então é dois serviços Dois restaurantes O que não falta Para eles É exemplo de vida né? Não Se eles puxarem Para o meu lado Se eles puxarem Se tiver sanguinho Da mamãe Eles vai longe Ô Glória Pois tá Marilsa Deus te abençoe querido Muito obrigado Amém Por ter falado conosco Foi muito bom Deus abençoe Amém Amém Fica na paz Querida Que exemplo de vida Hein queridos Que maravilha Você vê uma mulher Dessa falar Não é verdade? Ensinar os filhos No caminho Que devem seguir Caminho do trabalho Da honradez Olha a hora Olha a hora Que eles estão chegando Lá agora Aqui é doze E vinte Lá é onze E vinte Da noite Aqui é uma hora Adiantada de lá Eles estão chegando Agora do trabalho Lá nos Estados Unidos Quer dizer Eles tem na mãe Um exemplo de vida Cabeça Fé em Deus Grande mulher Que apesar da sua Vinte Pastor Wagner Matos Está ligando aqui Lá de Bordeaux Na França Vamos falar com ele Agora lá em Bordeaux Agora O dia está amanhecendo Lá né Deixa eu colocar o pastor No ar aqui Ver se ele atende lá Lá ele está acordando Eu acho Lá É Lá O dia está amanhecendo Lá né Será que ele já atendeu? Está ocupado Ele está em outra ligação Daqui a pouco Eu falo com ele Pastor Wagner Pastor Jorge Você me abandonou hoje? Ou está voltando do trabalho? Ele volta tarde do trabalho Pastor Jorge Lá do Rio de Janeiro Deus abençoe A vida desse grande guerreiro também Vamos ouvir mais um áudio aqui? Deixa eu parar aqui Senão vai interromper o áudio Depois eu volto aqui O Vá Crente O Vá Crente Está aí Ainda aí? Ainda está aí? Uma pessoa que tem o nome No canal de Vá Crente Pediu para mim olhar Um áudio dele Eu queria ver Que áudio é esse Para mim olhar E colocar no ar Vamos ouvir esse áudio Estou a paz Uma boa noite Boa noite querida É Eu estou aqui Pedindo O senhor me ouvir Pois não Pois Eu preciso de um De uma luz De uma De uma De uma De uma direção Certo querida Há quatro meses Meu marido saiu de casa Eu fui casada com ele Há onze anos Passamos por diversas provações E mesmo assim eu consegui superar Superei até uma traição E na Bíblia mesmo fala Que você tem o direito ao divórcio Se houver traição Mas você também tem o livre arbítrio De estar perdoando A escolha de estar Oferecendo perdão Verdade querida Na época Eu ofereci o perdão Amém E mesmo diante de todas as dificuldades Ele resolveu sair de casa Diante de tanta tristeza De tanto sofrimento Eu procurei uma igreja Uma igreja batista Irlanda Fonseca Deus abençoe querida Seu Luiz E lá eu adotei O casal de pastor Como se fossem Meus pais em oração Até porque O momento Da minha vida Que eu estava passando E Diante disso Eles oraram muito Por mim E continuam orando E eu dediquei Sabe Dediquei E todas as minhas folgas Eram para Ir adorar o Senhor Na igreja E estar procurando E Fiz vários propósitos Na madrugada De estar orando Só que Chegou num dia O pastor me entregou Uma revelação Que Deus estaria virando Uma página Na minha vida E que era para mim Acreditar E confiar E Seguir em frente Tudo bem Só que Aí veio Eu escolhi essa igreja Porque eu não conhecia Os pastores Eu não conhecia ninguém Aí veio a tona Que Eu não sei se isso importa É até por isso Que eu estou pedindo Uma orientação O pastor Já foi casado Quatro vezes E Com essa atual esposa Que ele está casado Ele agrediu ela Com várias palavras E essa semana Ele dormiu Fora de casa E a outra Uma das últimas esposas Dele Ele batia muito Nela Ele agredia ela Muito E Isso tudo Está mexendo muito Com a minha cabeça Pois eu depositei A minha vida Na mão deles Então assim Eles eram meus pais Em oração E Ele me entregou Várias revelações E agora Eu não sei Se realmente Foi usado Por Deus Ou se foi Um inimigo Usando ele Me ajuda Pastor O que eu faço Eu não Não tenho vontade Mais de ir na igreja Deles E o que eu vou fazer Amém Primeiro deixa eu te falar Um negócio É Com relação Querida A As revelações Quando a revelação Vem da parte De Deus Você pede A Deus Confirmação E Ele te dá Deus te dá Confirmação É por isso Que a palavra De Deus Diz Provai os espíritos Por que fala Espíritos Porque tem o Espírito Santo E tem os espíritos Do mal Assim como Deus usa Os seus servos O inimigo usa Os deles também Quem vive Do pecado Quem vive No engano É servo De satanás E Ele usa Os seus servos E assim Aquilo que você Pensa no seu coração No seu íntimo No seu interior Só Deus tem conhecimento Porque só Deus Tem os atributos Da onisciência Da onipresência Da onipotência Ou seja Ele está em toda parte Ele que sonda Seus pensamentos Sábado 139 Não tem onde você Se esconder de Deus Ele sabe tudo O inimigo não tem isso Graças a Deus Porque se ele tivesse O estrago era grande Mas aquilo que sai Da nossa boca Ele ouve E às vezes Usa esse desejo Do seu coração Para mandar um servo Dele vir Com uma profetada Para tirar você Do rumo De que Deus Quer que você vá Então assim Um pastor Que foi Casado quatro vezes Eu não posso dizer isso Porque eu não fui Casado quatro vezes Eu fui casado Duas vezes Me casei com a minha Primeira esposa Que após 22 anos De casamento Ela veio a falecer Eu fiquei viúvo E na tentativa De arranjar uma pessoa Para dar certo comigo Eu errei muito E me relacionei Algumas vezes E não evitei filhos E por isso Eu tenho 12 filhos Com quatro mulheres E me casei Com a minha atual esposa Jossanete Casamento que já tem Mais de 10 anos Nós temos mais de 20 anos juntos Eu vivi um tempo Com ela Amigado Junto mesmo Aí quando voltei Para Jesus Que eu estava afastado Aí eu fiz questão De consertar minha vida E me casar Porque Deus Ele faz você Voltar atrás Naquilo que você falava Eu dizia Quando eu fiquei viúvo Eu dizia Que nunca mais Uma mulher Me levaria ao altar Eu dizia Para meus filhos Eu dizia Nunca mais Eu me caso Com mulher nenhuma Mas Deus dizia Quem disse isso Foi você Chico Meus planos Para você É outro E eu fui casado Tive que casar No cartório Na igreja Tudo bonitinho Tudo certinho Né Mas eu não quero dizer Que aqueles que vivem Com suas esposas Mesmo não sendo casado Mas se eles se respeitam São casados Perante Deus Não é um papel Que o homem assina Que diz que você está Legalizado no céu Não É a presença de Deus Na sua vida Porque tem muita gente Que vive junto Amasiado Como a gente costuma dizer Mas que são muito mais felizes Do que muito casal Casado Que está dentro da igreja A sua relação com Deus Ela se estabelece Na fidelidade Se a mulher Vive com o marido E ela é fiel a ele Ela respeita ele Pode ter certeza De que ela está Casada Perante Deus Não tem dúvida disso É por isso que às vezes Eu digo que ela Tem direito De tomar santa ceia Tem direito De se batizar Tem direito De participar Dos ministérios Porque ninguém pode Tirar dela É um direito que Deus deu E não é um papel Assinado de um cartório Que vai dizer Que ela pode participar Que ela pode É um papel Que o homem assina Que vai dizer Você pode adorar a Deus Você pode tomar O corpo de Cristo Não, não é esse papel Agora Ela deve se casar Claro Ela deve se casar Para manter as coisas Tudo certinho Perante os homens Aí tudo bem Entendeu? Agora o fato De você Estou falando com ele Aqui agora Pastor Vaga Aguarde só um pouquinho Querido Hã? Depois da clínica Ah Então Pastora Fala com ele aqui Querida Já falou já? Ele está aqui no ar Ele quer falar com você No ar? Pergunta só ele Se é no ar Pergunta aí Depois você traz aqui Deixa eu só responder Essa irmã Tem a minha neguinha Que está aqui Minha esposa Está aqui comigo Ela só sobe Para dormir quando eu vou Eu disse a ela Olha Você não acompanha o pastor Não porque Passarinho que acompanha É mocego Dorme de cabeça Para baixo Glória Mas ela 20 anos Estamos juntos Mas ela Não consegue dormir Se eu não estiver Com ela no quarto Quando eu viajo É uma luta Por isso que hoje Eu viajei Hoje não Ontem Estamos no novo dia E ela foi comigo Quer participar? Pronto Está certo Então queridos O que eu estava dizendo É exatamente isso Então minha amada Agora sim Um pastor Como você estava dizendo aí Um pastor que bate na esposa Aí está difícil ele ser pastor Porque o que é ser pastor? Essa palavra pastor Vem de apacentar Mas no capítulo 21 de João Quando Deus Jesus Falando com Pedro Perguntou Tu me amas? E pela terceira vez Pedro disse Senhor te amos Te amos sim O Senhor sabe todas as coisas Jesus disse Apacenta meus cordeirinhos Apacentar é acalmar Como é que um homem Vai apacentar ovelhas Batendo na esposa dele? Que exemplo ele está dando? Se a própria palavra de Deus Diz em Efésios 5 Que o homem deve amar a sua esposa E ter zelo com ela Como Jesus tem para com a igreja Amor e zelo Como é que um pastor Vai bater na esposa? Meu Deus do céu Não consigo entender Se 1 Pedro Capítulo 3 Versículo 7 Diz que se ele Não respeitar a esposa Não honrar a esposa Como o vaso mais fraco E também herdeira do trono Da graça de Deus Ou seja Merecedora da salvação em Deus Se ele não tratar ela Com amor Com carinho Com respeito Não dá honra a sua mulher A palavra de Deus diz Que as orações dele Não sobe Não sobe Está lá Está escrito Então minha amada Eu sei que esse conflito Que você está vivendo É porque você de repente Viu um casal Orar por você E agora vê seu pastor Bater na esposa Meu Deus do céu É um cúmulo absurdo Isso acontece E é uma coisa absurda Eu acho que o pastor Aí no caso Ele está precisando Aceitar Jesus Aceitar Jesus E ter O espírito de mansidão O espírito Da temperança O espírito Do autodomínio Os frutos do Espírito Santo Especialmente o autodomínio O homem tem que ter o autodomínio Porque se ele não tiver o fruto O nono fruto do Espírito Santo Que é o fruto do autodomínio Ele é dominado pelo inimigo Infelizmente Querido pastor Wagner Matos A paz do senhor Meu amado A paz do senhor Pastor Chico Chagas E a paz do senhor A todos os ouvintes Da rádio Pão da Vida Eu estava ouvindo aqui O senhor falar Pastor O senhor é pastor E a irmã estava dizendo aqui Que ela congrega numa igreja Que agora ela está em conflito Porque O pastor da igreja dela O homem que pastoreava ela Bate na esposa Aí fica mais difícil Para ser pastoreado por alguém Que agride a sua companheira Não fica não pastor É fica praticamente impossível Porque vai totalmente contra A palavra do senhor Não é isso que a palavra nos ensina Paulo quando instruiu Timóteo O jovem Timóteo Para o cargo pastoral O chamado pastoral Na carta de 2 Timóteo capítulo 2, 24 Ele diz que o servo tem que ser Apto a ensinar Paciente E sofredor Ele declara nessa carta Que Resumindo Aquele que tem um chamado Ele tem que ter a capacidade De exercer uma liderança serva Por que uma liderança serva? Porque é uma liderança Que não manda Mas que orienta Instrui Segundo a palavra do senhor O salmista O salmista No salmo número 1 No primeiro versículo do salmo Lê esse versículo Para nós pastor Eu acordei agora Aqui na França São 5 horas e 30 minutos Eu acordei agora Eu estou dormindo 80 quilômetros de casa Estou dormindo na obra E acordei E acordei Queria participar Só tem a Bíblia no celular Aqui Nesse lugar Qual é o salmo querido? E Queria que só abrisse aí Salmo número 1 Sim O primeiro versículo do salmo Bem-aventurado o homem Que não anda segundo o conselho Dos ímpios Nem se detém no caminho Dos pecadores Nem se assenta na roda Dos escarnecedores Lê o 2 O versículo 2 Antes ele tem o seu prazer Na lei do senhor E na sua lei medita De dia e de noite O 3 Pois será como a árvore plantada Junto a corrente de águas A qual dá o seu fruto Na estação própria E cuja folha não cai E tudo quanto fizer Prosperará Olha Posso te dizer uma coisa Com toda clareza As pessoas não vão querer Ser liderada Por uma pessoa Que age segundo O conselho do ímpio Porque todos aqueles Que buscam Ser pastoreada Querem andar Segundo o conselho Daquele que nos criou Meditar na sua lei De dia e de noite Verdade Porque quem faz Esse ato De espancar a sua esposa Ou até mesmo De maltratar Ele está Agindo Não como um servo Mas agindo Como um homem do mundo Porque assim Haja um homem do mundo Mas um homem de Deus Medita na sua lei De dia e de noite E não é isso Que a lei nos ensina O próprio Jesus No seu ministério pastoral Ele nos ensinou algo Muito precioso Está lá Mateus 11 29 Aprendei de mim Que sou humilde Manso de coração Aquele que aprende com Jesus Medita na sua palavra De dia e de noite É manso e humilde de coração Ser manso É uma virtude do Espírito Santo Ser humilde É um dom É um dom de Deus Porque Jesus Ele foi humilde Mesmo sendo Deus Mesmo sendo Todo poderoso Quando nós lemos Né Quando nós lemos É Isaías 40 15 Nós podemos ver a grandeza E a soberania Do nosso Deus Esse versículo Eu guardei ele No meu coração E ele diz assim Isaías 40 15 E as nações São como a gota De um balde Como o pó miúdo Da balança E as ilhas Como um monte Pequeniníssimo Que ele transporta De um lado Para o outro Quem serve A um Deus Que tem todo o domínio Na sua mão Não age desta forma É triste A gente ouvir isso Né É triste É muito triste A gente ouvir isso Que um homem de Deus A qual Deus Comissionou Esse chamado Porque é um chamado Não tem concorrência Não tem disputa Às vezes há Em muitas igrejas Né A disputa A concorrência Porque não é o Espírito Santo Que dominou É o Espírito humano Que está imperando Naquela pessoa E ela age desta forma É triste Mas quando nós Damos espaço Para o Espírito Santo Nós temos um Deus Que criou todas as coisas Que sabe Controlar tudo Dominar tudo E sabe Nos instruir Nos guiar E essa atitude Não combina Com aquilo que Deus nos ensinou Com aquilo que Jesus nos ensinou Que aquilo que Ele nos ensinou É algo precioso Temos nós O casamento Ele pode passar por algumas dificuldades Oscilações Pode haver Algumas discussões É normal Nós não somos perfeitos Né Mas quando chega a esse ponto É porque não tem A liderança Do Espírito Santo E quando não tem a liderança Do Espírito Santo É um fracasso O Espírito humano impera E ele passa a ter comunhão Com o Espírito maligno Então Ele não tem comunhão Com o Espírito Santo Porque Quando Paulo escreve na carta Na carta aos corintios Eu não me lembro exatamente Aonde está Mas que ele diz E a mulher tem que ser submissa ao homem E o homem Amar A sua mulher Como Cristo amou a igreja O que que nós entendemos nisso A submissão da mulher Ela é voluntária Ela Ela tem o prazer De ser De ter o seu marido Como cabeça Por que? Ele lidera De uma forma Serva Como Cristo liderou a igreja Como ele lidera a igreja até hoje Então Quando nós ouvimos isso Dá muita tristeza Porque um homem de Deus Não pode agir dessa forma Não é Com agressões Com violências Mas é com instrução Com os conselhos Que nós buscamos na palavra Quando nós meditamos nela De dia e de noite Nós vamos instruir Tudo que está à nossa volta Segundo Segundo Os padrões Do Senhor Imagina se Deus O mundo Batesse Quando nós Errássemos Nós ia passar a vida inteira Apanhando Mas nós temos um Deus Que é amoroso Que É misericordioso Muitas das vezes Não falta Nos falta A presença Do Senhor Porque quando Nos falta A presença Do Senhor Nós agimos Desta forma Mas quando Temos a presença Do Senhor As pessoas Têm o prazer De estar ao nosso lado As pessoas Querem ser liderada Por nós Elas se entregam Voluntariamente Para serem lideradas Porque Porque Elas se sentem seguras Então A submissão Que a palavra ensina É uma submissão Voluntária Nós Temos o prazer De ser instruído Por aquele servo Porque aquele servo Medita Na palavra Do Senhor De dia e de noite Num Deus Que tem tudo Nas suas mãos Você imagina As nações São como a gota De um balde Coloque uma gota Na palma Da sua mão E sopre Durante dez segundos Ela vai desaparecer Imagina Então Nós podemos ver O tamanho Da soberania O tamanho Da grandeza Do nosso Deus E é esse Deus Que nós servimos É Então Hoje Nós podemos ver Que Tudo está Distorcido Sabe por que Pastor? Porque eu amo O ministério Pão da vida Eu aprendi a amar O ministério Pão da vida Amém De homens De homens do mundo Mas Seguimos o conselho Da palavra Do Senhor Que nós temos ela Como instrução Aleluia Nós temos Como ensino Nós temos ela Como edificador Das nossas vidas Verdade Então nós podemos Meditar Meditar na palavra Do Senhor De dia e de noite Porque ela vai trazer Né Uma submissão Voluntária Ela vai nos dar Uma liderança Serva Ela vai nos dar Paz Ela vai nos ensinar A ser humilde E manso De coração Muita gente Confunde as coisas É por isso que o mundo Está Na maneira que está É por isso que o homem Está perdido Né Porque o homem Ele quer ver Com a sua inteligência Com o seu intelecto Ele quer manipular As coisas A sua forma E não podemos Fazer isso Principalmente Quando se trata Da noiva do cordeiro Nós temos que É Ser uma liderança Serva Por quê? Porque A igreja É algo precioso Tem Cristo Que morreu por ela Um homem que Foi manso E humilde Ele era manso Ao ponto de Obedecer o Pai E é isso que nós Precisamos aprender O cavalo Quando é amansado Ele serve Para o trabalho Ele era a terra Ele é um transporte Ele é um aliado Do homem Que Facilita E Serve o homem Em muitas coisas É assim que Cristo nos ensinou É assim que nós Temos que ser Dominado Tomado Pelo Espírito Santo Porque quando nós Somos tomados Pelo Espírito Santo Somos instrumentos De Deus E é um instrumento Que edifica Outras vidas Que abençoa Outras vidas Né pastor Eu fico grato Porque quando eu vejo Essa rádio no ar Porque ela Tem a essência A essência Do Espírito Santo Nós buscamos Na palavra Glórias a Deus Eu acordei Nessa madrugada Aqui na França São cinco Quase seis horas Da manhã Eu acordei Para orar Para meditar E Deus falou No meu coração Liga para o seu pastor Né Que eu também Preciso depois Tratar alguns Assuntos com o senhor Alguns assuntos Concernente A obra do senhor Então É A gente sabe que O Espírito Santo Testifica E ele É Eu estou aqui Numa peça Isolada Porque A gente está numa casa Eu tenho meus Os meus companheiros De trabalho Que estão dormindo Do outro lado Então Para não acordar Ninguém Porque A jornada de trabalho É dura Também A gente tem que Respeitar O nosso semelhante Eu vim para cá Para essa peça Isolada Para Falar com o senhor Né Amém Meditar Orar E sentir um desejo No coração De ligar para o senhor Amém Então eu vejo O quanto Deus É fiel O quanto Deus É maravilhoso Né pastor Essa irmã Ela busca A presença do senhor Deus vai lhe instruir Minha amada Deus vai lhe guiar Né Não Não aceite Né É Ser pastoreada Por alguém Que não consegue Nem ser pastoreado Não está correto isso Nós não podemos Aceitar isso É contra A palavra Do senhor Né E nós precisamos Em direção Em direção Que a palavra Nos dá Nós precisamos Aprender a ser orientado A ser instruído E para ser orientado A instruído Tem que haver Meditação Tem que buscar Os conselhos Busca os conselhos Na palavra Do senhor Ele vai te instruir Vai te guiar Ele vai te dar Direção E você Vai Conseguir Né Ter A A benção Do senhor Na sua vida Porque Eu sempre falo Nós tivemos um culto Ali na Holanda Pastor em Delphi Na cidade de Delphi Eu vejo assim A Rosilene Que abriu as portas Da casa dela Não para de mim Mandar áudios Eu mando mensagem Para ela Todo dia De bom dia Estou sempre orando Pela vida deles Mas ela não para De mandar áudio Em gratidão Ela fala que A gente dormiu No soto da casa E ela fala assim Nem desmanchei o quarto Que passou aqui em casa Dois anjos Ô glória Muito gratificante isso É verdade A gente fica muito feliz Porque Isso traz 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 uma paz Né A gente sabe que A gente está nos esforçando Para cumprir o nosso O nosso chamado Isso é importante É Temos que cumprir o nosso chamado Com excelência Que aquele que nos chamou É excelente Né É um Deus maravilhoso Eu fico muito feliz Pastor Eu também E peço a Deus Que Né Nos continue Nos dando a graça Da pregação Dando a graça Né De Ter A palavra temperada Com o sol Para aquelas vidas Que eu preciso Conselho Para aquelas vidas Que precisam Né Porque nós precisamos Um dia E tivemos Né A orientação De homens de Deus Da palavra Do Senhor E louvado seja o nome Do Senhor Amém Amém Glórias a Deus Pastor Wagner Só uma orientação Lá em Delphi Onde o amado Pastor foi lá É Delphi É uma localidade próxima A Rotterdam Na Holanda Sim pastor Fica cerca de 20 quilômetros De Rotterdam E 70 quilômetros De Amsterdã Se eu não me engano Mais ou menos Isso eu estou dizendo Assim A quilometragem Eu estou dizendo Aproximadamente Né Mas é mais ou menos isso Entre 60 e 70 quilômetros De Rotterdam E 20 quilômetros 60 ou 70 quilômetros De Amsterdã E 20 quilômetros Aproximadamente Ou menos ou mais De Rotterdam A Holanda É um país pequeno Né pastor Bem pequeno Né Portugal Que é um país pequeno Também É duas vezes e meia Maior do que a Holanda E é engraçado Que a cidade de Delphi Está 6 metros Abaixo do nível do mar Né Eita É É É muito lindo É É uma cidade Bem cuidada As ruas são limpas As pessoas são muito educadas É Precisa né É Precisa da palavra do Senhor Porque E a gente quer aproveitar Pastor Porque Certamente As irmãs De Lá de Delphi De Rotterdam De Amsterdã A irmã A irmã Malu As irmãs que estiveram com o pastor lá Vão ouvir essa clínica da alma A gente quer mandar um abraço muito carinhoso para eles Para elas também Dizer que eu fiquei muito feliz quando eu vi o culto Porque me mandaram Porque me mandaram a parte do vídeo do culto E vi o momento em que Deus usou o Senhor tremendamente lá para falar o coração daquelas pessoas que ali estavam Fiquei muito feliz Porque é algo maravilhoso É A irmã Malu Eu fiquei muito feliz também de conhecer ela Né Eu vi assim que é uma pessoa que tem um coração quebrantado Uma serva do Senhor Devemos Eu adotei ela como orações Porque Deus Nos testifica Ela tem Ela Ela É algo que a gente não consegue explicar com palavras Né Mas a gente vê Que ela se abre Né Para Para a palavra do Senhor Ela As lágrimas Desceram Né Ela testemunhou Então Eu glorifico a Deus também A irmã Fábia Né E o seu marido Ela é Ela é casada com um holandês Ela é de Recife Uma mulher de Deus também Né Eu glorifico a Deus Porque Deus A gente vê que Deus vai levantando homens e mulheres Que Que são capazes, né De Ser guiado pelo Espírito Santo Porque nós temos que ter a capacidade de ser guiado pelo Espírito Santo Nós vemos que essas pessoas Tem esse dom É um dom É E eu vi também no marido dela Um holandês Que tem também um coração quebrantado Voltado para a obra do Senhor Eu Estou orando Né Queria voltar lá Agora Antes de ir para Portugal Mas a gente também tem alguns problemas Sobria Sem pulsação Aí Não Não Disseram Nós não levamos ela Chamaram o Samu E o Samu veio imediatamente E o Samu Né Olhou Vamos tentar reanimar E tentaram reanimar ela ali no lugar Ela voltou Ela ficou com a boca torta Mas Quando o Samu chegou Ele constatou também Ela está sem pulsação Nós vamos tentar reanimar ela Mas ela veio a óbito E o pastor orando E Deus ressuscitou ela Ela dá o testemunho dela Ela está muito fraca ainda Né Ela fez também o cateterismo A veia A horta Está muito debilitada Né A gente Está tentando Ajudar ela em todas as formas Né Eu e a Eliane Ontem Demos um presente a ela Que é uma máquina de lavar roupa Porque Ela Tem algumas dificuldades financeiras Né A gente está Mas ela serva de Deus Deus deu mais uma experiência A ela muito grande Isso Eu ouvi ela contar a experiência dela E ela falou assim Agora Ela tem muito medo de andar de avião Né Ela só perdi o medo Né E Deus vai me levar aí Para me pregar na pão da vida Eita Glória Glória a Deus Ela tem uma palavra abençoada É uma mulher Guerreira Lutadora Né E Eu sou grato a Deus Pela vida dela Porque É Eu Ao longo da minha caminhada Eu tive minhas dificuldades aqui Né De vão para 20 anos Que eu estou na Europa Eu até voltei Cheguei em uma época Que eu voltei para o Brasil Mas não era o projeto de Deus Hoje nós podemos compreender Né Que O projeto de Deus É perfeito e agradável E ela orou muito Pela minha vida Eu sou grato a Deus Pela vida dela Tenho orado Pela vida dela Tenho pedido que Deus Tome ela nos braços E Cura ela Pela Continuar a caminhada dela Amém Louvado é o nome do Senhor Amém Pastor Jorge O pastor Jorge Chegou agora Do trabalho E já está ouvindo aqui A clínica da alma Pastor Jorge é Glória a Deus É uma benção Estava no trabalho Ele colocou aqui Está vendo Ele sai Ele chega tarde Em casa Né Ele chega por volta Dessa uma hora Uma e meia Da madrugada Em casa É um batalhador Um guerreiro Um guerreiro É Pastor Jorge Meu grande abraço Tá Que Deus continue Abençoando a vida Do Senhor E que o Senhor Continue sendo Esse instrumento Usado por Deus Para também Abençoar nossas vidas Ele Eu Ele foi Escolhido por Deus Para também Fazer parte do Grupo Europa Para Cristo Apesar de não estar No continente europeu Né Mas Deus tocou No nosso coração E ele tem sido Uma benção Tem Tem enviado Mensagens Que edificam Isso é muito importante É Que Deus continue Abençoando a vida Do Senhor Pastor Jorge Ele está colocando aqui Ele está no ônibus Voltando para casa ainda Está no ônibus No Rio de Janeiro Lá retornando Uma hora dessa Ele deve estar passando Em cima da ponte Rio Niterói Ele passa por ela Todo dia Estamos juntos Botou ele aqui Glória Amém Glória a Deus Louvado é o nome do Senhor Amém Meu pastor A paz do Senhor A paz A paz A todos os ouvintes Da Rádio Pão da Vida Meu abraço A irmã Fátima Belém De Lisboa A Manuel Antônio O diácono Manuel Antônio A todos os ouvintes Aí Né De Lisboa E também A nossos irmãos Na Inglaterra Né A irmã Maria Que tem sido Uma benção Tem sido Um instrumento De Deus Também Usado Nas nossas vidas Também As irmãs E Holanda Todos Todos os irmãos Na Inglaterra Né E também Os irmãos Da Holanda De Delphi De todas as localidades Na Holanda E também Pela Congregação Pela Congregação Pão da Vida Em Lisboa Amém A partir do dia 25 de julho O Ir de Jesus Ir por todo o dia 25 de julho Nos abenço Nos abençoa São aqueles Aqueles que também Eu creio Eu creio que Deus Eu creio que Deus vai me dar vitória Até o dia 25 de julho Para que eu possa chegar E concluir Né Vou Vou mandar vídeos Vou mandar foto Mas a partir do momento Que eu chegar lá E começar a reconstrução Daquele local Né Já lá Já tem Já foi quebrado Foi limpo Né Agora ainda vamos É Edificar os telhados Levantar um pouquinho mais Que é pra gente Na parte Fazer um Segundo piso Para que nós possamos Ter uma sala Para as crianças Né Ter um Um local Onde Algum Algumas salas Para poder Ministrar também Para adolescentes Para jovens Né E que Deus possa nos Dar vitória Porque ali vai ser O ponto de partida Para o ministério Aqui na Europa Eu creio Com certeza Onde a palavra Vai ser ministrada Ensinada E ali eu sei Que a gente vai mandar Ministérios Missionários Para Edificar ministérios Nos quatro cantos Da Europa Eu creio nisso Amém Glória a Deus Conto Conto com a colaboração De todos Né pastor Em oração E também Em contribuição Em oferta Aqueles que puderem Eu sempre falo Né pastor A gente aprende uma coisa Né Eu sempre falo Que dê aquilo Que Deus tocar No seu coração Não dê aquilo Que vai lhe fazer falta Né Porque Deus Ele supre Ele cuida Deus é fiel Ele edifica Ele é fiel Né O importante É que A obra avança Né O ministério Seja edificado Porque O objetivo Desse ministério Não é extrair Ouro da palavra É extrair santidade Porque a santidade Nos leva Nos leva A bênção Aqui Né E nos leva A eternidade Eu sempre falo Que Que a santidade Sabedoria São aliados E quando nós temos Santidade Sabedoria A prosperidade É É uma questão De tempo É uma questão De De oportunidade Porque Deus vai dar oportunidade E você vai saber Aproveitar elas Para que Sua vida venha Prosperar Né Pode falar Pastor Se eu ia falar uma coisa Eu interrompi o senhor Desculpe Não meu amado Eu vou Eu vou Continuar falando com você Daqui a pouquinho Eu vou só trazer uma palavra Aqui rapidinha E a gente conversa Pelo menos por uns 15 minutos Tá bom querido Amém Eu peço aos irmãos Que ajude a obra Lá em Portugal Quando você ajuda A obra de Deus Pode ter certeza Deus te retribuirá Te recompensará Se tem uma coisa Que Deus ama É aquele Que oferta com alegria Que dizima com alegria Para a construção Da casa dele Ele recompensa E essa recompensa A gente vê De uma forma tremenda Na vida do centurião De Cafarnaum Um homem Que não fazia parte Do povo escolhido Mas tornou-se escolhido Quando abençoou A casa do senhor Amém Deus abençoe Deus abençoe pastor Falo já com o senhor Tá certo querido Tá bem A paz A paz Deus abençoe Queridos Eu quero trazer Uma palavra Para vocês No finalzinho Dessa clínica Da alma Estamos no novo dia Agora é uma hora Da manhã Aqui E sempre que Temos um novo dia Pela frente Venha aí com ele Os seus desafios As suas lutas E o apóstolo Paulo escrevendo Aos filipenses No capítulo 4 Versículo 8 Ele diz Finalmente Irmãos Tudo que for Verdadeiro Tudo que for Nobre Tudo que for Correto Tudo que for Puro Tudo que for Amável Tudo que for De boa fama Se houver algo De excelente Ou digno De louvor Pensem Nessas coisas O pensar negativo Não vai lhe ajudar A resolver Absolutamente Nada da sua vida Você não vai conseguir Construir nada Com pensamentos negativos A palavra de Deus Diz que o justo Viverá da fé E se ele recuar Não há alegria Na alma de Deus Por ele Jesus Cristo Diz Se peça com fé Não duvidando Porque aquele Que duvida É semelhante Às ondas Que é açoitada De um lado Para outro Está lá em Tiago capítulo 1 Salmo 103 Versículo 2 Diz Bendiga o Senhor A minha alma Não esqueça Nenhuma de suas bênçãos Não esqueça Do que Deus fez Por você no passado O Deus que operou No passado O Deus que te abençoou O Deus que Tem dado a você Vitórias É o mesmo Deus Que vai continuar Te abençoando Porque ele é fiel E não pergunte A Deus Por que você está passando Por essa luta Glorifique a ele Porque com certeza O nome dele Será glorificado Nessa batalha Nesse deserto Nessa fornalha Nessa cova dos leões Nessas muralhas Que ruirão Perante o Senhor Nosso Deus Salmo 5 Versículo 3 A palavra de Deus A palavra de Deus diz De manhã Ouves Senhor O meu clamor De manhã Te apresento A minha oração E aguardo Com esperança Esperança Não é somente esperar É ter a certeza De que o Deus Em quem você espera Vai agir ao seu favor Vai dar a você Aquilo que o seu coração Está pedindo Porque o Senhor Jesus Cristo Disse Tudo aquilo Que pedires Em meu nome Eu te darei Provérbios 21.5 Diz Os planos bem elaborados Levam a fartura Mas o apressado Sempre acaba na miséria Não tenha pressa Para ver o seu milagre Porque o inimigo Vai se aproveitar Da sua pressa Para lhe oferecer Um Ismael Quando você precisa Esperar o seu Isaac Não tenha pressa Para o cumprimento Das promessas de Deus Na sua vida Porque Deus Ele tem o tempo Dele o Kairos Para realizar os milagres Que precisa realizar Na sua vida Não se apresse Não se precipite Espere no Senhor 1 Coríntios 10.31 Apóstolo Paulo Disse assim Assim quer vocês comam Quer bebam Quer façam Qualquer outra coisa Façam tudo Para a glória de Deus Faça Para a glória de Deus Tudo na sua vida O que você está passando A luta que você está enfrentando É para a glória de Deus Uma vez Uma vez perguntaram A Jesus Cristo Este jovem cego Aleijado Quem pecou Foi ele ou seus pais E Jesus disse Necessário é que isso aconteça Para a glória de Deus Para a glória de Deus Sobre a glória de Deus Sobre a sua vida Ele estava dizendo Que o inimigo colocou Que o inimigo colocou No seu coração A desesperança Porque eu sou a esperança Do mundo A luz do mundo Eu sou a verdade O caminho e a vida E Jesus está aqui Para dizer Eu tenho vida E vida com abundância Eu tenho bênçãos Para derramar Sobre a sua vida Receba essa palavra Essa palavra Que vem do céu Que é respaldada Pela Bíblia Sagrada A palavra de Deus Eu sei Os pensamentos Que tenho a respeito De vós São pensamentos De paz E não de guerra Diz Jeremias Capítulo 29 Deus Ele sabe os pensamentos E o Senhor Diz assim Não vos lembrei Das coisas passadas Eis que faço nova Todas as coisas Esqueça as raízes De amargura Esqueça aquilo Que ficou para trás O que ficou para trás Já era Crente não vive do passado O crente só volta Ao passado Para glorificar a Deus Para mostrar A transformação Que Deus fez Na sua vida Porque a sua caminhada Com Deus É uma nova história Uma história Escrita Pelo dedo de Deus Amém queridos Receba essa palavra Do seu coração Pastor Wagner Mata Ainda está conosco Queria pedir ao amado pastor Pastor Wagner Queria que o senhor Fizesse a oração De encerramento Da clínica da alma De hoje Amém Glória a Deus Vamos orar Em nome de Jesus Né pastor Palavra abençoada Que Deus continue Usando o senhor Como um instrumento Para abençoar As nossas vidas Para que nós possamos Nos edificar Na palavra do Senhor Amém Glória a Deus Amado Deus Soberano Pai Sim Jesus Nós te glorificamos E te exaltamos Senhor E te agradecemos Pela tua palavra Senhor Porque ela É lâmpada Para os nossos pés E luz Para o nosso caminhar Eu te glorifico E te exalto Senhor Pela palavra Que a qual Tem edificado Os nossos corações Na tua presença Obrigado Senhor Eu te peço Senhor Em nome de Jesus Continua Abençoando Teu servo Senhor Continua Senhor A mão poderosa Estendida Sobre esta rádio Missionária Senhor Que leva Tua palavra Aos quatro cantos Do planeta Eu te peço Em nome de Jesus Pai Nos sustenta Na caminhada Senhor Nos dá força Em vigor Para que nós Possamos continuar Firme na tua presença Pai Cuida do nosso coração Lava o nosso coração No sangue de Jesus Para que ele possa Ser um coração Puro na sua presença Senhor Eu te peço Em nome de Jesus Que o Espírito Santo Senhor Seja o nosso guia Vinte e quatro horas Por dia Senhor Eu te peço Em nome de Jesus Pai Que ele esteja Sempre à frente E que nós Possamos estar Preparados Senhor Para receber Esse tesouro Precioso Que é o teu Santo Espírito Eu te glorifico Te exalto Te agradeço Por tudo Senhor Pai Abençoa Cada ouvinte Que está ouvindo A rádio Neste momento Abençoa Cada família Representada Senhor Dá sabedoria Todos aqueles Que te servem Senhor Para que eles Possam liderar Com Com amor Com humildade Com mansidão Eu te peço Senhor Em nome de Jesus Continua Senhor Sustentando Este programa A clínica Da alma Porque ela tem Trazido Refrigério Para todos nós É Deus Ela tem Ela tem Trazido Senhor Algo especial Da tua E é por isso Que nós estamos Aqui Para te glorificar Te exaltar E te agradecer Receba a nossa oração No seu trono Senhor Nós somos Grata a ti Por tudo É Deus Nós te glorificamos Te abençoamos Senhor Obrigado Pedindo Continue com a sua mão Estendida De poder Sobre esta rádio Louvado é o teu nome Senhor Também te pedindo Senhor Pela congregação Pão da vida Em Lisboa Senhor Que está Nascendo Que já nasceu No nosso coração Que assim o Senhor Condicionou Então eu te peço Em nome de Jesus Pai Coloca os seus anjos Acampados ali Nos dê sabedoria Para edificar Aquela casa Senhor Para que ali Venha ser Uma escola De missionários Uma escola Que é instruída Somente pela tua palavra Senhor Que é alimentada Somente Pelo teu Santo Espírito Eu te peço Em nome de Jesus Pai Que nós possamos Ser instrumento Das tuas mãos Guiado pelo teu Santo Espírito Instruído Pela tua palavra Louvado seja o teu nome Nós te agradecemos Por tudo Em nome de Jesus Amém Amém Glória a Deus Pastor Wagner Dê a benção apostólica E para os irmãos Amém Que o amor Do nosso Senhor A graça Do Senhor Jesus E as doces Consolações Do Espírito Santo Seja agora Para com todos Todos digam Amém Amém Glória a Deus Obrigado pastor Falo já com o Senhor Queridos Deus abençoe Fiquem na paz Mais tarde Estou de volta Com o estudo Do 18º dia Da nossa campanha De restituição E concuto no seu lar Com a missionária Ângela Berti Fiquem todos Na paz Do Senhor Jesus Muito obrigado Pela companhia Raninha Um grande abraço Para você Jesus é lindo Raninha Raninha está acordado Escutando a gente Eita Raninha Deus abençoe sua vida Fiquem na paz Deus abençoe sua vida Salto E aí Obrigado.